Oi, meus amores, tudo bem? É, minha gentling, aqui estamos eu, Thalita Cabral, neste canal Thalita Cabral TV, né? Porque estou aqui, ó, reivindicando o artigo 14. Quem assistiu a CPI aí? Eu assisti. Não só a CPI, né? Mas essas coisas de congresso e tal, a gente acompanha faz uns 6, 7 aninhos, né? E aí o artigo 14 é assim, tu foi citada, você pode dar a réplica, a tréplica. A quadréplica, a quintuplicissíssima, não tem problema. Fui citada? Vou ter que falar, né? Porque é aquela coisa, né, gente? Já tiraram as amarras da nossa boca, vocês acreditam? As correntes já foram quebradas, nós, mulher, que a gente é meio, né, você sabe, a gente não tá nos rolê, né? O rolê é pra, enfim, né, tem a galera aí que tá dizendo quem tem que colar, quem que não tem que colar, né? Mas, já votamos, já podemos usar calças, né? Já podemos escrever, ler. Ai que legal! Ai que da hora! Então a gente pode falar também, usar raciocínio, né? Também se defender de certos abusos que ocorrem, independente dos aspectos políticos, né? Porque são reproduções de uma ideologia que se baseia em corporativismos, certo? E também, né, em premissas falsas pra ter aí lógicas totalmente baseadas em vários nadas, geralmente, na maioria das partes. Então, como fui citada, né, como sempre aí, do nada, deve ter sido citada em outros momentos também, devo ter, né? Mas o pessoal, às vezes, não deixa o negócio público, apaga os negócios, então tá tudo certo, né não? Mas eu tava assim, eu falei, nossa gente, minha orelha tá queimando! Aí eu fui ver vermelha, porque eu sou esquerda, mano, até a orelha fica vermelha de vez em quando. Mas vamos ver então, vamos reagir a este maravilhoso vídeo, já vou pedindo pra você deixar o seu like, se inscreve. Ah, essa aqui, ó, pra quem não conhece, aqui, ó, Yansan. Yansan. Yansan, independente se é ateu ou cristão, não importa, tá, gente? É uma cultura de matriz africana, nem todo mundo conhece, né? Yansan se vestia de búfalo pra passar no meio da floresta, né? Também pra andar no meio ali daqueles homens, porque não era fácil nas épocas lá dos mitos, né? Mitologia, o pessoal conhece bastante mitologia grega, mitologia romana, geralmente não sabe quem foi nem a Hermes Trismegisto, mas enfim, né, os paladinos aí, paladinas da esquerda de verdade, né? Conheçam, conheçam a Yansan, nós somos muitas. A gente usa a capa pra o couro ficar grosso, porque senão, minha gente, vou te falar, viu? A chicotada, olha, mas vamos, vamos com muita tranquilidade, que eu sou uma pessoa serena, né? Sou uma pessoa serena, uma pessoa da paz, e vamos ver aí o que foi falado, vou ver com vocês. Deixa aquele likezinho, maroto, se inscreve se não for inscrito, se não for inscrita, mas também assim, né, gente? Pode se inscrever, mas nós tamo aí passando... Eu tava lá, é aquela coisa, né? Teve uma semana que eu fui bloqueada no Twitter pelo Janis Manuel e pela Ana Paula Henkel, no mesmo dia. Aí essa semana é a mesma coisa, eu tava lá editando vídeo dos ataques que esse canal sofreu duas vezes, né? Enfim, me chamaram de macaca, gay tem que morrer, coisas nesse nível, né? E, ao mesmo tempo, tava sendo citada aí, né, pela esquerda, mas radical e tudo mais, e é isso, e é sobre isso, né? E eu já deixo aqui um lembrete inicial. Se vocês forem responder, respondam de forma honesta. Porque, inclusive, a pessoa que vocês citam aí, professora Ana, ela passou mal. Ela passou mal. Ela teve um aumento de pressão. Porque, acreditem, as manipulações psicológicas são coisas que estão tão arraigadas na nossa sociedade que, às vezes, nem quem reproduz percebe, ou percebe e faz de propósito. Aí eu já não sei, né? Mas nós, que somos os alvos, né? Não exatamente as mulheres que, às vezes, estão aí no padrão vigente, né? Que também sentem, sim, né, os ismos da sociedade. Mas nós, mulheres que somos não brancas, mulheres gordas, as PCDs, os PCDs, os nordestinos, os nortistas, todo mundo que não tá dentro desse eixo padronizado, vigente, aceitável, preparado, de verdade, né? Tem que... a gente tá acostumado com aquela coisinha passiva-agressiva, sabe? No sentido de, olha, eu não disse isso, mas, poxa, tá gravado o que disse. Aí a gente fala de gaslight aqui no canal, a gente fala de reprodução da ideologia dominante, a gente fala de um monte de coisa, sabe por quê? Porque a gente é cancelada, entre aspas. A gente não tá. É só fazer o teste do pescoço, ó, você vira o pescoço assim, e fala, quantas talitas tem nesse rolê? Quantos PCDs tem nesse rolê? Quantos idosos, quantas pessoas de cabelo grisalho tem nesse rolê? Aí, fez o teste do pescoço, já era. Ou vai chegar na lógica da diversidade, ou na lógica da reprodução dos mesmos padrões. E isso é bem tranquilo, porque é um combate que, pelo menos aqui nesse canal, a proposta disso tem mais de dois anos. Estamos em 2022, e eu sabia, eu sabia que quando eu colocasse mulher preta, socialista e desbocada, eu ia tomar chumbo de um monte de gente, né, que prega socialismo, por exemplo. que prega o respeito, as diversidades, as massas, né? Eu sabia, porque assim, gente, é isso, né? Hipocrisia, é um bagulho que você entra na vendinha aí do bar da tua esquina, e, ó, tem um monte pra vender. Um monte. Mas, vamos ver o que que é falado, o que que não é falado, e vamos que vamos. Ai, 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 ui, ui, qualquer coisa eu saco aqui dos dados, né? Que nós temos dados também. Tem dado em casa? Temos dado, tá bom? Então, vamos lá. Logo depois da nossa... Vinheta. Não, vamos direto. Vamos direto, Brasil, vamos direto. Vamos lá, então. Puta trabalho do Vini, meu. Parabéns aí, Vini, que fez essas vinhetas aí, né? E já deixou escurecer o bagulho sobre o Crítica? Eu participei do início do grupo, né? Dessa formação, que era uma proposta inicial de horizontalidade, né? E, na reunião inicial, eu coloquei várias coisas, como, por exemplo, formatos, né? E também, como seria legal uma agenda, um cronograma de programação dos assuntos, um GT de comunicação, porque eu trabalho com social media, com conteúdos, enfim, com várias coisas. Faz alguns anos já, né? Mas, obviamente, que eu não tenho... Enfim, não sei. O pessoal não deu muito ouvido, né? O pessoal não deu muito ouvido. E aí, aquilo ali foi me dizendo o seguinte, Caraca, tô vendo aqui o que, infelizmente, eu vi já em muitas construções, né? Isso quando as ideias que são colocadas, as ideias que são colocadas, não são apropriadas e reproduzidas sem nenhum tipo de referência a quem sugeriu. Então, isso, gente, infelizmente, é o que eu mais tô acostumada. Repetindo, nunca fui padrão. Não gosto de evidência anedótica, sabe? Aquela coisa de, aí sim, se vitimizar, falar, porque eu já passei por tal coisa. Isso aqui eu não vou fazer, não. Não vou. Não vou. Não vou. Porque o que eu quero é debate de argumento. Só que será que se eu pegar esse vídeo aqui, pegar cinco segundos do vídeo, uma fala, e começar a fazer uma premissa, eu não vou estar sendo desonesta? Não sei, mas como eu entendo eticamente, né, o debate da forma mais honesta possível, eu vou pegar o vídeo integralmente e a gente vai ver o que foi colocado. Só queria fazer essa ponderação, porque, assim, parece que nunca rolou nada, né? É, enfim, meio estranho, né? Aí depois quer falar de silenciamento, de apagamento, de opressão. É muito legal, gente. Eu amo. Eu amo. E, assim, já deixando escurecido, tá? Sou cria de reality show. Reality show, bebê. Tem uma máxima que é assim. Tá tudo gravado, Brasil. Até o que é privado, às vezes, tá gravado. Vocês acreditam? É, comentários, às vezes, né, o pessoal ali soltando uns negócios que você fala, nossa senhora, gente, que que é isso? É, ucraniano falando esses bagulhos, ucranazi? Ah, não. Ah, porra, tá ali com o negocinho do comunismo? Que estranho, né? Enfim, mas cria de reality show, burra, já quero deixar aqui escurecido que eu sou burra, nunca li o Manifesto Comunista, nunca li o Capital, mas vou usar um pouquinho de cérebro que eu tenho, que é bem pouquinho mesmo, tá, gente? Bem pouquinho mesmo. Pra tentar, assim, reverenciar estas citações as quais foram feitas, né, da melhor forma que eu esteja à altura de vossas senhorias. Paralelo, beleza? Passando aqui, cá, por hoje, que só para um é, por um vídeo e tal, eu entendi um pré-vígio, e aí eu vou poder se precisar do que está acontecendo, e aí eu entendi qual foi, né, então, eu não, é, eu primeiro vou colocar onde se citado, né, o primeiro para, para deixar qual é o que é necessário, e eu vou te deixar as coisas passarem batidas. Só fazer uma pergunta, quando se fala de ser citado, seria interessante uma citação? Porque eu não sou doutora, né, gente? Eu fiz a minha licenciatura, eu sou burra, como eu disse, né, mas eu não sou doutora. Então, eu não tenho a menor ideia, assim, o que que é uma citação, por exemplo, na academia, não sei. Não sei se a citação tem que dar uma referência direta, né, a quem cita, ou se citação é meio assim, ah, citei aí, mas não falei nome, não falei nada, não, né? Porque aí eu entendo uma citação como algo personal, personalizado, direcionado, como referência, não é? Mas só para eu saber mesmo, que eu, assim, é sério, gente, me ajudem. Eu não sei o que é citação. É citação, não. Citação, mas eu vou aprender muito aqui, até o fim desse react, gente, eu vou aprender a usar meus neuroninhos, atrofiadinhos, e eu vou me tornar uma pessoa melhor, eu tenho certeza, certeza. Ah, é muito bom, mano, é muito bom, porque, tipo assim, já era um corte de uma live, pô, eu imagino, é foda, né, mano, tu ter que refutar, né, argumentar contra uma live feita, que umas lives são despirocadas, duas horas, três horas, quatro horas, enfim, nós aguenta, né, nós aguenta. Pretinha aguenta, né, pretinha aguenta. Mas, é, porra, esse corte aí tinha uns oito minutos, rapaz, mas eu entendo, mano, é, não tem nem que dar voz, né, pra que que vai dar moral pra esse povinho? Não que eu nunca te dei moral lá no meu canal, né, porque na hora que era conveniente, Oi, ai, convido o pessoal pra ir pro crítica, ai, eu jogava link lá no meu chatlin, tá tudo gravado, né, tá tudo gravado, acho que não tem necessidade de eu relembrar isso, também tivemos um papo bem bacana, né, moço? Agora sim, Necromante, você foi citado por mim, nós tivemos um papo bem bacana sobre algumas falas suas que você, tipo assim, você tinha um jeitinho meio liberal, né, meio liberal lá no biólogo Henrique, aí foi trocando ideia, foi percebendo aí que existe uma grande, né, divisão de classes, que existe oligopólio, monopólio, né, Então, assim, obviamente que eu acho que você já sabia antes, mas a minha impressão vendo foi que você foi se esquerdalizando, e muito massa isso, muito massa isso, inclusive meu canal sempre te deu espaço, né, até o momento onde eu comecei a ver algumas posturas que são as posturas que eu realmente fujo, né, porque quando começa uma lógica de vou destruir, vou esmigalhar o outro no sentido retórico, ideológico, obviamente que se vai fazer isso com o outro, em algum momento vai fazer comigo, mas assim, isso é só uma questão de lógica, né, por isso que eu tenho bastante tranquilidade quando eu faço minhas colocações, porque eu não vou gerar no outro aquilo que eu não quero que seja gerado contra mim, porque nós já temos a direita fascista pra fazer isso. Vejam os comentários dos meus shorts aqui, não shorts de usar, né, gente, pelo amor de Deus, e sim, os comentários feitos nos vídeos aqui do canal, vocês vão ver, né, o pessoal é, usa de diversas formas, mas assim, zero argumento. Então, ali no meu argumento foi falado, pra fazer assim, pra professor universitário, né, que tá no corre, essa parte, enfim, acho que vai ser ignorada, aí, né, aí tá todo mundo aparece. E o que eu falei antes é, quando o canal tá sendo atacado, meu canal tá sendo atacado, né, né, xingamentos, né, os incelzinho colando, ninguém fala nada, né, ninguém fala nada. Agora, falou de 2013, o pessoal brota. E pra fazer assim, pra professor universitário que tá no corre aí da esquerda, também. Interessante, né? Eu considero isso seletividade, mas também é coisa que eu tô super acostumada, porque nas peneirinhas, eu sempre fui aquelas, né, azul, tem uma ali, tudo mais, normal. Só que a reprodução da mesma parada de qualquer escolinha particular de merda, né, que você entra e tal, inclusive foi um desses motivos, né, esse foi um dos motivos de eu ter saído de uma escola particular. Porque por mais que eu represente aqui fisicamente um padrão, eu sou bem privilegiada, nasci numa família bem bacana, assim, no sentido financeiro, não teve dificuldades, o que não é outra, não representa o trabalho que eu faço aqui. O trabalho que eu faço aqui é exatamente pra representar as talitas que, quando colocadas, é, que não foram colocadas pra adoção, porque eu fui quando eu nasci, fui colocada pra adoção, né, então eu tive muita sorte. Inclusive, minha mãe mãe parece muito ser branquinha, assim, desai claro, né, então esse negócio de pertencimento, de identificação, de vários negócios, cara, isso é um bagulho que, se eu tivesse fazendo rolê pra buscar isso, grupinho, né, efeito manada, eu tava fudida. Então, assim, eu tô bem tranquila, fica com vontade, quer ficar fazendo essa coisa, eu já tinha dito, vamos parar com isso, não leva a lugar nenhum, porque as ideias não estão sendo debatidas. Aí o moço pega aí, dez segundos, deu, será a minha fala? Tranquilo, se pra ele isso é válido, acredito que seja, né, porque é uma pessoa da academia, eu não sei como que a academia funciona, né, dentro de uma, assim, quando você quer fazer uma refutação, ou você quer fazer uma, provar alguma coisa, enfim, né, provar alguma coisa, se você pega um recorte e parte de uma premissa seletiva. Não sei, porque como eu disse, eu sou extremamente burra, eu mal sei amarrar meus cadarços aqui. Mas, mas, eu acredito, né, que possa ser questionável esse tipo de atuação. E não foi só comigo, exatamente a pessoa que eu falei que vocês têm disponibilidade, né, e eu digo vocês, né, eu quero saber onde que eu citei o seu nome. Vai lá no vídeo, reage de novo e pega o seu nome ou o seu canal. Faz isso, faz isso, porque esse método Nando Mourez, todo mundo já conhece, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Então, assim, quando eu digo vocês têm disponibilidade, foi inclusive dessa mesma forma que este canal aqui, o qual eu estou reagindo, né, eu vou me referir ao canal, também pegou um cortezinho bem pequenininho da fala do professor, né, e fez a premissa e pronto. Agora, foda-se o antes, foda-se o depois? Será que a gente não está aqui falando entre pessoas que têm o mínimo de qualificação intelectual para poder, não sei, tirar suas próprias conclusões, né, e obviamente que fica à vontade, reage os vídeos, pega o que quiser, acho que é desnecessário, acho que depois desse vídeo aqui não tem necessidade nenhuma de resposta, mas se tiver, coloca o link ali embaixo também para o pessoal falar, pô, deixa eu ir lá ver o que essa otária está falando, né, e aí sim, tirem suas próprias conclusões. Também faz isso com o vídeo lá que no final mandou um dedo no meio para a academia, né, óbvio que não foi para a pessoa, óbvio que não, gente, onde já se viu, né, você usa um vídeo para referenciar uma discussão e no fim aquela discussão é sobre fontes, referências, né, uma lógica que pode ser ou não, enfim, a premissa foi essa destrutiva e no fim a pessoa fala assim, o canal, na verdade, aqui sua referência. E óbvio que não foi para a pessoa que ele colocou ali no vídeo inicialmente, né, óbvio que não, gente, pelo amor de Deus, né, isso seria mau caratismo puro. Foi apenas uma crítica à academia referenciando ali um canal e uma pessoa específica. Faz parte, faz parte, mas qualquer coisa põe o link ali, porque não é que o pessoal quer, sei lá, realmente analisar assim e tirar suas próprias conclusões, porque a divulgação já está sendo feita, tranquilo também, mas ninguém é obrigado a nada, tá, eu só estou falando assim de um rolê meio ético que acontece, não só aqui na internet, mas na vida real e tudo mais, né, que é a gente contar com o senso crítico, né, dos que estão ao nosso redor para que as pessoas tirem suas próprias conclusões, é o que eu faço lá no meu canal, né, o que eu faço. Inclusive teve bastante discussão, essas discussões aí de agrupamentos, de esquerda de verdade, já caiu por terra para mim quando houve alguns relatos, né, de comportamentos extremamente incoerentes em chats, né, das lives que são feitas e tudo mais. Então, para mim ali já caiu por terra, mas muita gente defende, defendeu, mas eu não sei se foi atrás, né, eu não sei. Aí é uma questão mesmo de, enfim, honestidade, né, mas vamos que vamos, gente, vamos ver qual é que é, qual é que é... Como que eu vou fazer um argumento à autoridade, sendo que nem autoridade eu sou? Me diga. Ah, me diga, como que faz? Deixa nos comentários aí, fazendo favor. Me ensina, gente, que eu quero muito, eu quero dar carteirada em todo mundo, porque assim, você não tem noção, véi, se eu conseguir fazer isso no mercado, para o segurança não andar atrás de mim, eu já estou muito feliz, na farmácia, entendeu? Inclusive eu podia ter feito isso no dia que me expulsaram de uma padaria, né, porque eu tenho esse meu jeitinho assim, né, enfim. Mas, não de falar, obviamente, eu estava só comprando um negócio e aí o moço veio e falou, ai, quem é você? O que você quer? E fechou a geladeira que eu estava pegando os negócios. Ai, parece que você está perdida. Eu falei, não, vem aqui todo dia. Resumo. Ai, o dono me expulsou, falou que eu queria procurar coisa, liguei para a polícia, na porta, os polícia, o moço me expulsou aqui, ó, da padaria, porque achou que eu queria pegar os negócios dele sem pagar? Tem que ver o que você falou para ele. Ai, gente, esse modus operandi é sensacional, né, porque assim, é tipo o Sérgio Moro, né, presunção de inocência é o cu dos outros, né, é presunção de culpa. Então, para algumas pessoas, você tem que provar a sua inocência. No caso, como eu faria um apelo à autoridade se eu não tenho doutorado, mestrado, não tenho nenhuma pós-graduação, sou porra nenhuma, nunca li o Capital, nunca li Marx, assim, eu não sei, eu não sei. Mas também, se eu ficar falando muito da minha, da minha pele vigente, da minha condição de vagina, né, provavelmente vai ser colocado como, ah, mas você está usando, ah, você está usando as questões da mulher para dizer que você, não sei o que, então, faz parte, mas vamos ver aqui o raciocínio do moço. Habla, 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 moço, habla. Ah, e tal, aí, está tudo bem, e tal, como eu falei no vídeo, né, a minha crítica é... Pode fumar? Pode, né? Sou tabagista. Não sei se pode fumar fazendo react aqui, não sei, porque às vezes... Bom, estou pedindo autorização se não puder, tá? Ah, e não vai me dar strike também, né? Por favor, né? Porque eu não vou... Por favor, não vai me dar strike, que isso aí vai ficar muito estranho, né? Tu sempre foi lá, quando teve oportunidade, foi no meu canal, já bloqueei gente por sua causa, sendo que, assim, nem era necessário, né? Porque apenas discordou de uma coisa que você falou e era um bolsonarento, assim, alienadíssimo, sabe? Extremamente alienado, né? No máximo poderíamos dizer que era uma pessoa chata, né? Mas, enfim, eu entendo ataques como esses que eu estou relatando, né? Que o canal aqui sofreu, então, quando você é retirado por conta de características físicas que você não pode mudar, né? Ou por formas de falar, né? Ou por falta de conhecimento, né? Então, isso seriam ataques, mas tem diversas formas também. Homens também sofrem muito com machismo estrutural. Homens também sofrem muito, muito, né? Com a coisa do você ter que ser másculo. A masculinidade tóxica afeta a todos. Então, eu me solidarizo com os irmãos que não as reproduzem. Graças a Jha. Pode falar de Jha também? Ou não? Não pode, né? Ah, tá. Desculpa. Foi mal. Vamos ouvir aqui o moço. A minha crítica é... Algo comportamento. É uma coisa que eu tenho aqui. Essas coisas que... Essas coisas que eu tenho aqui. Essas coisas que eu não falo nem. Eu acompanho muito tempo. E a gente quando fala, eu até poderia saber, né? Realmente é um professor, né? Porque ele... Eu tenho um professor, acho que fez isso aqui. Então, mas é isso que é o lance. Tu foi lá, pegou o vídeo do Guilherme Rolves, né? Foi o Guilherme Rolves. E fez uma premissa a partir de uma fala dele, né? Que, inclusive, assim, pelo amor de Deus, né? É... Pra que que tu vai ter um canal de pedagogia política, podemos dizer assim, né? Sem levar a questão da politização e a informação a fundo. Ou seja... Ah, a fonte é essa, a referência é essa. Tudo bem. Tudo certo. Mas... Como que tu vai pegar um negócio? Um canal sem saber quem é aquela pessoa? Ou então, qual é o conteúdo que é abordado? Ou então, vamos dizer assim, a linha lógica do que é abordado? Eu considero isso uma coisa meio impulsiva, né? E, obviamente, eu tô também a uma cota na internet, né? E, cara, isso dá muito problema. Porque, às vezes, tu vai... Sabe quem? Uma largada? Bagulho precoce. Sabe precoce assim? Ai! Não percebi. Já foi. Vira um bagulho meio assim. Então, é muito interessante. Ou que tu tivesse pego o contexto da fala toda, né? E tudo mais, que foi falado antes, depois. Inclusive, eu assisti aquela live do professor, ele disse que ia fazer um corte bem bacana do seu canal aí. Aliás, da sua pergunta, né? Que foi sobre carbono e tal. Extremamente gentil e atencioso, como sempre o é, né? Seria interessante. Porque quando a gente quer fazer uma crítica, né? Seja ela transversal, paralela, de que forma for. Minimamente, a gente tem que saber o objeto da crítica. E eu acredito que na academia seja assim também. Mas eu não sei, porque eu não... Só fiz licenciatura. Minha monografia teve que ser assim. Você tinha que... Mas eu não sei, né, gente? Eu não sei. Eu não sei como funcionam os negócios aí. Eu tô aprendendo. Talvez esse seja um método que, enfim, vai se popularizar. Ou já está se popularizando, né? Vai saber. Minhas e tal. E aí, eu... Só pra justificar, né, a questão do porquê que eu acho que eu posso falar sobre isso. Essa pessoa que assistiu aí, ela se ficou em 2002, se eu não me engano, né? Aqui pode ser só pra galera ver. Mas aí tu tá o... Calma aí. Você criticou... Você escureceu ali que não gosta de apelo à autoridade. É isso que eu entendi. Não sei. Porque, como eu disse, eu sou muito burra, mãe. Muito. Aí, eu não tenho condição alguma de fazer um apelo à autoridade contra, por exemplo, a academia, a pós-graduação e nada, porque eu só tenho a licenciatura. Só não. Que, na verdade, foi foda pra caralho. Como é que tu tá mostrando teu curricks? É isso? E aí, não é a autoridade, não? A pela autoridade? Refutando a pela autoridade? Utilizando a pela autoridade? A falácia? Sei lá. Que porra? Eu gosto dessa lógica também. Eu acho bem legal. Eu acho bem bacana. E eu estou aprendendo, hein? Eu falei? Até o fim desse react eu vou sair uma pessoa melhor. Regenerada. Menos subversiva. Intransigente, né? Intransigente. A gente tem que andar numa certa linha, gente. Saiu de uma certa linha? Imagina. Uma de homine. Entendi. Não, eu tô entendendo essa lógica. Vamos continuar que tá ficando bando. Eu dei aula pra caralho também. Óbvio que nunca me foi perguntado isso. Mas já lidei com bastante professores. Iguais a esses que você cita. Mas assim, acho que evidência anedótica, né? É sempre uma merda pra análise estatística, análise de contexto. Acredito que na academia também evidência anedótica não seja nada. Acredito que não tem como fazer uma dissertação que fala. Eu não sei, gente. Não sei os nomes. Aí tu pega lá. De acordo com o meu viver. Aí vão falar. Ih, amigo. Os pares não vão concordar com isso aí, não. Tu precisa de estatística mesmo. Você acredita? Porque assim, a vida da gente é interessante. É, né? É uma coisa, obviamente. Tem que... Agora... Estatisticamente, qual é a referência? Eu ainda não entendi a questão. É de acordo com a sua vivência? Ou de acordo com o comportamento geral? Tranquilo. De boas. Mas é importante deixar as coisas bem colocadas ali. Porque estamos falando com pessoas... Primeiro, em um ambiente virtual, né? Onde todo mundo acaba vendo... Todo mundo não. Muitas pessoas veem. Quanto mais informação correta, assertividade, melhor. E segundo, para quem não, entre aspas, reste dúvidas, né? Do apontamento. Então, é muito interessante quando for referenciar... Referenciar tanto a sua percepção individual, né? Que, enfim... Não muda nada. A minha também não muda nada na realidade. Foda-se o que eu penso, né? O importante é estatisticamente o que é colocado na materialidade das coisas. E você também ajuda a politizar, né? E aí não fica um caráter de... Putz, tá querendo gerar discórdia? Mas não que tenha ficado. Imagina, eu sei que a intenção é ótima. É só de trazer o debate da melhor forma e tudo mais. Máximo respeito. Eu fui em 25, né? Então, o professor... O professor... Eu fui em 25, né? E aí... Eu... E aí, eu... 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 O... Eu... E esse... Aqui em São Paulo, né, que é a sede onde tem aquela análise política da semana, aí eu lembro que eu falei assim pro Rui, 2015, 2016. Ô Rui, você não acha que a gente teve aí Black Panthers, né, aqui no Brasil também tivemos diversos, enfim, grupos revolucionários, né, antifascistas. Você não acha que tá na hora da gente falar do fascismo? E aí Rui Costa Pimenta arregou pra reformista aqui, pra socialzinha, democrata, petista, no sentido, não, ainda não. Aí eu saí de lá meio frustrada, eu falei, porra, mano, o fascismo tá aí. Mas é que às vezes, quando a pessoa, ou enfim, aquele círculo, né, autorreferenciado faz parte de, quer queira, quer não, grupos que não estão ali na linha de frente, né, do alvo do fascismo, demoram mais pra sentir mesmo. E aí veio a minha, o meu pensamento, evidência anedótica, obviamente, né, somente quando os fátios começarem a encher o saco dos burguês, que vão sentir o tratamento VIP, tanto dado pra periferia, como dado para nós, mulheres, né, e etc, etc, plombolas, povos originários. Quando chegar na porta do burguês, no apartamento dele, na casinha dele bonita, né, nas montanhas, aí, aí talvez o pessoal comece a perceber que a gente tá, é, no fascismo, porque, senão, não tinha que ter tido um golpe, né, e antipetismo foi um ingrediente e continua sendo essencial pro golpismo brasileiro. E, obviamente, por lógica, pro fascismo, para a ascensão fascista, teocrática, militaresca, neoliberal, que o Brasil emergiu, né, submergiu, aliás, de 2017 pra cá. 2016 já dá pra gente puxar esse fio, mas vamos pegar 2017, né, pra ninguém ficar chateado, os jornadeiros não ficarem chateados. Olha, você sabe que daria até pra dar um exemplo de gaslight aqui, porque são tantas afirmações, então começou com, assim, eu vou mostrar aqui, aí pôs meu vídeo. É, pegou 10 segundos, 15, mas de boas, eu entendo, o tempo é muito curto e, obviamente, que eu só falei aquilo, né. Ahn, aí depois falou do apelo à autoridade, aí tacou o currículo na cara, aí falou que é professor, que entende, né, quem tá falando, óbvio, ninguém está dizendo o contrário. Muito porque a crítica foi exatamente ao tratamento dado, né, e não ao que foi falado, enfim. E agora estamos falando de soberana, só pra eu entender, né, porque é blitzkrieg aí de várias fitas, né. Eu geralmente falo de vários nada, mas eu não vou falar porque ainda tá, imagina, acabou de começar o vídeo. Mas, assim, você vê que a linha argumentativa do raciocínio é uma coisa que eu preciso anotar aqui, pra poder tchu-tchu-tchu, tchu-tchu-tchu, mas minha memória é boa, minha memória é boa. Minha memória é boa, né, é boa. Quem era o secretário do Paulo Guedes? Tu fez análise? E do Temer, secretário da Fazenda lá do golpismo, do golpismo, tu fez análise? Ou já falava na esquerda, já era esquerdo-pata nessas épocas? Eu não sei. Eu sei de mim. Inclusive tá tudo gravado. Essa discussão do semipresidencialismo, né, que é, já está sendo colocada, já estamos em semipresidencialismo, como eu digo, amostra grátis, mas não vai copiar, hein, não vai copiar os termos. Qualquer coisa que você for falar, fala que fui eu que inventei, porque esse cerebrozinho adora dar apelidinho, aí depois usa apelida usado aí, não tô falando tu não, imagina, amigo. Mas, enfim, qualquer coisa, né. Então, esse semipresidencialismo, amostra grátis, está desde o dia que Ciro Nogueira e Arthur Lira simplesmente estão governando o orçamento brasileiro. São os primeiros ministros, né, mas obviamente que tu tem essa noção, né. Agora, é complicado, né, porque assim... Ai, o que dizer sobre conciliação, né, é estranho quando concilia, eu entendo. É muito contraditório, meu. Um governo que tem como premissa a reconstrução do Brasil depois de um fascismo teocrático, neoliberal, militaresco, ser eleito, né, via conciliação, obviamente, né, porque o PT nunca se propôs ao oposto. E conciliar. É algo que realmente gera bugs e bugs, né. Buggy, 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 buggy. É, o que eu tô falando é que eu disse, e quando eu falo aqui, uma das vezes, sobre essa coisa do anticomunismo, e eu já falei no programa que eu não quero pessoas que fazem uma propaganda anticomunista, eu não senti tudo isso. São críticas rasas contra o João Carvalho, que eu falei, o comunismo de... Você sabe que tem uns comunistas que foram bem criticados pelos partidos da ordem revolucionária, né, que é engraçado, partido da ordem, né, então, coloca lá, ah, é porque o fundão eleitoral ainda não chegou, porém, somos revolucionários. Faz parte, gente, imagina, incoerente é o universo. O universo é incoerente. Você sabe que alguns militantes ali, dessa galera, atacaram bastante, por exemplo, Juliana Furno, que tem, acho que, vídeo também, não sei se tem ainda no seu canal, mas tinha. Bom, não vou falar porque vai que não tem mais, né. Juliana Furno, quando disse, sou comunista e estou com Lula na época das eleições, Lehan Mirhan, também foi bastante massacrado, né. O próprio Ivan Seixas foi lá conversar com o Nildo Orix, e aquele chat tóxico, né, estilo nova resistência, com sirocratismo, sirocratas, né, turmas boas. Nossa senhora, desqualificando-se, tipo assim, ai meu, e daí que você perdeu família na ditadura? Ai, mas eu quero a revolução, bebê, não conciliou, bebê. Então é muito louco isso mesmo, cara, porque assim, tem muito comuna, eu não me indico comunista, porque eu não tenho intelectualmente essa literatura, imagino que você tenha pra estar fazendo essa colocação, né, eu particularmente tenho bastante humildade com o que eu sei e com o que eu não sei. Humildade assim, né, gente, daquele jeito, né, tô falando de argumentos, né, e não de moralismo. Mas, realmente, teve bastante comunista atacado, porque simplesmente estava aplicando ali a lógica marxista, leninista, né, e o pragmatismo dentro de um... É centralismo que fala? Acho que é, né, não sei. Tô aprendendo ainda. Mas solidariedade total aos comunas aí, né, que colocam seus pensamentos, seus raciocínios e que são colocados como Ah, você nem é esquerda de verdade. Quem é uma galerinha aí que tá colando agora, né, e que fica... Não é a galera que cola agora que fica, mas assim, tem militante que fica dando hate, né, fazendo treta, sendo motoboy de treta, não é não? Então, é bem complicado, bem desgastante, né? Inclusive, esse canal aqui, olha que engraçado. Putz, é que tu falou do Guilherme Rolves. Não falou o nome dele, né, mas, enfim, quem acompanha sabe, né? Eu conheci o canal do Guilherme Rolves. Inclusive, este canal aqui, ele foi projetado, né, você sabe disso, porque houve essa conversa lá na nossa reunião pra dar origem aí ao Crítica Transversal, né? Que nem tinha esse nome ainda. Mas, é um projeto com cronograma, com agenda, um monte de coisa. E as minhas referências lá em dezembro de 21, janeiro de 22, foram alguns canais, como, por exemplo, Luiz Diverso, Web TV Brasileira, Orochi, Barba Dialética e Professor Guilherme Rolves. Porque, através do Guilherme Rolves, eu entrei num grupo de WhatsApp, e aí o Barba Dialética, uma vez, mandou a live do Merlin, aí eu fiz um react sobre identitarismo liberal, liberal, né, liberal. E aí, acabei conhecendo Esquerda Verso, depois a professora Ana Gisele, que agora é a nossa companheira aqui, né, que, inclusive, passou mal, passou mal, depois de algumas coisas aí que foram dirigidas a ela, né, acredito que a gente vai ver mais pra frente nesse vídeo. Ela passou mal, teve um pico de pressão alta, né, então, assim, a gente tem que ter muita responsabilidade quando a gente se direciona para indivíduos, para grupos, né, para coletivos, para não atacar e se contra-argumentar. Porque o contra-argumento, ele é extremamente válido. Agora, pensar as coisas e sempre partir de uma lógica de evidência anedótica e moralista em cima de opiniões e autorreferenciada pode gerar, pode gerar dissimulações. Eu disse pode gerar. E dissimulação é uma coisa que nós, as vaginas, nascemos cansadas, porque sabemos que vai até o fim. A gente tem que vir e provar que disse o que disse e que não disse o que não disse. Que é o que é e que não é o que não, o que querem colocar como a gente, entende? E na dúvida viramos as histéricas, né, as pessoas que querem usar as coisas para poder inverter a situação. É sempre isso. Isso gera um desgaste. Eu tenho 34 anos, já estou bem desgastada com isso. Eu imagino uma pessoa que já tem os seus cabelos grisalhos, né, e que mesmo assim está na luta. Então, melhoras aí, professora Ana. Mas, é isso. Radicalhas, firme e forte, 2023. Voltaremos com tudo. Por isso que ela não vai poder fazer, inclusive, o Radicalhas da quarta-feira, dia 21 do 12 de 2022, porque foi recomendado a ela repouso e sair um pouco da internet. Mas não é de agora que está tendo tristezas em relação a alguns tipos de abordagens sendo feitas para... contra-argumentações, né? Enfim. Então, é isso. Mas tu está falando para quem? Porque tu pegou a referência do meu vídeo inicialmente. Então, é para mim? Porque se for para mim, não é você que vai falar que rolê que eu tenho que estar ou não. Não é você que vai falar. Não é você que vai falar. Sabe por quê? Porque isso eu entenderia se fosse de um direitista vagabundo, né? De um fascistinha de merda, entendeu? Eu entenderia, porque essa galera, obviamente, reproduz a ideologia opressora, né? Então, tem os mais preparados, os mais sei lá o quê, e tem o resto que, tipo assim, não colhe no meu rolê. Então, o rolê que eu não colo é o rolê da burguesia. Inclusive, eu sou de uma cidade extremamente burguesinha, merda, sabe? Aquelas de IDH alto. E eu não colo nos rolê, eu colo nos litrão, nos boteco. Pego minha cervejinha no mercado, porque eu não vou colar em rolê de playboy, ou rolê que não tem diversidade, ou rolê que não tem preto, que não tem indígena, que não tem nordestino, que não tem PCD, pessoas com deficiência. Que tudo isso é o meu rolê. É o meu rolê. Então, assim, espero realmente que não seja uma fala direcionada nem pra mim, nem para os grupos dos quais eu pertenço. Porque esses grupos morrem diariamente pra gente estar em todos os rolês. Tipo mãe de maio. Você já colou nesse rolê? Você não é mãe. Mas você pode colar nesse rolê. Não é porque não é mãe que não pode. Agora, rolê segregador? Tem isso? Tem isso? Tem que pedir autorização? Como que faz? Eu não sei. Porque eu sou livre. Olha, se liga. Nem tem corrente mais, você acredita? Agora, não sei também. O que que acontece se a gente colar no rolê? Se a gente falar... O que que acontece? Porque eu fico com receio. Eu fico com receio. Se é alguém ali de direitola e esses caras que... Ai, eu vou, eu vou... Eu tenho conhecimento aqui, não sei o que. Você vai ver. É uma coisa. Agora, qual é o lance aqui? Eu não estou entendendo. Eu realmente não estou entendendo. Cada um no seu rolê. Que rolê? O rolê é... Agora, classe trabalhadora, luta de classes. Grupos específicos sendo mortos, inclusive petistas. É rolê? Ou é a realidade se impondo? Eu não sei. Eu estou tentando aprender. Estou tentando aprender. Real. Real. O que o Guilherme colocou em um vídeo que ele colocou é essas questões. Cara, vocês foram dar um... Cara, eu só estou pedindo, eu só estou conhecendo, eu só estou ouvindo. E eu não quero que ele me diz com outros camaradas dele. Eu não quero que ele me diz que eu fortaleci esse movimento, tá? Que necessariamente se você... Eu fortaleci esse teu movimento aí. E não é porque eu não estou mais nele. Especificamente no seu canal. Que assim... O que quer dizer? Eu fortaleci em algum momento. Você falou, valeu, Thalita. Inicialmente, essa aqui é a Thalita. Ela fez parte aqui da construção inicial. Não teve isso. E também não precisa ter, não. Puts. Gente, a internet é maravilhoso porque assim... As pessoas têm autonomia. Né? Eu não gosto de tratar o meu público, ou o seu público, ou qualquer público, como imbecil útil. Como marionete. Aliás... É, marionete, né? Que aí tem que ter o senhor ou a senhora dos bonecos. Coisa que eu não me proponho. Porque aí é você achar que o outro não sabe raciocinar. Ah, ou juntar o Lé com o Cré. Então, assim... Não entendi. Continuo sem entender. Cara, tu é homem, branco. Tem seu trabalho. Não sei, assim... Se num momento você tá em uma situação de fome. Acredito que não. Então, cara... Você tem toda a condição. Você não é privado de espaços. Ou se for... Tu tem condição de olhar pra aquele espaço e falar... Se não me quer, eu não deveria tá aqui. Tem mais eu aqui? Se tiver, ok. Mas, assim... Não... Essa premissa da opressão do homem que quer falar e alguém discorda e ele se coloca como uma vítima da sociedade... Desculpa. É uma coisa meio anos 90, é isso? Ah, não dá. Aí eu vou ter que citar o Toguro, mano. Aquele maluco direitola também. Em pleno 2022, no ano da tecnologia. Porra, nós estamos discutindo agora outros negócios. Tu tá aí com o canal, né? Monetizou. Parabéns. Inclusive, divulguei bastante nas minhas lives o seu canal. Bastante. Parabéns. Agora, tu tá privado? Tu tá tendo tua autonomia de pensamento privada? É isso? Tipo, não pode falar? Tão te silenciando? Ou quando você diz não cola no rolê, você está silenciando o contraditório? Porque aí a gente tem que ser justo, né? Eu gosto de coisa justa. Meu negócio é justiça. Inclusive, podia ter feito direito, mas aí eu fiz música. É muito burra, né, mãe? Eu acho que eu posso, eu acho que a gente pode criar um ambiente aqui, realmente, que a gente se apoie. Então, quando você tem essas críticas pesadas, né? Na federânia, há um dos... Como que se faz crítica pesada a uma entidade coletiva? Diga a mim. Qual seria? Porque quando a gente aponta algo, acredito que na academia também seja assim, tu tem que apontar e referenciar. Crítica pesada é o quê? É dizer que há relatos de, sei lá, o pessoal ser um pouco leniente, assim, um pouco de boinha com comportamentos que nós, mulheres, consideramos, e homens também, tá? Vários. Elitismo, intelectual, sei lá, flerte com misoginia, por exemplo. Será que é isso? Doxing. Tu sabe o que é doxing? Deve saber, porque tá pipocando umas denúncias aí. Pessoal, vão ver aí, ó. Mas é isso, gente, que na internet a gente não pode endeusar ninguém. Nem na internet, nem na vida real, nem artista, entendeu? Eu sou do meio artístico e eu vou te falar, gente, é muito lindo o pessoal no palco. Agora, poucos e poucas que se salvam nos bastidores, no backstage. Então, eu tenho essa premissa por já ter sido bastante humilhada em algumas situações e na frente dos outros, hahaha, dá risadinha aí, né? Dá risadinha aí. Põe o chicote pra eu dançar? Que eu danço, mas sem chicote. Então, eu queria entender como que se ataca um coletivo que é gigante, que tá colocando as narrativas, né? E, inclusive, enfim, nem considera contrapontos, né? Eu não vejo muito, assim, colocamos o social-democrata aqui para um debate, ou então colocamos um marxista que apoia esse pragmatismo e está colocando aqui que a revolução é algo utópico, idealista no momento, para um debate. Eu não vi isso. Isso é atacar? O que é ataque? O que eu sofri na padaria foi um ataque sendo expulsa? Porque eu tenho cara de mendiga? Ou não? Eu não sei o que é ataque, porque, porra, é difícil. É difícil. O que é ataque, assim, foi o que aconteceu, por exemplo, com o Genivaldo, Câmara de Gás, da Polícia Federal, né? Ou o que aconteceu com o governo PT, com o Lula. O Lula foi atacado. Preso 580 dias por atos de ofício indeterminados, né? Em segunda instância, quebrando o rito da presunção de inocência, né? Então, eu entendo que isso é ataque. Ataque era quando a Dilma estava lá sendo colocada com as pernas abertas, né? Nos negócios dos carros. Inclusive, muita gente aí, inclusive os partidos, né, gente? Ai, meu Deus. Perceber. Nem fora Dilma, nem fica Dilma, fora capitalismo. Então, assim. Falou fora Dilma? Aí tu está atacando. Não só a Dilma, mas todo mundo que naquele momento falou isso é um golpe para implantarem o neoliberalismo, para acabarem com o início de soberania que esse país nunca viu antes na história. Porque a gente sabe que revolução não se faz em 13 anos de um governo conciliador, né? Não precisa ter muita inteligência e nem ter lido o Capital ou, enfim, o Manifesto Comunista é para saber isso, né? Basta colar nos rolês, né, da revolução diária real mesmo e dos grupos que estão aí. Estão aí sempre, enfim, colocando suas premissas. E protesto vai ter que ter sim, viu, gente? Vai ter que ter protesto pra caralho. Agora, existe uma diferença entre protestar... O petróleo é nosso, o petróleo é do povo, enfim, povo, né? Mas o petróleo é da população, não é gasto, é investimento. E o PT quer conciliar com o secretário, não sei o que, liberal. Vamos derrubar. Existe uma diferença, né? Então, eu também quero entender por que que meu vídeo foi referenciado, se no meu canal, a única premissa é o que podemos fazer para evitar os erros do passado. O que podemos aprender com o passado para evitar os mesmos erros. É só essa premissa, que acredito que seja a sua também, né? Porque ninguém aqui tá querendo ver o acirramento aí de toda essa situação de precarização sistêmica, né? Da superestrutura dominante, nojenta, podre, né? Que é o que a gente tá passando e o pessoal tá comendo osso aí já faz mais de três anos, né? Faz mais de três anos. Os homogêes de cita, eu não digo nada, porque ele tá aparecendo, cara. A gente fica com o dinheiro fazendo o que ele quer fazer, cara. Eu não quero saber de PT não, né? Eu não quero falar nada. Mas não importa se você quer saber de PT ou não. O PT é a barragem contra o fascismo no momento. Não importa. E digo mais, fazer análise política brasileira da conjuntura da Realpolitik, sem considerar a conjuntura Realpolitik e, enfim, o PT é capenga, né? Pra dizer o mínimo. Pra dizer o mínimo. Eu chamaria até de outras coisas, mas eu vou colocar como, enfim, capenga. Ah, porque quem, o parceiro, né? Quem é o comportamento de um trabalho de semana passada, não tem nada que eu. E eu tentei a estudar, sabe? Então, a gente não vai te rolar essas coisas. É porque eu não tenho noção das coisas que estão acontecendo. Eu quero... Mas tu que falou de rolê, você que falou, cada um no seu rolê. Aí agora você tá falando, ah, vem falar de rolê. E de petismo, aí do camarada que faleceu, que atentou contra a própria vida. Ok. Mas, e a premissa lá da questão da academia, da... Qual é a premissa aqui? É a tua vivência individual? É isso? As suas referências são a centralidade da conjuntura? Ou a gente... Ou eu posso, no caso, né? Porque referenciou o meu canal aqui, né? Ou eu posso, de fato, criticar movimentos onde eu vejo uma repetição, né? Da antipolítica. Não é nem antipolítica. Seria do antipatismo. Como foi na Lava Jato, agora e sempre? Me diga. Me diga. Porque a mídia já está fazendo isso. Eu que não vou fazer coro com a direita. Eu não vou, não fiz e não farei. Quando eu estava lá em 2013, nas manifestações, e a direita começou a colar, eu me retirei. Porque aquilo não era mais o meu rolê. Aí sim, mas não foi só eu, né? Aí não é evidência anedótica. Certo? É estatístico aquilo, né? Houve, de fato, uma cooptação. E quem não era daquele rolê, se retirou. Simples. E deu um esmerdeio e tudo mais. Isso podemos vir a discutir ou não, mas de qualquer forma, né? Aí sim, o rolê pode ser colocado de uma forma mais apropriada, né? Porque se não, mistura o rolê, que aí é a militância, que aí é a soberana, que aí é o PT, aí é o antipetismo. E assim, fala, 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 mas não estamos aprofundando em nada aí, não. Então, tá só, sabe? É isso. Pum, 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 pum. Parece assim, a coisa da manchete, mas e o texto? Que tá na reportagem. Tem que sair da manchete, né? Mas quem atua, ô cara pálida, pra falar faz isso, faz aquilo. Você sabe que isso é um comportamento extremamente incoerente com toda a luta das classes que sempre foram invisibilizadas dos grupos, né? Porque aí, tu tá falando o quê? De classe. Mas tem que envolver raça e gênero, porque é Brasil com S. Aqui a gente teve quantos anos de história de escravização? Diga a mim. Quem que é revolucionário hoje? É a soberana ou é o povo indígena, o povo quilombola que é, de fato, antissistema, né? Porque não faz o jogo e tá vivo há séculos. Séculos. E são os quais eu tento sempre referenciar e enaltecer porque eu tô no Brasil. E, 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 então, assim, desculpa, amigo, não vai pautar ninguém. E se quiser que os outros que se pautem aí, quem acha isso um tipo de postura adequada pra pessoas que se colocam como coletivistas, humanistas, né? Em prol das classes mais vulneráveis, dos grupos vulneráveis, tem que saber o seguinte. Essas pessoas sempre foram pautadas. Sempre foram invisibilizadas. Nunca tiveram voz. Então, quem tenta dar voz, vai continuar tentando. E foda-se. Não existe, é... Isso também é um pouquinho pela autoridade, né? Mas tudo bem. Mas não existe, assim, pode falar isso e não pode falar aquilo. Quem faz isso, a gente sabe quem é. São os... São aqueles que dizem o seguinte. Eu sou democrata dentro de uma democracia burguesa. E a democracia burguesa diz o seguinte. Se você for contra ela, você não é democrata. Quer dizer, muita calma. Muita calma aí. Né? Muita calma aí. Porque quando a gente reproduz uma ideologia dominante fazendo essa separação, aí tu tá o quê? Reproduzindo a mesma coisa que sempre foi. Né não? Aqui não. Aqui não. E aí esses espaços ficam sempre naqueles corporativismos, né? Porque... Não sei também, gente. Não sei se a soberana tem bastante diversidade, pluralidade, né? Enquanto há etnias, enquanto há grupos representativos, como eu vou repetir aqui. Melhoridade. Né? O pessoal que tá com os grisalhos aí. Se eles têm bastante gente que é pessoas com deficiência, se sai desse eixo sudestino, sulista, né? E tem o pessoal aí do Nordeste, inclusive referência, né? Referência aplicada na luta antifascista, né? Porque desde o golpe pra cá o fascismo lá não tá se criando não. Mesmo que dentro de uma institucionalidade burguesa fascista. Parabéns ao Nordeste. E aqui serão enaltecidos. Se esse não é o seu rolê, tá tudo certo. É o meu rolê. O meu rolê... O meu rolê é o rolê do Brasil. O seu também deveria ser. E não somos ninguém pra dizer esteja ou não esteja. Porque quem diz isso e quem disse isso eram os senhores de engenho, né? São os grandes capitalistas. Não é não? É a burguesia, né? É onde tem a entrada de serviço. Ah, me desculpa. Isso daí me lembra muito, muito essa retórica burguesa. Mas, enfim, eu entendo que sua intenção é de pacificar, né? É só paz, né? É da paz. Tu deu carteirada no começo do vídeo. Mas, assim, vamos lá. Nunca falou de ninguém. Eu comecei a achar um pouco estranho alguns comportamentos. Primeiro começou... Eu não vou ficar aqui citando nomes, né? Mas, eu lembro que teve um chat que uma pessoa discordou de você. E essa pessoa foi banida. E era uma pessoa que já frequentava aquele canal fazia muito tempo. Eu tava chegando agora. E quando eu chego num rolê, é uma coisa, inclusive, né, mano? Que você tem que saber, assim, no palácio e na cadeia, né? Tem que saber chegar e sair. Mas, também, é importante saber ficar, né? Mas, eu lembro que a pessoa foi banida após criticar, enfim, discordar, usar de ironia, né? Que eu entendo que possa vir a ser ataques aqui. Pessoas iguais a mim são atacadas de forma bem diferente. Ironia seria uma coisa que seria um sonho pra mim se meus ataques fossem apenas... Fossem dirigidos por meio de ironias apenas, né? Mas, a pessoa foi banida. Aí, eu me retirei do grupo, né? E aí, agora, estou sendo, enfim, jogada aqui dessa forma que vocês estão vendo. Aí, tu pegasse o vídeo do professor para, no fim do vídeo, né? Entendi que não foi pra ele, mostrar o dedo do meio. E aí, no meio do vídeo, tu usou o argumento do outro professor. Ok. Show. Só que esse outro professor estava lá conversando sobre Reinaldo Azevedo. E aí, no teu canal, foram feitos vários comentários sobre essa questão do Reinaldo Azevedo, que aí, parecia bastante que tu estava respondendo, ou, enfim, que tinha uma ligação com o que esse professor falou. Então, foi um que foi banido, aí teve outro que fui eu que saí, agora, aparentemente, ainda não vi, não sei se até o fim você vai falar, inclusive a Thalita fez parte aqui, muito obrigada, né? Pelo menos aquela cordialidade, até agora não vi, então, vou me incluir também. Aí, pegou o argumento do professor Guilherme, usou o argumento do Barba, né? Pra referenciar o seu raciocínio, e depois, quando o Barba estava conversando ali no canal sobre Reinaldo Azevedo e tudo mais, no seu canal vocês estavam fazendo uma live refutando o Barba, mas eu nem sei se ele sabe. Mas, assim, são algumas coisas que a gente vai vendo, assim, uma forma, né, de lidar, que eu não entendo, realmente eu não entendo, assim, né? Mas, vamos aí, vamos entender. Eu vou entender, uma hora eu vou entender, por mais burra que eu seja. Não, mas ninguém faz isso, inclusive esses canais são bem menores que, por exemplo, a Soberana. E estão servindo, né, de, enfim, ponto argumentativo pras suas questões, que, na verdade, ainda não entendi qual é a argumentação fática, né, estatística, enfim, alguma referência aí. E, repito, teve bastante comunista que, assim, nunca vai nem passar perto da Soberana, obviamente, né? Mas que não teve essa defesa, porque nem todos têm advogados militantes. E eu não tenho, por exemplo, tenho que vir aqui, ó, dar a minha carinha a tapa, correndo riscos, né? Porque, enfim, eu espero que não me dê strike, eu espero que não, é... Sabe? Traga uma lógica aí de... Ai, enfim, de hostilidade, né? E de coisas que, mano, é isso, o medo que a gente tem ao sair da rua, né? Que alguém violente o nosso ânus, né? E a nossa vagina. A gente tem esse medo desde o dia que nasce. E o medo de ter que sempre se explicar por que você tem que mostrar o seguinte. Que porra é essa que estão colocando no meu lombo, que eu nunca coloquei? Então, assim, dentro disso, aonde as coisas chegam? E qual é o real objetivo? Né? Coisas a se pensar aí, a se questionar. Porque ele não tem muito valor, ele não tem só uma récara. Não, não. E não as récara. Né? A pela autoridade. E não pergunta também o que o outro tem, né? E é isso. Aí virou um grupinho seleto. E não pode falar que é corporativismo? Eu acho corporativismo. Eu acho. Acho chato. Todo tipo de corporativismo. De broderagem. Mas, assim, por que isso, gente? Automaticamente, primeiro, exclui pessoas iguais a mim, né? E também, sempre vai manter os mesmos padrões. Num sentido da branquitude. Num sentido de, sabe? Uma elitização das coisas. Foge de uma linguagem extremamente popular. E eu vou achar chato. Eu vou falar. Eu vou falar. Oxi. Eu vou falar. Qual é o meu rolê? Qual é o rolê de vocês? Quem são vocês? Qual é a diferença entre eu e você? Qual é a diferença? Entre o pessoal, por exemplo, que cola no meu canal e a galera que cola no seu canal. Que, inclusive, você colava no meu canal. Mas parou de colar no meu canal. Enfim. Depois que eu me desliguei ali do crítica. Quem são vocês? Porque eu ouço muito isso da burguesia. E me lembra muito Casa Grande Sem Zala. Agora, eu quero entender. Quem são vocês? Quem é o rolê? Porque eu não sou uma pessoa que busca o socialismo, por exemplo. As pessoas que partem do pragmatismo são outros? Nós e vocês? Eu achava que nós e vocês era a direita, né? Os neoliberais, os fascistas, contra os interesses das classes trabalhadoras, da população mais vulnerável, dos grupos minoritários representados, né? Nas instituições, porém, às vezes majoritárias, como nós, mulheres, por exemplo, né? Por uma questão lógica, se tem mais mulher no país e não tem mulher nos corre, que estão aí querendo representar as populações, né? Eu vejo certa incoerência. Mas eu quero entender quem são vocês. Qual é a diferença? Porque isso é um bagulho que eu sempre ouvi dos, enfim, dos playboyzinhos, assim, nós, vocês, esse negócio. Eu acho isso bem tóxico, né? E bastante arrogante, porque, meu Deus, são corres diferentes, né? Você tem essa porra aqui, que é o que eu falo, né, gente? Se antes de eu ser petista já me tiravam de petista, então eu só fui lá e me filiei, né? Me filiei. Por isso que antipetismo é ingrediente essencial para o fascismo, certo? Agora, vocês é quem os petistas? Eu não entendi. Não entendo. Assim, eu não entendo enquanto esquerda, né? Se eu tivesse aqui falando com o neoliberal, com o liberal, com o fascista, talvez eu entendesse. Nós e vocês, com o ANCAP. Agora, eu não sei, eu acho que aqui a gente está falando de esquerda. Tem isso na esquerda? Porque a classe trabalhadora não sabe quem é nós. Algumas pessoas da classe trabalhadora apoiaram políticas de destruição econômica, de destruição da vida mesmo, por alienação. E essas pessoas, eu não vou dizer, fiquem no seu rolê. Muito pelo contrário. O combate, na minha proposta, é contra a alienação, é contra a reprodução da ideologia. Né? Agora, eu não sei, assim, fiquei... Não sei. A ação, o que eu tenho que lembrar das pessoas que têm a gente não respeito, não respeito, não respeito, não respeito, não, sabe? E em nenhum momento, eu fiquei comentando as discussões, e eu tenho que lembrar que as pessoas... É, na verdade, assim, é muito fácil chegar e falar em nenhum momento, né? Porque a partir do momento que você pega um vídeo, referencia um canal e, no fim, mostra o dedo do meio, eu entendo isso como farmar a treta. Farmar, fermentar a treta. Né? Ou, pelo menos, o não diálogo. Também, quando pega um vídeo meu, coloca 10 segundos e faz um argumento que parte do apelo à autoridade, sabendo que eu não sou uma pessoa que é pós-graduado, ou coisa assim, para referenciar uma questão da academia, eu também entendo isso como bastante incongruente, incoerente. Então, assim, não tem como mais, nesse mundo digital, a gente dizer que não fez algo que está gravado, né? Eu acho, é só a minha opinião. É só a minha opinião. Aí sim, opinião. É colar com a galera que pensa com o meu piso. Que pensa que na minha visão não cabece esse realismo. É, eu já não sou assim mesmo. Eu colo com muita gente que pensa diferente de mim, porque, tipo assim, temos 220 milhões, 215, né? Milhões de habitantes no país, uma alienação fudida. Estamos ainda num processo descolonial, né? Decolonial das mentes ainda, né? Porque, às vezes, o pessoal ainda prefere o chicote, né? Fica do lado do chicote, faz a função do capitão do mato. E a não ser que a pessoa seja o alienador, né? Ou seja, o filha da puta capitalista, essa pessoa está no meu corre, né? Então, realmente, aí a gente tem uma divergência bem grande. Jamais eu vou me autocentrar, exatamente pra eu não perder a perspectiva, né? A perspectiva da realidade e da diversidade que o meu querido país tem, que eu amo. Já viajei por todas as regiões brasileiras, trabalhando, né? Não teria dinheiro pra fazer isso de outra forma. E foi aí que eu percebi como o eixo sudestino e sulista é extremamente autocentrado, né? Se autorreferencia e tudo mais. E, nossa, eu quero muito quebrar isso também. Mas eu não vou conseguir, porque eu sou porra nenhuma nessa porra. E eu tenho essa consciência também. Mas, pra mim, a consciência vai ficar registrada, gravada, né? E é isso. Os prints são eternos, os vídeos são eternos, tudo é eterno. E aí, quanto mais a gente puder atrasar o lado dos fascistas e não atrasar o lado de quem está numa militância antifascista, essa é a minha premissa. E aí, esse é o meu rolê. Meu rolê é antifascista. Meu rolê é anticapitalista, só que não idealista, né? Não tem como falar, foda-se o capital, sendo que nós estamos dentro de uma periferia do capital que mal aceita uma social-democracia, vai lá e golpeia quando se fala de petróleo, quando se fala de submarino nuclear, quando se fala de uma moeda dentro do BRICS, né? Aí é foda. Ou seja, a gente tem um riso, mas vai lá dizer, cara, vocês têm uma compreensão de vocês e o meu rolê tem uma compreensão de eles. Agora, eu vou parar com isso. Sabe, eu vou parar porque, sinceramente, eu não vou no meio desse aqui. Não me vou no meio desse aqui. Repetindo, essa treta, você quando faz um vídeo terminando com o dedo do meio, você não está querendo bandeirinha de paz, né? E nem buscando diálogo. Ok? Também, quando alguém criticou você e essa pessoa foi banida por questões de, enfim, fazer ali provocações e tudo mais, né? Não vi ataques, é... Ai, porque... Sabe, ataque que você chega no juiz e é considerado ataque, assim? Injúria, calúnia, difamação? Não vi também, né? E aí foi outra treta, né? Aí também teve, recentemente, aí, direcionamentos que, enfim, bem questionáveis sobre a professora. Então, tu está em várias tretas, amigo. Inclusive, eu acho que é desnecessário isso, porque, na realidade, não existe nós e vocês. Não existe. Inclusive, sem o nós, que eu não sei se é petismo, o que que é, onde estaríamos agora? Sem os 13 anos que foram interrompidos por um golpe do PT, como estaria a sua vida? Como estaria a vida desses que você está advogando? Como estaria a situação? Como será que seria? Não sabemos, porque isso é idealismo. Idealismo não ganha pão, não põe pão na mesa, e também não vem seleção, porque a lógica burguesa democrática impõe isso, e a realidade se impera. Isso é materialismo. Então, eu estou tentando entender assim, vocês, nós, eu não gosto de separação, eu não gosto. Mas não adianta falar que é nós e vocês, e depois falar que os outros que segregam. Não adianta falar, é, fazer ali, negócio e vai, e não sei o que, e marca canal, e pipipipo, popó, e vai no chat, e não sei o que, e depois falar que não está em treta nenhuma. Né? Estou falando esse negócio aqui de memória, né? Porque, às vezes, a live é apagada, aí é difícil também. Aqui não. Aqui, tudo que eu coloco, eu deixo. Ah, se eu falei merda, daqui cinco anos, vão falar, eita, talita, sua idiota, olha o que você estava falando. E, quando eu peguei e falei, PCO merece respeito, num sentido contra o xandão, aí, né, que foi fechada as redes sociais, e tudo mais, neste sentido, PCO, é, está, é, sendo, de certa forma, perseguido, né, entre aspas, né, xandão, pelo amor de Deus, fui apagada, fui atacada, me xingaram, ah, mas o Neymar, ah, mas essa foi a premissa que eu coloquei? Então, desculpa, é desonestidade, né, então, assim, a gente tem que saber a premissa, e argumentar em cima disso, agora, doze premissas que não se tem um aprofundamento em nenhuma, né, e, sabe, depois colocar que não quer treta, mano, eu não sei o que que é isso, eu não, não sei mesmo, não sei, desconheço. Não, eu estou com a data no livro, sabe, é, eu acompanho muito o seu formato, eu sou muito, eu posso muito trabalhar, eu gosto muito do desenho, eu tenho muita forma como mulher, que isso, tem que ser necessário, de proteger, dessas coisas, as pessoas estão fazendo um rolêzinho, de boa, de boa. Tá bom, é só não ficar fazendo o rolêzinho de vocês, tendo necessidade de fazer isso que tu tá fazendo agora, entendeu? Aqui em São Paulo, nós chamamos de meter o louco, então, tu vai lá, faz um bagulho, e depois, tu fala que não fez aquele bagulho, faz parte, só que, assim, volta o vídeo, e você vai ver o que você tá falando, as incoerências, e ninguém está dizendo que, ninguém tá proibindo ninguém, gente, vocês são homens, acorda, o que que é isso? É opressão? O que que é isso? É o, é o, é o machismo inverso? É o, esquerdismo inverso? Eu não tô entendendo, vocês não tem problema nenhum, muito pelo contrário, cara, só tem internet, liga aí a câmera, agora, se os argumentos colocados forem contraditados, não confundam com ataques, né, e também, não dissimulem, não dissimulem, tentando fazer disso, um conteúdo, algo pra gerar uma treta, que depois eu falo que não é treta, entendeu? Porque a partir do momento que vocês usam referências, ou de terceiros, né, ou colocam ali, questões que envolvem, milhões de pessoas, porque a gente tá falando do Brasil, pode haver o contraditório, pelo menos isso nos rolês, é, horizontais, né, nos verticais, né, onde existe uma hierarquia bastante escrota, aí já não, né, quem pode mais, manda mais. Agora, não sei, acho que tá bem tranquilo, e caiu meu brinco aqui, tá bem tranquilo, tá bem tranquilo, ninguém tá impedindo nada de ninguém, assim como ninguém, tá impedindo, né, eu, por exemplo, em momento algum, ele falou, não reaja a esse vídeo, entendeu? Acredito que também não vai ter problema nenhum, não vai dar strike nesse vídeo, porque, é isso, vai lá, ah, falei do seu canal, citei seu canal, pô, vou lá ver o que que tá acontecendo e tal, entendeu? Faz parte, chama debate. A esquerda, porque quando a gente fala do debate amplo, aí também tem a direita, tem um monte de coisa que aí, e aí é difícil mesmo, e aí é difícil. Tipo, e esse espaço, esse final, esse espaço de acolhimento, tá? Acolhimento, tá com geralmente. Eu acho engraçado que quem fala muito de acolhimento, sou eu, no meu canal. Porque eu digo assim, a gente tem que acolher e se dar suporte, se suportar, né, e um espaço de acolhimento, ele não, ele não usa, falsas premissas, pra gerar divergências, né, e um espaço de acolhimento, quem faz o teste do pescoço, vai ver ali diversidade, porque quando a gente acolhe, a gente não seleciona, quem está em situação de vulnerabilidade, quem está em situação de aprendizagem, quem está em situação mais desenvolvida intelectualmente, é um acolhimento mesmo, que inclusive é muito replicado nas casas de cultura, nos espaços aí, por exemplo, de acolhimento de pessoas trans, que a família expulsa, ou que são violentadas, né, então existe um acolhimento sem dizer, quem é você, né, então eu passo muito respeito, ao utilizar termos, né, que historicamente aqui nesse canal, Thalita Cabral TV, são colocados com empatia aos grupos brasileiros, né, referenciados, excluídos, para contra-argumentar, e se apropriar, inclusive, obviamente que acolhimento é uma palavra que está no dicionário, agora, é, esse shadezinho, né, chama provocação, isso aí é uma técnica de manipulação, e, eu não estou entendendo, assim, aqui realmente vai ser um espaço de acolhimento, aqui realmente vai ser um espaço de acolhimento, pegou o meu vídeo inicialmente, então imagino que na lógica o meu canal não é um espaço de acolhimento, ou enfim, o rolê de vocês, que você falou, ah, vocês fiquem no seu rolê, ou o meu rolê não é de acolhimento, mas é uma fala que é bastante falada no meu canal, né, então assim, acredito que você não acompanhe meu canal, não saiba o que a gente fala, obviamente, né, mas, é, respeite os termos utilizados, porque esses termos, eles têm, eles, assim, é tanto trabalho, para esse acolhimento, né, na periferia, entendeu, nós mulheres, né, quando estamos aí em relações abusivas, né, esse acolhimento, ele não chega, dependendo, né, então acolhimento é uma coisa muito ampla, quando a gente está falando de humanismo, de coletivismo, de diversidade, né, e é esse o tom que eu dou para o meu canal, que inclusive é bastante diverso, e eu adoro, é sensacional, é sensacional. É sensacional. E eu te acolhi no meu canal, viu, eu te acolhi, eu não estou esperando, é, nenhum tipo de reconhecimento, porque como eu disse, né, gente, quando eu comecei aqui esse rolê e tal, eu já sabia que, é, os padrões, eles não, eu não estou neles, né, e os padrões geralmente são bem mais considerados do que, às vezes, as questões, é, do dia a dia, mas eu te acolhi bastante no meu canal, inclusive você chegava e ficava lá, falando, 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 foda-se a pauta que estava sendo colocada, aí começava a falar da tua vivência e tudo mais, evidência anedótica, aí tirei lá o bolsonarento, que dava conteúdo para todo mundo ali, nós ficava rindo, porque você pediu, é, entrei no crítica, fiquei divulgando, entendeu? Então, assim, sobre acolhimento, é sobre isso, aí tem que ver quem que não acolhe, quem que não reconhece, quem que não referencia, quem que, é, às vezes pode até fazer uso quando é conveniente, e quando não é, que estou se foda, te descarto, normal, faz parte, mas óbvio que não é a sua intenção, eu sei disso, às vezes não deu tempo, né, de mencionar, né, porque, da forma que tu coloca, parece que eu sou uma pessoa que, ah, viu um vídeo aqui, caiu, né, tá lá o Darwin, embaixo da macieira, é o Darwin, o moço lá da maçã, da gravidade, pum, caiu um vídeo na cabeça dele, aí ele, tive uma ideia, então só pra deixar as coisinhas, os pingos nos is, né, como diz o liberal Azevedo, que criou o programa, inclusive, né, o pessoal fala, fala do Reinaldo, mas não sabe nem que ele que criou o programa, é, os pingos nos is, mas não foi ele que criou essa expressão, essa expressão é um ditado popular, então não tô aqui, é, dando moral pra liberal Azevedo, Ai, meu Deus. Eu sei que isso faz diferença na vida das pessoas, porque quando eu disse que isso é visto na camarada, eu não tinha, então eu já conheço, e eu não encontro todos os pontos de caráter, eu não vi, eu já conheço que tinha o seu barco, que tinha essa situação, então, é... Precisou do quê? De acolhimento, de um centro de acolhimento, de um espaço coletivo de acolhimento, com questões psicológicas, eu não entendo, porque assim, vários nadas sendo colocados, vários nadas, aí tu mistura a tua vida pessoal, então, eu estou no direito de falar da sua vida pessoal? Eu, particularmente, eu trato sobre questões amplas, né, estatísticas, referenciadas, óbvio que não da minha cabeça, e sim, de pessoas que, eventualmente, até já morreram, né, pra nos dar aqui o direito de estarmos, é... fazendo essa conversa, aí sobre qualquer coisa que seja, né, então, é... a roda já foi inventada, eu só tô tentando entender a sua lógica, né, porque ela... ela começa, e aí ela foge, aí ela chega, aí ela vira a tua vivência, que não tem como ninguém saber, muito porque tu não tá perguntando também da minha vivência, né, acredito que você saiba, as questões inerentes, as mulheres, as pessoas não brancas, as pessoas, né, a questão de rejeitar, de aceitar, a solidão das mulheres pretas, a solidão das pessoas que, é... tem uma idade mais... que são mais velhas, a solidão de quem é deficiente, pessoas com deficiência, com certeza você sabe, você deve estar também referenciando tudo isso, não é só sobre você, né, porque eu não vou aqui ficar falando, meu, da minha vivência, que senão vocês vão ter que pegar um lencinho, sentar e chorar, sentar e chorar, e isso seria vitimismo, da minha parte, por mais que justificável, mas eu particularmente gosto de, enfim, argumentar sobre talitas, né, tem muitas talitas por aí, muitas anas, muitos vitins, né, tem muitos, nossa senhora, todos precisam de acolhimento. Cara, fala com o anticomunismo, deixa a galera, que quer, que quer fazer esse bolo, que quer... Não, eu também acho, anticomunismo é uma merda, por isso que, assim, eu não sei quanto tempo você está nesse rolê aí, que eu lembro, faz uns, que, uns meses, né, que você está no seu processo de radicalização, eu acho que foi no meu canal que eu falei, porra, mas tu estava defendendo o lobby, né, a legalização do lobby, regulamentação, que se foda, né, papo de liberar o maluco do caralho, né, mas, é, não, no meu rolê, anticomunismo não tem, velho, não tem, inclusive, sempre dei voz a esses comunistas que, os corporativos, né, da lógica política partidária, comunista, cagam e andam, não referenciam, não, não, não chamam para o rolê, né, é, falei bastante, depois tu vê o canal, eu sei que você não vai ver, mas dá uma olhada, meu, a gente está falando aqui de, de comuno hype, né, que é o termo que eu dou aí para o pessoal, que tem o hype, dos comunas, mas que, deshypeia quem não tem hype, né, então assim, olha que o meu negócio é dar voz para quem não tem voz, né, eu entendo que, é isso, às vezes tem gente que não precisa, né, a gente dar voz, porque está perdendo a oportunidade de dar voz para quem não tem, mas isso sim, é, entendimento individual de cada um, de proposta, com certeza, aí sim, é uma questão de evidência anedótica, mas nesse canal aqui não tem anticomunismo não, aliás, eu acho isso bem escroto, se estiver falando do, do meu canal, não sei, mas seria muito escroto da tua parte se fosse. Eu estava falando das críticas que eu queria fazer agora, se o homem, se siga o homem, de vocês, eu não vejo sentido, em atacar, quem pensa diferente, e nem achar que a gente é obrigado, a participar de uma colisão. Se eu terminar o vídeo fazendo assim, para quem ataca gente que pensa diferente, você vai entender que foi para você? Então tem que saber também que não é legal atacar, né? Desqualificar, principalmente, principalmente, quando você está, num processo, né, de, tirar os véus aí, o óculos da ideologia, né? E que, às vezes, quem, você dá referência, você usa como referência, te acolheu, quando você não era nem um pouquinho comunista, vibers, vibers, você não era nem um pouco, e eu entendo, nossa, que da hora, meu, sabe, que sejam mais espaços assim mesmo, plurais, tu quer somar? Cola para somar, agora rolê, nossa, e de vocês, isso aí, não entendi ainda, não ficou escurecido, porque aí não adianta falar isso, e falar que você é segregado, porque nos, nos espaços digitais, aonde você colou, você sempre foi muito bem acolhido, independente da bosta que você estivesse falando, eu também, nossa, o que eu já entrei no canal do irmão Merlin, e lá no começo eu falava de reality show, eu falei, gente, estou pagando um mico, chega Thalita, aqui é outras ideias, pô, da hora, fiquei mais criteriosa até comigo mesma, obrigada, viu gente, mas é foda, e é foda, tem que ter coerência, o Lé tem que juntar com o Cré, senão não vira lá com o Cré, vira Lé, O pragmatismo ajudou bastante, as questões das leis trabalhistas, funcionalismo público, é o pragmatismo, tudo isso é reformismo, muito louco, meu, muito louco, aí a gente tem que falar também, né, do desmonte aí, né, das universidades, tudo, sabendo que muita gente está no farol e que nunca vai pisar em uma, né, está pedindo moeda no farol, e ter sempre essa noção, né, da realidade, das realidades, e que às vezes o mínimo gera bastante coisa, né, porque aí o pragmatismo ele é interessante, né, quando, sei lá, der mais estabilidade, profissional aí, aos funcionários, funcionárias públicas, que deveriam ter muito mais acesso, obviamente, mas essa merda de democracia burguesa, coloca amarras, né, propositais para que isso não ocorra, então, realmente, pragmatismo é tudo, porém, não é uma escolha, a realidade é o próprio pragmatismo, né, não comeu, mais de três dias, sei lá, alguns dias vai morrer, faz parte, né, não precisa, agora, idealismo seria, ah, vou ficar aí um mês sem comer, vamos ver o que vai dar, depois vou correr a maratona, fazer a revolução. Beleza, meu, não vou colar mais nesse rolê, meu, esse rolê não é pra mim, normal, migo, normal, meu Deus, nossa, é isso, é isso, o rolê, quer dizer, obviamente que não foi pra mim que você falou, né, com certeza foi em relação aos que pregam, pragmatismo e tal, mas aí só alguns, né, porque se a pessoa, é, às vezes prega tudo que é colocado aqui, enfim, mas não discorda diretamente, aí não tem problema, ou até alguns, algumas que discordam diretamente, mas que você considera do seu rolê, né, interessante, interessante, agora nós temos aí o sectarismo da militância digital, ou seja, meu rolê, seu rolê, nós não é, aí tu quer falar das classes trabalhadoras, é isso, de revolução, inclui mulher essa porra, ou não, não tem mulher, e eu não tô sendo identitária liberal aqui não, hein, não venha me chamar disso não, hein, não venha me chamar disso, só tô querendo entender, quem é que dita as regras, se alguém, que não seja elite dominante, está ditando as regras do que é o rolê, porque o rolê, quem dita, são as classes dominantes, o rolê deles nós não colamos, eu não tenho jatinho aqui, eu não moro num lugar que tem ele ponto, na minha casa, esse rolê eu nunca colei, mas eu entendo, assim, faz parte, só acho incoerente, e bastante segregacionista e elitista, tipo, o apartheid da militância digital de esquerda, que porra que é essa, né, que porra que é essa, tem que ter o que, carteirinha, eu não tô entendendo, cadê tua carteirinha, quanto tempo você tá nessa, porque eu poderia ter falado isso pra você no começo, meu, você tá reproduzindo aí, sabe, um monte de coisa que eu discordo, não colhe no meu rolê, não fiz isso, muito pelo contrário, eu me retirei, como disse Nina Simone, quando o amor não é servido à mesa, retire-se, e ela ficou bem mal psicologicamente, porque é difícil, você sempre tem que se retirar, porque nunca é servido à mesa, aí depois tu ouve que você que segrega, sendo que eu sou a porra da minoria, meu canal tem dois mil e oitocentos inscritos, é inacreditável, provavelmente é assim, eu estou impedindo a soberana e o seu canal de se posicionarem, ou o meu canal, ou as pessoas que têm um pensamento de acordo, ou enfim, por, né, observar a realidade, estão se impedindo você, ou enfim, o seu rolê, né, de se posicionar, de refletir, de pensar, não é uma questão de, ah, eu discordo, não, não é isso, é, você está impedido, você está, meu Deus, cara, é tipo a pessoa realmente, assim, que está silenciada, tomando chute na cara do esposo, né, e que tem que ir lá trabalhar, e não pode falar para ninguém, a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa do cara que está sendo silenciado, porque ele não faz parte da vida política, porque ele tem que trabalhar 16 horas por dia, 12 horas por dia, para ganhar, sei lá, 20 conto no dia, 10 conto no dia, e sustentar 4 crianças, a mesma coisa, a mesma coisa. É só não colar no rolê, e não ter medo de ameaça, ou de querer expor, quem sempre falou que é caque, que, que, ai, porque, meu, aqui a gente tem conhecimento dos negócios digital, é você, eu tenho bastante receio, vou ser bem sincera, ainda bem que eu moro longe de você, porque eu não, eu não tenho, agora, pelo amor de Deus, eu quero que você mostre quem que te ameaçou, e que tipo de ameaça foi essa, porque ameaça dizendo assim, meu, você está falando merda, talvez seja ameaça, agora, uma pessoa que é caque, falar que não tem medo de ameaça, cadê a ameaça que você recebeu? De quem? Quando? Porque isso aí que você está fazendo é muito grave, você tem que ter noção, quem você é e quem é a pessoa que você está falando, eu sou uma bosta, entendeu? Eu não tenho segurança jurídica, eu não tenho segurança financeira, eu não tenho segurança do meu próprio corpo, tenho 1,63m, só tenho isso aqui para eu fazer, minha voz, que eu sou cantora, e tenho aqui esse canal humilde, então assim, no negócio da corda, o lado mais fraco certamente não é o seu, então eu realmente não estou entendendo esse papo de eu não vou nisso o que, ameaça, tu está com medo? Se você está com medo, imagina eu, ouvindo você falar um bagulho desse, imagina eu, amigo, consegue ter a simpatia? Consegue ter? O quanto de gatilho que você desperta? A gente grava, é legal, que vai ser levante, que vai ser levante, sabe? É trabalhador, trabalhador, né? Eu também já estou escolhendo, tá? É muito tempo, é muito tempo. Apelo à autoridade, faz parte. Eu sou trabalhadora também, Um monte de gente que é pragmático é trabalhador, um monte de comunista que, enfim, preza o pragmatismo também é trabalhador, aí eu acho que é o mesmo rolê, mas quem tá segmentando é tu, aí depois não vai falar que são os outros que tão segmentando você, te silenciando, te separando, entendeu? Tem que ter memória boa, senão, né, eu posso chegar aqui e falar, ó, ele me xingou, e é mentira, tá gravado, você não me xingou, entendeu? A gente tem que saber o que a gente fala e o que a gente ouve, simples assim. Então, não faça isso. Ei, beleza? Beleza? Eu já tô falando aí, tá? Eu não sei se você viu isso, né? Eu já cheguei mais ou menos agora, tava ouvindo sobre a questão do adventismo, quando vocês participam, é isso. É, é, ou o Ismael. Não, eu não tenho, é isso que eu falei, só pra colocar assim. Vem, o Gomes é um cara incrível, eu assisto todo mundo a tomar, ele me envelhar. Não confundam as coisas. Não, mas também tem, eu sei o que é, né, de remédio. Não confundam as coisas, tem um crítico. Ninguém confundiu nada. A partir do momento que eu chego aqui e falo, ai, vou pegar aqui um pedacinho do, da fala do crítica transversal. E eu falo, ah, porque não sei o que, não sei o que, papapá, pipipi, correlaciono com outras coisas e no fim eu falo. Então, tá aqui sua referência. Que seja pra academia, que eu usei como, é, aquele, né, que junta água e óleo ali, o emulsificante fosse o crítica. Você teria todo sentido, todo direito de falar, porra, caralho, aí não é, aí não é nem argumento, né. Aí é, é, é ataque, né, é ataque. Mas você que gerou isso. Ninguém pediu pra você fazer isso. E porque você se sentiu o quê? Desrespeitado? Quando o professor Guilherme Rouvez foi lá e fez o quê? Ah, não, não foi o Ian da Soberana que, enfim, é, gerou, algo assim, esse termo. Esse termo vem, é, porque quem faz isso age por má fé ou desonestidade, desconhecimento. Então, assim, alternativa, ou um ou outro. Não foi direcionado a você. Você foi lá, pegou isso, né, acho que marcou, inclusive, né, o canal da Soberana. Eu acho que isso é bem chato também, porque nem era pra você, né, e também era sobre uma questão da referência. Que é colocada, que é interessante para informar diversas pessoas, né, que assistem o canal. Não é só você que assiste o canal dele. Pra saberem de onde vem, era do Mendel, alguma coisa assim. E aí, tu foi lá, pegou a fala dele, colocou um pedacinho, argumentou sobre o elitismo da academia, pipipipopopó, e no fim mostrou o dedo do meio. Então, assim, ninguém começou essa treta, amigão. Eu gosto muito da Jojo Todinho. Sustenta as tuas gracinhas. Eu tenho que sustentar a minha, eu tenho que sustentar até o que eu não fiz. Eu tenho que justificar o que eu não fiz. Você acredita? Uma merda, meu. Eu queria muito ser, olha, ter essa liberdade aí de, ah, um dia eu mando tomar no cu, outro dia eu falo que, sabe, é, sei lá, é, mas, ai, olha, eu vou falar, os 30 mil da soberana vale mais do que os 2 milhões de petista. Um dia fala isso, no outro dia tá falando, ai, porque eu não comecei a treta, ah, porque eu não ataquei ninguém, ah, porque, então, assim, desculpa, amigão. Tu tem que entender que a responsabilidade é de todos, pelo que a gente fala, pelo que a gente gera, né, o ambiente virtual, tudo fica registrado, entendeu? Então, isso é muito complicado, isso é muito complicado. Tem que ter muita sinceridade pra poder, é, não dissimular as coisas, não que você esteja fazendo, obviamente que não, obviamente que não. Só tô dizendo que se colocar também como um pobre, coitado, que só quer a paz e não sei o que, isso também não é real, porque quem quer a paz não faz vídeo, né, fogo amigo ali, referenciando e metendo um dedo no meio e no fim. É o meu entendimento ético das questões, porque aí também acompanhando outras discussões de outros canais, é bem difícil manter essa postura e também em consonância com respeito, né, com a diversidade, com as propostas colocadas por nós, humanistas, coletivistas, né, uma coisa não bate com a outra. Quando apontei, um comportamento, esse comportamento, eu tenho que me policiar, todos nós temos que policiar, porque é um comportamento que ele, ele é sorvido sem você ver dentro da pandemia, porque é um meio cruel para as pessoas, é um meio de dois carros, o cara é incrível, bacana, beleza, os outros são maravilhosos, tá, agora, vou parar, cara, de ficar registrando essas coisas, não gosto, não quero, não quero, é, a verdade é isso, se morrer, sabe, no momento, eu quero saber de nada, eu quero, cara, cada vez em um direito, cada vez em um espaço, é, enquanto você fala, eu gosto. Então, o que vale para você, vale para todo mundo, a partir do momento que você pega o meu canal e referencia, eu vou vir aqui me defender, eu não tenho advogado, a soberana tem um monte de advogado, fala alguma coisa, fala alguma coisa, brota 7, 15, eu não, então é isso, aí eu concordo, todo mundo tem um direito. Pra quem não sabe, né, e tá caindo de paraquedas, Merlin é um canal, né, Merlin é uma pessoa, Merlin, é Merlin das Trevas, inclusive um beijo, querido Merlin, e ele é um dos que também sempre me deu espaço pra falar e tudo mais, e ele fez um vídeo falando sobre Lula e uma visão, fazendo um contraponto entre essa questão do pragmatismo, né, e de uma parada mais revolucionária e tudo mais, e é esse vídeo que ele tá falando agora, entendeu? Só pra vocês entenderem, tá? Você sabe que quem jogou esse vídeo aí de você fazendo a dedada ali pro, não pro professor, mas pra academia e tudo mais, foi no próprio chat do Merlin, você não vai falar que fui eu, né, você não vai fazer isso, você não vai fazer isso, você sabe, né, inclusive esse recorte aí, que tu referenciou, foi colocado no meu canal no dia 19 do 12, de uma live feita no dia 19, 19, então, 18, 17, 16 do 12 eu fiz a live, numa sexta, né, e dia 19 eu coloquei esse corte porque eu estava com cólica e tudo mais, mas aí é evidência anedótica, né, problema de, enfim. Mas, esse vídeo, aonde rola esse dedo do meio, que eu achei extremamente desnecessário, pra dizer o mínimo, foi jogado durante a live do Merlin, era uma live, eu não sei se na quinta do dia 15, ou naquela semana do dia 15 de dezembro, foi lá, alguém jogou lá e falou, Ah, reage aí, é um canal, crítica transversal, que mostrou o dedo do meio pro professor, e aí tu falou, não, eu não mostrei, foi em relação à academia e tudo mais, foi antes do meu vídeo, antes, antes. E óbvio que tu não vai ser desonesto de me pôr como pivôzinho de treta, né, porque eu tenho mais o que fazer. Inclusive, foi nesse dia que meu canal tinha, aliás, foi nessa semana que meu canal foi extremamente atacado por incel, e eu até agora tava editando vídeo aonde eu tô tendo que ler de novo, que é macaca, que é não sei o que, só que assim, pelo amor de Deus, eu tenho mais o que fazer da minha vida, né, obviamente. Pra quem não sabe aqui, ó, Walter Pomar, ele é um militante, né, petista, da corrente, né, podemos dizer marxista, leninista do PT, chama Articulação Esquerda, tem canal aqui, Manifesto Petista e tudo mais, que são os comunistas, né, são os marxistas, leninistas do PT, que é uma corrente que participa dos negócios tudo e tudo mais, e quando tem deliberação, eles tão lá pra definir, não sei o que, não sei o que, infelizmente é uma corrente minoritária, adoraria que fosse maior, mas também tem muita gente que nem sabe, né, o que tá olhando, e é um cara que, porra, nas épocas da ditadura, mano, a família dele se fudeu, entendeu? Então, o máximo respeito, Walter Pomar, eu acredito que vão falar do Walter Pomar, né, ou porque eu estou aí exatamente reagindo ao texto do Walter Pomar, mas, enfim, vamos ver. Não é só eu tive uma impressão de, tipo assim, não, eu só posso mostrar esse pedacinho, porque se eu mostrar o antes ou o depois, fudeu a minha argumentação. É só uma impressão que eu tive, mas, como eu falei, era um vídeo tão rapidinho, rapaz, de oito minutinhos, dá lá pra ter colocado, mas eu entendo, não tem que dar nada, porque, olha, pega ali um pedacinho, né, que é conveniente, e pronto, fez-se a premissa, fez-se a premissa. Eu considero isso bem complicado, né, porque, obviamente, que eu também posso pegar vários vídeos onde você ou qualquer outra pessoa está, pegar um minutinho ali da fala e falar, ó, é isso aqui, isso aqui é tudo, tudo é tudo e nada é nada, né, tudo é fascismo, nada é fascismo, sabe assim? É, então, é um minutinho de vídeo aí, né, tá ok? É, tava no chat, esse vídeo. É, a gente foi tida, não é, eu, tchau, tchau. Então, você viu, então, vocês passaram, eu estava. Não, na verdade, a fala era muito pra mim, na verdade, pra mim, não sei se foi hoje, mas não sei se foi isso aí. Ela virou, ela falou pra mim que, até o Júlio comentou sobre isso, né, de, pô, a gente, também eu ia entrar demais, eu tinha muita necessidade de dar muitos estímulos. você vai me mostrar aonde que todo vídeo meu primeiro já vamos começar assim é oi tudo bem você já vai começar distorcendo tudo é realmente uma dos operandis é isso que você chama de honestidade é isso todo o vídeo dela é o caralho porque primeiro meu canal não gira em torno de você segundo as coisas que eu falo sobre jornadas de junho sobre golpe sobre semipresidencialismo vem muito antes de eu sequer saber quem é você e terceiro tá tudo lá no comentário do seu canal eu falei o que eu falei eu vou repetir tinha um problema de agenda você queria que eu enquanto estivesse fazendo a campanha que era escurecido eu te falei eu estou focada na campanha de Luiz Inácio não vou trazer no momento vozes que tenham divergências com essa linha aqui no canal eu não sou idiota entendeu eu não sou idiota depois do dia 31 a gente se fala e pronto o programa é do quinzenal meu e com a professora Ana é quinzenal tu não teve respiro para 15 dias ai porque fez o negócio lá live porque sempre falava e toda vez que eu falar de 2013 com diversas referências que eu trago um puta trampo para buscar fonte para buscar os negócios que vocês ficam pedindo vocês ignoram e fala que sou eu que todo vídeo falava que a culpa eu nunca falei isso amigão muito pelo contrário o meu ponto é o que fazer para que não se repita para que não haja cooptação para que não faça coro com a direita é simples é simples se você entendeu errado é questão sua de interpretação do que é falado no seu whatsapp repito leia lá de novo tudo que eu coloquei leia lá de novo inclusive foi numa época que você tava bem nossa meu não sei qual é que é e tal desses negócios que estão acontecendo eu falei eu também não sei eu também não sei né e aí quando eu vi que você estava querendo criar uma situação eu comecei a ficar ressabiada eu comecei a ficar ressabiada eu falei pô que que eu gosto tá querendo quer dizer eu falo com ele no whatsapp sobre o encaminhamento aí que a gente pode dar desse debate e vem o cara querendo ensinar né com essa coisa do deixa eu te falar porque você não sabe o que que foi 2013 o que que foi o movimento passe livre o que que foi a puta que eu pariu do caralho tipo assim desculpa parça isso daí eu tô super acostumada né só que se eu colocar os termos aqui que são isso né sabe quando o cara quer ensinar a mina uma coisa que ele tá sabendo que ela sabe só que ele finge que não sabe pra poder dizer o que que é é isso que tu fez só se eu olhar o seu whatsapp eu tenho aqui os negócios né agora e quando eu vi que você estava com essa intenção eu fiquei ressabiada mesmo que eu falei esse cara não quer debater ele não quer construir ele quer por o ponto dele de forma variável fazendo essas manipulações retóricas aonde tem meias verdades e meias mentiras então aqui já temos meses meias verdades porque é toda live dela você tá tirando pra caralho a porra do trampo que eu faço aqui nessa merda entendeu toda live minha a gente que será que o gol se vai porra acorda cara entra no twitter entra no facebook conversa com mais gente entendeu você vai ver como existe muito material aí falando que 2013 foi o ovo da serpente e eu não vou pedir autorização sua porque você não vai lá brigar com o pessoal que está fazendo dissertação sobre isso eu coloquei aqui na semana passada o cara que está fazendo uma vaquinha para falar a ligação entre enfim o meu fascismo brasileiro ea jornada de junho eu coloquei aqui semana passada você viu vai lá falar com o cara que tudo que ele faz é porque tá não sei o que não sei o que pelo amor de deus pelo amor de deus sabe aí eu falei meu vamos lá vamos alinhar essa agenda tá bom pá aí eu faço vídeo na quinzena com a professora ana né porque afinal de contas é quinzenal né quinzenal então assim não é agora eu quero pronto porque o senhor já estava querendo ali na época das eleições eu disse não eleição não então você já conta esse tempo como eu estava pedindo eu estava pedindo e eu estava te dizendo não vou fazer essa discussão no momento das eleições fiz a live acredito que foi dia 12 de junho enfim dia 15 de junho né foi a semana a quinzena da da nossa live radicalhas que repita um programa de vaginas né é pautado pela vagina né ou enfim pela pela lógica né dos corpos femininos e tudo mais e das mulheres independente de como vieram ao mundo e sim como são percebidos inclusive por vocês né mas é a gal costa faleceu fizemos a nossa live não estava agendado nada com você nada nada e sabe o que o senhor fez a gente fez a live na quarta eu coloquei um corte na sexta e o senhor foi lá e reagiu ao meu corte né e me colocando como é um ataque aos anarquistas no seu canal que tem bastante anarquista então desonesto né porque a live não era sobre isso o título é bem grande de gal costa sara inverno né repito nós mulheres seguramos essas neonazes eu não tô falando de carla zambelli apenas eu tô falando da galera que se treinou lá na ucrânia né tô falando dessa galera que ficava lá dando um rolê com os as nove da vida que inclusive vários revolucionários aí partidos revolucionários se colocam super favoráveis chamou rússia de imperialista né enfim mas dito isso eu coloquei o corte na semana afinal de contas eu não sei se você consegue entender né que quando envolve mais pessoas além de você existe um alinhamento eu também expliquei isso no seu WhatsApp você sabe disso eu falei meu a gente tem uma lógica a gente tem uma pauta não sei o que não sei o que ok fui lá e coloquei o negócio lá o corte seria problema fazer depois de 15 dias para você sendo que não havia nada assim ó te mandei o link aí glácio é aqui não teve isso eu não não teve isso na semana da morte da gal costa a gente nem conversou parça aí tu foi lá e fez aquele reete leia de novo meu comentário eu ali pra mim foi o Andy porque você agiu pelas minhas costas eu não agir pela sua sabe por quê porque eu trato desse assunto desde que eu estive lá e eu percebi o que aconteceu depois dessa cooptação porque eu não quero sentir na minha alma que eu participei de um golpe eu não participei de um golpe eu participei de manifestações legítimas o povo tava de vermelho e aí veio um monte de imbecil pareca abaixa a bandeira eu já tinha corrido antes na minha vida de nazi entendeu morro de pavor olha pra mim sabe olha pra mim e eu me retirei quando aquilo começou a virar uma bosta de abaixa a bandeira e bandeirinha do brasil eu me retirei e eu sempre te falei isso você nunca reproduziu dizendo isso nunca porque você não acompanha o meu canal você não acompanha nada do que eu falo você não considera nada do que eu digo você só quer colocar o que você pensa você não é absorve o contraponto para então fazer um diálogo que envolve interlocução né não é um monólogo um diálogo e aí você coloca eu como alguém que atacava os anarquistas que loucura tu fez aquele é que te colocando isso quis me colocar contra a professora ana baixo coisa baixa eu em eu em e ali eu falei não é o meu rolê esse meu rolê não é assim meu rolê é escurecido bebê entendeu eu nunca faria isso com você simples assim nunca eu peguei a porque eu gosto está falando de um assunto não sabe por quê porque eu não vejo você como alguém que eu preciso aí você quis fazer isso você fez isso tranquilo o vídeo está público o canal é público as ideias são públicas mas eu não tenho que dialogar com uma pessoa que desfaz as premissas que eu coloco manipula o argumento me coloca como arregona sendo que não tinha nada combinado com você ó vai ser tal dia tal hora tô te mandando link não existiu isso não existiu não coloque dessa forma e o meu canal não é um canal que joga o link entra aí isso são os canais que vocês estão que vocês frequentam talvez até o seu o meu canal nunca foi assim porque senão eu estaria desqualificando o trabalho que eu faço diário para levantar pauta para fazer essas linhas argumentativas pensando as coisas à esquerda né é muito zoado e eu não ia porque ela realmente cara desculpa gal costa morreu a gente puxou aquela pauta naquele dia eu já tava falando com a professora ana precisamos falar da sara inverno porque a sara inverno tinha voltado e ela é mulher e o canal chama o quadro é radicalhas sara inverno apareceu em um monte canal progressista porque estava lá é ai porque eu não vou liderar essas manifestações é do bom é para apoiar o bolsonaro aí eu vi um monte de gente da centro-esquerda o monte de gente fala da sara winter esculachou o bozo e eu olhei aquilo eu falei mano já tá tendo hashtag vem pra rua de novo brasilian spring sendo falado inclusive com o filho do do bolsonaro paulo figueiredo na jovem pan estive beno tudo naqueles quinze diazinhos pós eleição que você sabe muito bem como que começaram né fascista no quartel beleza teve isso sara inverno ressurgindo o nome disso é cheirinho de primavera brasileira 2.0 e quando a gal costa morreu a gente apenas adicionou essa pauta já estava feita você tem que saber o que você fala pra você não fazer nem falsas acusações nem ser um canalha intelectual e nem manipular dessa forma é dissociativa da realidade pessoas que absolutamente nunca tinha atacaram pessoalmente nunca se referenciaram é é a a você e sim a grupos a ideologia a posicionamentos a encaminhamentos e sugestões de como evitar um caos novamente sabendo que isso já ocorreu é muito danado você dizer e fazer o que você tá fazendo cara de verdade e eu repito a gente tava trocando eu falei pô vamos fazer um edital tamo aqui em são paulo quer dizer eu jamais achei que você estava falando meu ela tá me evitando meu ela não quer que eu vá meu cara que que é isso que autoestima é essa meu vende um pouco pra mim que eu tô precisando sabe porque vocês acabaram com a minha autoestima fazendo isso acabaram chorei pra caralho aqui porque eu falei cara eu fui sincera com o cara eu tô falando pra ele que tem questão de agenda a gente tem as pautas definidas e tipo assim o programa é quinzenal entendeu e na quinzena pós eleição a gente fez uma live eu e a professora e aí o cara tá tipo se colocando como centro de uma discussão aonde eu já faço faz muito tempo se você tivesse pelo menos a a tranquilidade de saber dá uma olhada ali nas coisas para ver o que é discutido mas não já coloca de qualquer jeito só que não é com todo mundo que vocês fazem isso é isso que eu fico chateada é isso que eu fico e a gente não tá mesmo nos rolê por causa disso entendeu porra eu quero que você ache o momento que a gente falou que o golpe foi porque a esquerda foi protestar nas ruas por causa dos 20% porque isso aí que você tá colocando seria uma análise vagabunda da realidade e eu não me presto a fazer esse tipo de coisa muito menos a professora ana e não foi só com ela que eu debati isso não foi só com ela eu quero que você encontre o momento em que eu falei isso porque se eu não falei isso você está distorcendo a realidade e o nome disso chama manipulação e tem diversos outros nomes também como gaslight que faz a pessoa achar que ela não falou o que ela falou que o que tá gravado não é o que é a realidade porque é o que a realidade é o que você enquanto dominância impõe só que comigo não é o que eu tô falando me deixe em paz o comentário que eu coloquei no seu canal você nem deveria mais falar sobre mim ali já ficou tudo escurecido tudo escurecido mas ainda tá e ainda tá falando essa merda aí que nunca foi falada a gente fala dos 20 centavos a gente fala do golpe a gente fala de Steve Bannon a gente fala de primaveras no mundo inteiro a gente fala de um monte de coisa e tu vai reduzir porque a gente é o que idiota aí o reducionismo é válido e se eu reduzir tudo tuas ideias e for fazer videozinho no meu canal reduzindo tudo que você tá falando e falando é um canalha ideológico aliás um canalha intelectual você não ia ficar puto então não reduza não adianta passar pano para amiguinho aí que fica falando de ai porque eu porque eu porque eu e quando tem gente que tá pegando um monte de referência para se basear em um argumento você re fazer reducionismo intelectual isso é desonesto bem desonesto e eu não sei quem são eles realmente eu não sei quem são eles e eu não faço isso no meu canal você está desvirtuando tudo que eu tento fazer com o maior cuidado a curácia porque eu morro de medo de tomar processo eu sou uma pessoa preta pobre mulher fudida eu tomo cuidado eu tomo cuidado para não ofender grupos eu tomo cuidado para não ofender o corre das pessoas que tipo assim tomaram bala de borracha na cara inclusive você né que esteve lá nessa frente agora você reduzir às vezes não sei nem quantas vezes eu já falei de 2013 ou de tipo assim quando eu falo de comuno rap eu também sempre puxo isso né é eu não sei de onde que você tirou que a culpa do golpe foi de quem estava nas ruas do passe livre muito porque se eu falasse isso seria uma imbecil porque eu também tava lá e você sabe disso Glaucio você sabe é isso que me deixa chateada não é nem puta eu fico chateada porque você sabe e eu não entendo essa sua necessidade de ignorar fatos para poder editar uma versão que lhe caiba conforme tua conveniência argumentativa argumente o que foi falado e não o que você está inventando que foi falado ninguém faria uma análise tão vagabundo e rasa dessa forma a não ser bom deixa não a gente fala que não dá para fazer couro couro com a direita novamente é isso que a gente fala aliás não só a gente não é muita gente como eu disse tem dissertações sobre isso tem um vasto material inclusive acadêmico para além de militância para além dos analistas políticos de pessoas do meio do do direito enfim né do ordenamento jurídico que também se voltam para essa questão quando se fala de guerra híbrida e tudo mais porque eu me foco na questão da guerra híbrida obviamente qualquer idiota sabe que foi uma questão da guerra híbrida né de esquerda pelo menos é você reduzir a um teve o passe livre e logo teve o golpe isso é uma dedução que você que tá fazendo talvez seja essa essa foi a capacidade de absorção do conteúdo tipo assim você viu as lives você viu eu não vou nem falar live porque é um assunto que eu realmente me fascino em comentar semipresidencialismo e guerra híbrida né inclusive foi isso que me fez filial PT porque essa perseguição sistêmica foi algo bizarro é aonde que tá falando isso aonde seja honesto e se eu não falei não coloca palavras na minha boca porque quem faz isso é a porra dessas merdas de de povo machista nojento que precisa validar né o que a pessoa fala você não validou né então você tá distorcendo agora isso é honesto se você não é machista porque que você tá fazendo isso amigo você sabe muito bem o que que é o machismo na nossa sociedade você sabe muito bem como que a minha voz em relação à sua e aí você pega a minha voz entre aspas em questão a argumentos distorce reduz e sim eu posso chamar de machista assim porque isso é machismo isso é o que mantém todo esse corporativismo entre homens vocês não se exigem tanto inclusive pessoas leigas podem falar um monte de bosta baseado em evidência anedótica que vocês vão lá compreendem e conversam agora eu nem vou falar da professora ana ou de outras pessoas que também estão nessa linha e de raciocínio é de falar sobre guerra híbrida procura um monte de coisa um monte de referência externa um monte de análise e você reduz a o passe livre logo temer sendo que eu falei no seu whatsapp que também tava lá inclusive falei eu sei o que é passe livre porque você sabe que eu sei agora eu não sei se você não ouve o que é falado né ou se você faz isso de propósito aí eu já não sei também nem quero saber eu espero que hoje eu esteja pela última vez é me dirigindo a vocês dois de coração de coração mesmo porque eu não tenho emocional para isso e as pessoas que você está envolvendo também não tem e vocês também sabem disso porque quem tá querendo papapá porque é isso vou distorcer e vou inverter argumentação eu vou falar que não quero treta tretando eu não sei se você não tem muito lastro na realidade tá não tem necessidade tem um monte de fascista por aí que vocês encher o saco tem um monte de gente aí mano que dá para escurecer as ideias para tirar desse abismo da alienação então por favor por favor não façam esse fogo amigo isso é péssimo péssimo principalmente quando você sabe do corre da pessoa porque você sabe meu corre eu falei pra você no whatsapp meu corre foda-se o que eu falei né foda-se quem sou eu agora falou de 2013 a pessoa brota se tiver natando se não tiver até você nem ficar sabendo você não acompanha meu canal e eu não tô pedindo isso acompanhar mas assim na boa né na boa você falar com tanta convicção e com essa autoestima de toda a live e ela fala porra você tem que ter maratonado meu canal ou então você pode estar falando uma meia verdade ou até mesmo uma mentira eu gosto de justiça só isso eu sou uma pessoa justa e quando não são justos comigo ou justas porque pra mim difere se é homem se é mulher se é gay se é a porra do lado fraco da corda isso vocês não entendem eu só quero tentar da voz para quem também é e obviamente eu não tô falando de uma elite intelectual que não é o lado mais fraco da corda apesar dessa elite intelectual conseguir dialogar comigo porque não tem essas necessidades autoritárias né de impor a sua visão e sim de dialogar diálogo você sabe muito bem o que é diálogo que envolve interlocução dois ou mais enfim né e aí toda a live dela ela falou isso e aí eu tô sentindo a pessoa que é ofendido porque ela tá falando que eu e aí eu tô com a cara na boa na boa na boa então eu tenho que me ofender porque tem gente que fala que o é o camargo lá o da da fundação palmares é um capitão do mato se eu tô falando de movimento passe livre e depois da cooptação se eu tô falando de guerra híbrida e pá porque que você se ofende você tem que ficar ofendido com os imperialistas você tem que ficar ofendido com quem usou o movimento para ser cooptado não comigo porque o movimento foi cooptado fez coro com a direita ajudou se não fez coro ajudou né ou não as manchetes que a gente via na televisão que eu fiquei vendo de casa falei gente como que virou isso tipo anteontem tava maior de boas o povo de vermelho aí chegaram abaixo a bandeira bandeira a bandeira com um passou alguns dias globo aí tava lá o cara falando a gente falou tudo isso na live Glaucio a gente falou tem até uma cronologia uma tese que a gente colocou lá meu porra que desonesto mano eu me sinto ofendido pessoalmente você não né você não porque ninguém nem citou teu nome é isso que eu não entendo como que você sente ofendido pessoalmente se ninguém te direcionou pessoalmente nada o nome disso aqui que é manipulação argumentativa desculpa mano mas a nós é cria disso porque a gente tem que lidar com isso no trampo desde sempre a gente tem que lidar com isso na padaria a gente tem que lidar com isso na escola porque mulher o que fala é bosta entendeu agora se for gente de canalzão grande falar disso será que vocês vão respeitar não sei não sei porque as trouxa fica falando não só as trouxa falei disso com juventude atuante falei disso não sei se foi só com a professora Ana com ele mas o meu canal tem muita coisa sobre isso e você reduzir a essa merdinha nossa que coisa horrível cara e outra porque que eu ia fazer ataque a você se a intenção nossa é falar de análise de conjuntura política compreender as coisas colocadas e os caminhos que podem vir a ocorrer é muito muita autoestima eu quero um pouco dessa autoestima eu quero meu nossa precisamos encapsular e vender nas melhores farmácias do país e aí se o mano concordar quer dizer que ele também viu né as três horas de live né pelo menos uma porque tem várias que eu falo sobre isso várias sozinho com mais gente comendo gente mas assim né gente aquela coisa né que que é a manipulação é isso você vai lá edita a realidade né edita o que é colocado coloca aquilo como verdade e depois eu aqui que me coce para dizer não anarquistas eu não disse que a culpa de vocês isso foi uma dissimulação feita ou então tu tem realmente uma questão assim meu é tô chateado só que você não parece chateado você parece tá bem é seguro né de que assim o que você tá falando é verdade você tá falando com uma ênfase bem grande e por que que você falou nesse tom aí tem a campanha agora qual o problema qual o problema eu não tô entendendo que loucura cara que loucura que tom mais arrogante eu hein depois eu sou aqui sarcástica e irônica e aí vai falar o que que eu sou irônica que eu sou sarcástica óbvio né óbvio né oxe eu hein que dia que eu chamei seis sete quatro pessoas para dentro da live rapaz pelo amor de Deus pelo amor de Deus e assim obviamente que eu nem deveria me justificar né porque é eu não tenho que pedir autorização para fazer porra nenhuma para ninguém mas realmente teve umas épocas que eu queria por mesmo só que ficava um caos eu não conseguia conversar sobre nada aí um entra com microfone fudido o outro entra com isso aqui então eu comecei a combinar quem entraria na live e um grande parceiro meu querido que sempre tá é o querido vitinho ai meu deus gente pelo amor de Deus eu vou deixar aqui linkado é essa live aí na qual ele eu ele falou oi quer dizer ele está dizendo que falou oi né e aí vocês vão ver vão tirar as próprias conclusões e aí vocês vão ver o que foi falado ou não mentira o que eu falei foi gente quando o canal aqui atacado vocês nem aparecem agora falou de 2013 você você brota vocês né eu acho que eu até falei vocês que eu não sou idiota de direcionar uma questão para você eu estou falando de diversas pessoas que se incomodam somente com algumas coisas enquanto outras que são bastante perigosas e nocivas também passam tão desapercebido né do incomodo incomodômetro né tá bom tudo agora vai ser sobre ele tá gente então é isso é me diga aí o que eu posso fazer no meu canal que eu não posso que eu posso falar que eu não posso o que eu posso pensar o que eu não posso que referências eu posso usar e quais eu não posso porque eu realmente agora eu já me perdi de tudo e eu achava né que eu tava aí lidando com pessoas que pregam e fazem então o que a pessoa prega sobre horizontalidade sobre não gostar da hierarquia porra toda não ia fazer isso com o outro mas infelizmente né reprodução de ideologia dominante algo que ocorre com muita gente inclusive de esquerda o que é um homem preto não não amiguinho deixa de escurecer começou a me criticar esse aí que se referenciou quando eu disse né na época das eleições que dentro que o o Gustavo da eu fato e um mocinho lá que eu não lembro o nome agora foram no a deriva podcast né no dia das eleições e lá teve um papo de comunistas vocês vão acolher em céu eu coloquei isso e fui extremamente desacreditada né tipo assim ai duvido que rolou isso ai não sei o que e o marcos uma dessas pessoas né que tipo assim é não sei então isso aí vocês não se incomoda né porque os em céu não vai para cima dos seis né não eles aqui para o canal atacar aqui ou os petistas é porque na cabeça de quem não são vocês petismo comunismo é tudo a mesma coisa tá de vermelho pode matar né mas enfim e aí ninguém se incomodou numa outra situação eu estava apontando incongruências da do PCB na época do golpe comecei a usar os termos que eu uso até hoje é como no hype não sei o que ai mas você tá tá atacando a esquerda radical falado pelo que seu querido marx matos que você tá usando aí de referência né você gosta de falar o nome dos outros vão falar então né lembrando que quem citou marx matos foi gláusio certo é ai porque eu como no hype eu falei ué quando usava cironar o cirocrata se dava risada não entendi ninguém falou ali que tava sendo incoerente né aí depois daí pra frente o bebê descambou porque eu não vou ficar respondendo é dissimulação de forma ai ai quem sou eu para ousar é me incomodar com dissimulação não meu uma vez eu tentei duas eu tentei na terceira eu mando se fuder porque que diferença faz entendeu que diferença faz então vai tomar no cu oxe vocês não são assim também gente pelo amor de deus e ai também não vi nenhuma porra tá distorcendo que a mina fala e não foi só comigo não com juventude atuante também ele até saiu do grupo por causa disso chato entendeu pape você fala uma coisa ó porque o pcb estava lá fazendo coro com golpista né aí a pessoa fala mas então você contra a a esquerda radical eu falo porra não é isso que eu tô falando não é sim porque se a gente não puder debater vanguarda que eu falo mano mas essa esquerda radical por exemplo não é radical quando você fala de ucrânia ah não mas meu você tem que ver que a social democracia porque não sei o que tem esse livro aqui a vai tomar no meio do seu cu irmãozinho antes que eu me esqueça certo ou fala do que eu tô falando ou então pode vir com um livro pode pegar o que for porra daqui a pouco a gente vai tá falando de bula de remédio se eu sei a fórmula não sei o que porque aí qualquer coisa argumento para desvirtuar a sua premissa e o nome disso é manipulação e eu enfim tranquilo né gente todo mundo sabe perceber quando tá sendo manipulado né e foram bastante comentários mesmo do tipo ai você vai dar o cu você vai dar o teu cu né machão não sei o que dá o seu cu e assim eu já tinha sido ofendido por esse marques já tinha xingado ele o humano lá juventude atuante também teve coisas porque eu ouço os áudios e desvirtuaram ele saiu do grupo assim eu fiquei assim eu observei falei nossa será que alguém vai fazer alguma coisa coisa porque esse mano aí que tava é que comer que enfim foram direcionadas as palavras para ele ele marcou os moderadores eu não sou moderadora do grupo aliás o grupo do marlin achado porque pode até respingar mas enfim né gente no marlin não tá no grupo tudo mais né e certo ele tá de não tá porque vou te falar mano é o que eu falei lá atrás do da do palco e do backstage mas a minha conduta é igual aqui e quando eu estou fora da câmera pode ter certeza você é moderador do grupo quem modera grupo de whatsapp tem o poder de tirar ou manter a pessoa tá ligado né você sabe disso né como funciona grupo de whatsapp que tem moderação quem modera pode adicionar ou excluir gente quem não é moderador só pode ficar assim olhando 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 né e principalmente quando eu já estou no meio extremamente é assim que eu olho e falo cara eu não sei até que ponto eu posso me manifestar aqui e alguém vai distorcer e daqui 10 minutos eu tô mandando se fuder e você tirada de estérica de maluca de nervosa entendeu e eu fiquei na minha mesma amigão você é louco parça oxe qualquer cada cachorro que lama sua caceta né eu não reproduzo esse tipo de coisa não sou conivente não sou conivente mas eu não tinha ali o poder da moderação se eu tivesse não tinha nem começado essa discussão ah mas não tinha mesmo aliás eu tiro gente do meu chat e também do grupo lá do zap por muito menos tá fiquem tranquilos que eu tenho meu grupo de whatsapp enfim deixa eu ficar quieta vai foi uma foto com ele marcos foi uma foto com ele curiosamente ela tava vendo e ela não fez nada ela não fez nada com o cara então assim é a sua identidade da sua identidade ô amigão vamos lá vamos entrar aqui nesse grupo só vamos ver quantas pessoas tem porque você tá me personalizando os rolê né tá me chamando de desonesta você é moderador um grupo né moderador e na hora que eu falei sobre as seletividades do que incomoda né do que gera esse meu deus né essa coisa da testosterona é exatamente nesse sentido da seletividade agora vamos ver aqui ó 37 participantes tem não vou por o nome de todo mundo aqui porque eu não quero expor ninguém mas acredite bastante gente ficou olhando e não se pronunciou eu não me pronunciei porque as vezes anteriores que eu me pronunciei eu basicamente assim fiquei com vontade de chorar porque eu falei cara eu tô falando um bagulho a pessoa tá distorcendo ninguém se incomoda e eu ainda saio de louca porque eu mando tomar no cu porque eu não sou obrigada a ser manipulada né e ficar numa boa essas mulheres elas já estão morrendo já as que ficaram numa boa entendeu a gente já sabe mandar se fuder quando tá sendo é oprimida quando tá sendo silenciada quando tá sendo manipulada a gente já sabe então porque raios eu ia não sendo moderadora deste grupo falar alguma coisa sendo que toda vez que eu falava alguma coisa gerava uma discussão que no fim eu era tirada como a ela faz a de homem mas ninguém tava vendo o que eu estava falando como premissa e falando para pessoa você distorceu que ela falou não foi isso que foi colocado a falar para né toda vez na quinzena das eleições posterior entendi teve uma live radicalhas que foi esse debate que eu fizemos fizemos a live sara inverno de sara inverno de gal costa sara inverno uma cachorrada de gal costa sara inverno quinze dias depois da eleição e aí toda vez sendo que eu deixei bem escurecido estou fazendo campanha não vou eu vou trazer essa discussão divergente no momento para o canal não vou então assim quem tá sendo desonesto que besteira cara que besteira mostre aonde todas as lives em todos os momentos eu te acusei de querer por o bolsonaro você tem que mostrar você tem que mostrar o que você tá falando porque gogó todo mundo tem meu negócio uma amiga cachoeira eu não gosto de cascata quando eu percebo a cascata eu saio fora eu gosto de cachoeira é uma ironia tá é uma uma metáfora tá bom gente porque eu amo a fauna flora e a biodiversidade né porque senão vão falar ai cachoeiro fóbica cascato fóbica vai saber né vai saber né pois tu mostra onde que eu falei que tu é apoiador de bolsonaro só mostra ou eu falei que alas eu não né um monte de gente fala enfim fazer coro com a direita e agora novamente sempre lembrando visando o futuro observar o passado para alterar o presente né e obviamente direcionar para o futuro inclusive eu sempre falo de tática de estratégia né de premissas básicas desde maquiavel que são faladas mas obviamente que você não cita nada disso porque eu sou sei lá né alguém que fala toda a live sobre você é não ah o black bloc black bloc é tática black bloc não é movimento social black bloc é você analisar a situação você pode ser um a polícia é black bloc beleza tô ligada e aí tu tá agora discordando o Walter Pomar do que ele falou é a direita veste black bloc é um texto né é uma alegoria diretória retórica descrita o texto é bem bacana aconselho leitura Walter Pomar também é uma pessoa bem bacana a polícia tira lá o logotipo do nome dela com uma bala clara na cabeça é black bloc é tática é black bloc é black bloc é tática de anonimático não é movimento um grupo de direita pode ser fechado nisso tudo isso então assim não dá para definir que black bloc tem de esquerda no social a partir de quais os direitos do black bloc é o anônimo na rua por exemplo na prática eu posso dizer eles quem quem são eles porque até agora era eu agora eles aí era minha live toda live eu falo agora são eles eles quem os petistas os é os idiotas que ousam falar de 2013 é isso caralho é isso só que evidentemente pode ser utilizado outra lógica como qualquer símbolo como qualquer guerra qualquer atuação ou qualquer lugar caso eu acredito ouve porque você é bastante arrogante né em questão a o que é black bloc tal e ouve não tem plural beleza quando você puder no sentido de existir jamais eu corrigiria alguém que tem é a tranquilidade e a real humildade né nas suas falas posturas e tons né mas você eu me dou direito de ser bem arrogante é só recíproco né mas é isso amigão é isso amigão foda-se cara ninguém tá falando dessa tua premissa ou não a gente tem que olhar tudo que tá acontecendo pessoal falando de brasilian spring aí a gente vê um grupo de pessoas radicais não sei o que de esquerda se agrupando que metade tá sendo politizada agora né querendo quebrar tudo derrubar as coisas e não sei o que mas nem sabe do que tá falando nem sabe o que que é guerra híbrida ou então se parte de um partido que obviamente vê uma rússia por exemplo como imperialista sobre a ucrânia e ignora totalmente o neo nazismo as armas biológicas a otan no sentido imperialista de fato né aliás o ocidente estados unidos né as Europa né das partes que que enfim né os europeus que são aceitos lá na otan não o leste né que aí o leste é o pessoal é não pode colar no grupinho não mas enfim caralho benza deus hein meu que que esforço pra distorcer o que é colocado hein ou então tua interpretação da leitura das coisas é muito ruim mesmo cara pelo amor de deus mas eu acho que não acho que é mais distorção mesmo porque você não é um cara ignorante você sabe o que a gente fala e tá escrito no seu zap você manda áudio porque eu sei depois não tem como printar e tudo mais ou não ou sim foda-se mas eu escrevo tudo exatamente pra ficar ali registrado o que eu penso é só que a gente não fica falando sobre anarquismo então a tua premissa ela é falsa entendeu ninguém fica falando sobre anarquismo ali a gente fala sobre guerra híbrida sobre os futuros da nossa nação do nosso país país então o que acontece agora colocar que a leitura é a direita leitura é isso leitura é fantástico entendeu só isso então é muita, muito discurso pra ficar acusando o movimento de extrema esquerda incluindo os anarquistas os dois só tinha muito mal isso que a gente coloca também um monte de gente ali será que eu posso ser considerada como extrema esquerda já tendo sentido aquele cheirinho de gás de pimenta em manifestação por exemplo do passe livre ou então junto a marcha do genocídio contra o genocídio genocídio preto periférico em São Paulo contra o braço armado do estado que na época inclusive era do Alckmin será que eu posso ser considerada ou não quem que considera isso aonde que aonde que pega o crachá que eu saiba isso seria é dominância né enfim em 2013 os cinco anos foram em 2014 não foi em 2013 nem em 2015 nem em 2016 certo? foram tinham muito paulista menino também foram três com uma uma sacanagem lá de novo pra atuar contra o movimento social então assim o movimento social foi extremamente enchaçado naquela época eu sou muito do movimento não ter ido da cima ou bastante que ele regular e o demais foi que você caiu no revisto legal aprendeu faz diferente é isso que é falado no meu canal é isso não tem como apagar a realidade a realidade é o que ela é ponto não tinha é corpo suficiente pra fazer a coisa de uma forma a ter a dominância das narrativas independente das correlações de força e isso desculpa é bastante óbvio porque são 220 milhões de pessoas né não adianta 100 mil pessoas irem pra rua porque se adiantasse né quem tá aí nas ruas de verde e amarelo querendo ditadura militar e aí 5 estaria conseguindo e olha que eles são é a parte né que pode pedir fascismo e tudo mais que a gente sabe que na democracia burguesa né o que não pode é ser antifascista né mas enfim é isso né quem sou eu pra falar alguma coisa né todos os dias todos os dias o que o passe livre falou vamos sair da rua e o Brasil livre ponto não importa que a Dalita venha acudar a gente apoiar a bolsa mas a chance a gente apoiar a bolsa acho que não vai colar não vai colar não vai colar a gente depois entendeu eu e as pessoas as quais eu busco representar que passam bem longe da máscara do Anonymous que não dialoga entendeu e tá tudo tranquilo só que você entende o que eu falo só que você tá distorcendo ou então você não viu o que foi falado e tá aí falando sem saber de qualquer forma é bem desonesto mas óbvio que a desonesta sou eu né óbvio né óbvio a universal de risco não foi a gente que colocou a bancada evangélica não foi a gente que fez o Feliciano falando sobre ah sim né porque a igreja ela é uma coisa bem o PT que começou assim o PT entrou aí a igreja virou uma instituição política né que inclusive se adentra nas questões de Estado não é uma questão histórica secular não é não é né Império Romano pá não a igreja é uma coisa nova pós PT pro PT colocar a bancada o que que é isso? o que é o ovo e o que é a galinha né o que que veio primeiro o ovo ou a galinha quer dizer a gente sabe que primeiro veio o ovo né mas tu tá querendo inverter essa lógica aí tranquilo análise sensacional tá bom tá bom agora eu te falo o seguinte dentro da tua lógica é porque que tem tanta gente que tá nas igrejas inclusive gente de esquerda que tem crença será que as pessoas entendem o que você fala? no sentido de a igreja não sei o que não sei o que quer dizer é óbvio que existe uma bancada da bala da bíblia do boi porque a gente tá falando do Brasil e que remonta os tempos desde sei lá romanos né que aí tu que é da dos rolê aí das histórias tudo eu não né tô fazendo freestyle aqui e você entendendo aí a necessidade de reforma agrária né não é nem de confiscar e estatizar a gente parte de um pressuposto colonial talvez né dá muita terra na mão de poucos aí a gente tá falando de desigualdade a gente tá falando da manipulação ideológica religiosa ou não foi o PT que inventou tudo isso pra depois culpar a extrema esquerda que PT que ninguém partiu disso ninguém disse isso é muito doido isso bicho nossa e não tem uma live falando eu não tem um monte falando exatamente o que eu tô colocando aqui o futuro não pode repetir o passado que deu errado só que essa é a premissa que você simplesmente ignora só que tem um monte de vídeo no meu canal falando exatamente isso e é isso que tá baseando tua argumentação então assim é bem complicado bolsonarista isso não aceita não aceita chamar de bolsonarista não importa quanta a desonesta ela fala a desonesta quer que você mostre onde que eu te chamei de bolsonarista você tá falando que eu te chamei de bolsonarista mostra o vídeo faz o react faz o react onde eu falei que você é bolsonarista que o anarquismo causou o golpe que o passe livre causou o temer fala pra mim aonde que eu falei isso aonde que eu deixo de falar de guerra híbrida que eu deixo de falar do contexto mundial que eu deixo de falar de petróleo que eu deixo de falar de base de alcântara que eu deixo de falar da questão dos militares fala coloque quero ver eu quero ver eu quero ver eu quero ver tindolele uacunha cutiquitiqui balançar eu pedi inúmeras vezes pra eu poder entrar lá atrás eu pedi inúmeras vezes pra eu poder entrar lá atrás depois eu assisti que ia marcar depois da inclusive eu pediu depois de ter o atento e depois de ter o atento e tudo na live nada foi ele já tinha entrado antes na minha live não foi só aquela vez não ele já tinha ido antes inclusive o microfone dele não tava rolando aí não deu pra ele ficar. Na época das eleições, você acredita? Só que você tem um discurso que eu disse, depois das eleições a gente marca. Fiz a live com a professora Ana, como a gente faz quinzenalmente, levantamos a pauta porque estava super em alta a questão de Sara Inverno, Gal Costa morreu, fiz o recorte da live numa sexta porque eu não fiz a live, aí eu nem deveria estar me justificando, é medíocre eu estar me justificando. Porque é isso que é o que a gente passa desde a porra do dia que nasce. Desde a porra do dia que nasce, mas tudo bem, vamos lá, vamos enxugar esse gelo aí. E aí, o senhor pegou o corte, reagiu, colocou essa premissa de atalites, tá não sei o que, o anarquismo, porque não sei o que, não sei o que, a lógica petista, e eu me senti totalmente no direito de, porra, pra mim não dá isso aí não, mano, pra mim não dá isso aí não. O cara quer, ou ele quer pautar aqui, ou então ele acha que eu não posso falar do negócio de antes, inclusive de 2013, sem ele estar presente, ou então ele não entendeu o que é uma agenda de programação num canal, onde tem um quadro quinzenal, que era o que você ia participar. Eu realmente, olha, eu vou falar, viu. Nossa, inclusive, nessa mesma época eu já tinha, antes eu já tinha falado com o Barba, ô Barba, vamos fazer um quadro aí, tô devendo, o quadro, desculpa Barba, também tinha falado com o Guilherme Rouves, bem antes de falar com você, agora, é isso, eu vou ter que dar satisfação do que mais? Tipo, o que que você tá falando, amigão? E quem você cobra dessa forma? Sem trazer os dados e as análises factuais que são trazidas? Porque eu não falo coisa da minha cabeça. Engraçado que ele tá me falando que eu sou desonesta, que eu xinguei ele de bolsonarista, mentira, que eu tô falando que o anarquismo causou, não sei o que, mentira, está mentindo, está ofendendo, está distorcendo, está falando que a gente xinga, só que simplesmente a gente fala sobre os grupos, sobre as articulações, sobre as escolhas táticas, estratégicas, isso você não menciona. E digo mais, esta live aí deles foi feita dia 19 do 12. Isso aí causou um pico de pressão na professora Ana Giselle, tamanha a revolta que gera de você ter certeza que não foi aquilo que você falou, só que pra todo mundo vai ficar que foi. Todo mundo entre aspas, né? Porque o nosso abolha da esquerda radical, da esquerda que engole o pragmatismo, né? Engole, engole que nem um sapo, né? A conciliação é extremamente horrível. Ainda mais quando você é uma pessoa que busca e ela, ai, Thalita, eu achei aqui uma linha do tempo bem bacana, de quanto tempo levou 11 dias pra direita cooptar os atos. E você também não mencionou isso. E aí a gente se desgasta pra rebater um monte de falácia, porque essa é a lógica masculina da merda, da testosterona. Quem grita fala, né? Aí a gente fala de coisas, de grupos, você personaliza. Aí tu, sem ter o argumento colocado como pessoal a você, personaliza tuas críticas. E aí essas pessoas que são criticadas, tem que ficar em paz. Não, a professora Ana, ela teve sim uma... Inclusive ela achou que ela ia passar bem mal, ainda bem que ela tá bem. Porque a forma que você tá fazendo é extremamente... Ai, cara, eu nem sei o que dizer, assim. Eu nem sei o que dizer, mano. Eu não vou fazer o que você tá fazendo. Mas enfim, muita gente entende essa lógica argumentativa e é muito cansativo pra gente que, tipo assim... Tá tentando dialogar, tá tentando trazer, tá tentando... E é desqualificado, é colocado como... Ai, argumento petista. Ai, entendeu? Isso gera coisa ruim dentro da gente, num sentido de doença, de... Poxa vida, cara, quanto tempo a gente vai ter que ficar explicando o que a gente não disse? Eu entendo quando é algum machista, assumidão aí... Pá, agora, quem tá no campo do mesmo lado, entre aspas, né? Porque aí eu já não acho que é o mesmo lado, entendeu? Quando começa a ter essas reproduções, essas falas, eu já sei que não é o meu rolê. Não é o meu rolê das talitas, né? Das anas, né? Não é o rolê. A gente fica mal, mano. Fica mal. Porque você fala, porra, eu achei que... No mesmo campo eu ia ter a consciência, né? Que as pessoas tanto pregam, mas não. É sempre a mesma coisa. Sempre a mesma coisa. E as trouxas se defendendo. É isso. Chega a passar mal, porque você olha e fala, cara, eu não acredito que isso tá acontecendo comigo. Tipo, de novo, eu tô tendo que explicar o que eu não disse. tá tendo a presunção de culpa, né? Da hora. Mas eu que sou desonesta. Eu sei. Bastante desonesta eu sou. Pega esse cortezinho falando, ó. Eu sou desonesta. E faz uma live em cima. Eu sou desonesta. Pronto. Agora já dá pra fazer um outro react pra descontextualizar tudo que eu estou falando. Que outras extrema-esquerda? Do que que você tá falando? Tem um monte de gente que é extrema-esquerda. Eu nunca vi vocês falarem de vários comunas que foram atacados pelos comuno-hypes porque simplesmente declararam apoio a Lula. Eu não vi. Elia Jabur foi um desses, por exemplo. Juliane Furno foi uma dessas. Sabrina Fernandes foi uma dessas. Não vi vocês defendendo. E aí, onde eu falo? Porra, que seletividade, hein, meu? Mentira! Mas não pode chamar de corporativismo, né? Não pode, né? É tudo horizontal. É a diversidade. É a pluralidade, né? Nem vi nada disso. Se eu quero indiferente ou uma surdência. Entendeu? Se eu não vi outra, como é que ela sabe, cara, que eu vi ou não vi ou deixei de ver? Entendeu? Ah, eu não sei. Eu realmente não sei. Porque tu só brota quando fala de 2013. Mas você não acompanha o canal. Tudo bem. Você não é obrigado. Eu não tô pedindo pra você acompanhar. Só que assim, desculpa, né? Quando é coisa séria, não vejo nada, assim, de, ai, pá, solidariedade. Porque você não acompanha. Agora, tem lá a Thamb falando 2013. Meu Deus, eu preciso estar, preciso me pronunciar. E eu acho isso uma coisa extremamente egocêntrica da tua parte. Mas aí também é uma opinião minha, né? Minha. Cara, isso é absurdo, cara. É muito absurdo. A última vez que eu partiu, eu falei, oi. O que você é de ela? Depois eu vou fazer o negócio do que ela está atacando. Cara, vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui. O que está sendo falado pelo José Guilherme. Deixa eu ver. Sou prova que o Glaucio vem falando que vai participar da live da Thalita há tempos. Meu nome não tem H, né? Eu entendo. Faz parte, colocar o H. Você é a prova, sim. Você só não sabe o que rola nos bastidores. Eu te aconselho a não falar o que você não sabe, viu, Zaguima? Máximo respeito aí. Gosto muito de você. Mas... Ai, ai, ai. Considere também a minha parte. Tá bem? Porque senão, se você já tem uma opinião formada sem saber os fatos de ambos os lados, então você está tendo uma meia opinião formada. Não estou dizendo que você tem que... Ai, porque... Não, eu acho isso uma besteira. Agora sim. Tu tá falando aí? Tá pondo uma faísquinha na fogueirinha? Da hora. Mas saiba que você tá falando com o texto geral. Porque bastante coisa ocorreu e bastante coisa do que ocorreu não foi falada, por exemplo, pelo querido Glaucio, em relação às agendas, em relação à eleição. Ele coloca assim, eu pedia pra falar, como se eu não tivesse dito. Não vai falar sobre isso na época das eleições. Então, assim. Né? E fora tudo que eu já acabei de falar aqui. O que vai ser disso? Obviamente, eu quero falar. Eu não sei. Só isso. Eu escrevi isso, não sei. E pronto. A gente quer falar. Só que a gente tem os tempos inteiros que eu participo. Eu participava, né? Na real. Pra você estudiar mesmo. Pra aumentar o número de vídeos. E engajamento. Hoje eu fiz o reécto com relação às falas dela. E muito obrigada. Muito obrigada. Tá bem? Sou muito grata a você. Ao professor Guilherme Roves, que já me citou. Barba Dialética, que já me citou. Professora Ana. Sou muito grata. Deixa eu ver. Quem mais, gente? O Merlin, porra. Merlinzeira. Você é louco. O cara que mais me deu espaço aí. Dentro da... Né? Da esquerda vermelha mesmo. Digital. Máximo respeito. Você é louco. Máximo respeito. Mas, não dá pra gente convergir com todo mundo, né? Não tem como. Agora, eu tenho que o quê? Ser a grata pessoa que combina coisas. Depois, é tudo distorcido. Um react de algo que, tipo assim, tu nem sabe se já estava programado ou não. Aí, eu tenho que ser... Ai, muito obrigado. Muito obrigada. Desculpa, amigo. Causa, consequência. Causa, consequência. A vida é assim. Né, não? Não pagou a conta, cortam a luz, né? É assim que funciona. E até, realmente, tudo um pouco é valorado. Mas, o que eu senti pessoalmente, eu tenho dito. Ah, é porque quando fazem 2013, as pessoas ficam colocando por um racista, eu não adorio se ele é racista com ela. Se não, tem nenhum colocado contra. É difícil aqui. Então, assim, eu acho que é muito absurdo continuar acusando, me acusando, acusando o movimento de ser esquerda, e colocar o Bolsonaro lá, porque ninguém era vista de uma ligada ao horário do povo. Nenhum. Inclusive, eu acho que você mistura bastante falas minhas com as de outras pessoas, né? Porque, assim, é o que eu falei. Ninguém acusou isso. Eu preciso que você mostre aonde que eu, pelo menos, né? No meu canal, Thalita Cabral TV, foi acusado isso. Porque seria muito equivocado da minha parte. Muito equivocado. E muito contra a senso, contra tudo que eu pesquiso, estudo, né? Apesar de eu não estudar exatamente o que vocês estudam, eu também estudo. Apesar de eu ser burra, né? Mas, por favor, aponte. Quem era ligado à Igreja Universal? Tá? Então, assim, eu já falei. Faltou combinar os rios. Porque a estreia esquerda votou e apoiou. Amigo, querer fazer a revolução em 2013, 2014, que se foda. 2013, né? Considerando a Igreja Universal... Gente, pelo amor de Deus, nem parece que a gente tá no Brasil, né? Tipo assim... Mano, contra o PT, o Lula teve que falar que ele é religioso. Sendo que o PT é fundado junto com a pôs das igrejas. Ok. E aí, a lógica é a seguinte. A Igreja Universal, não sei o que... Gente, pelo amor de Deus, eu defendo a Igreja Universal? Eu defendo as igrejas? Eu defendo o monopólio? Eu defendo a manipulação ideológica, religiosa? Eu defendo? Então, não coloque isso. Oxi. Eu, hein? Saí dos atos. E eu fui contra. Falei, meu, daqui a pouco a pauta some. E aí, vocês estão defendendo para ser retenido e ser contestado. Mas, a pauta some. E aí, a pauta pode ser que... Por causa dessa pauta, a gente precisa ser multinacional. A gente precisa se curar e ficar mais bem esquerdo. Inclusive, está o governo da esquerda para poder conseguir a pauta e não cair. Falei tudo isso. Se o governo tivesse apoiado no início dos trabalhadores, realmente... Então, existe uma massa de pessoas que quiserem cair. Agora, será que o PT não queria cair também? Porque, para mim, a verdade não queria... Ah, o PT queria cair, imagina. Porra, foi mó de boa, mano. Se eu sou o Lula, eu falo, me prende aí. Sabe? Da hora, minha mulher teve um derrame aí durante a perseguição da Lava Jato, né? Dilma, que delícia deve ter sido. Que delícia. Glaze Hoffman, né? Perseguida. Cancelier. Reitor. Guerra híbrida. Vê o país extremamente destruído. Sendo que muitas dessas construções, inclusive para os setores da academia, da educação pública, né? Foram melhores, né? Foram melhores. Porque antes, meio que nem tinha, né? Mas sim, o PT deve ter querido, com certeza. Óbvio. É uma análise óbvia. A sua lógica inicial de passe livre gerou o Temer, né? Que você colocou na minha boca que eu nunca disse. É a mesma lógica que eu espero agora, ouvindo isso aí do... Será que o PT também não queria cair? Com certeza queria. Qualquer partido político que está no poder quer sair do poder. Com certeza. O Bolsonaro também queria cair. Não. Entendeu? Ele disse que não, não. Ele quer entender, para passar essas reformas, porque as reformas não atingem o mundo pessoalmente. Feio. Não atingem a dada pessoalmente. Sim. Eu não sei. Mas eu tenho essa suspeita. Agora, eu não acuso, porque eu não tenho todas. Mas me parece, me parece. Tudo bem. Aí, são conjecturas. Se não ganha jogo, né? Se o juiz, se o gol tiver... Isso não ganha jogo. Aí, é uma premissa tua. Eu nem vou considerar isso como algo, porque aí já estamos falando de terraplanismo. E tudo bem. Está tudo certo. Mas eu ainda fico com CIA e Guerra Híbrida Mundial. Eu ainda fico com essa. Ah, essas minas aí, que usam as coisas... Nem tem nada disso, né? Mas um pouquinho, fala que é mimimi, né? Cartada. Quisera eu ter uma pica gigantesca, branca, rosada. Quisera eu. Nossa. Mas eu ia ter tanta tranquilidade no mundo para falar tanta coisa. Quisera eu. E ó, vou te falar. Um monte de homens também se sentiram extremamente... Incomodados, viu? Você acredita? Você acredita? Mas assim, você não é um homem, né? Branco. Que também não está ao lado de um homem branco. E eu não sou uma pessoa não branca que... Cada um no seu rolê, né? Que foi falado lá no começo. Enfim, a gente não pode... É isso. Desculpa. Eu esqueço que... É isso, né, gente? Se você fala, você... O que você fala é distorcido. E se você se defende do que é colocado e começa a falar... Meu, não estou gostando disso. Isso aí reproduz exatamente a merda bosta de opressão que a gente vê em qualquer grupinho de playboy de condomínio. Que isola exatamente algumas coisas e algumas pessoas e edita alguns pensamentos, né? Aí, é acartada. Realidade mesmo é a que a gente escolher, né? A positividade tóxica. Ah! Não pensa nisso que não existe. Invenção. Tá, gente, cara, você não tem nada que eu diria. Eu não sou super homem, eu sou super ação, o rosto, o planeta. É, eu sei. Não sou sua filha, tá? Não sou sua filha e também não disse pra você fazer nada. A minha fala foi, quando tem ataque aqui, não vejo incômodo. Porém, quando se coloca 2013, você brota. Foi essa a minha fala. Não tem problema nenhum. Estou repetindo. O homem branco vai funcionar, né? Tem a autonomia. O que funciona? É, então, eu conto mais, Roblau, se... E uma coisa que eu decidi, depois do episódio de ter... Tipo assim, pegar um vídeo que já é um corte de uma live, pegar 30 segundos que são convenientes pra tua linha argumentativa, e fazer toda uma inversão de narrativa? Puta, eu sei bem como que é isso, parça. Ou então, colocar a palavra na tua boca que você nunca disse, né? É foda. Solidariedade total. E uma coisa que eu não vou fazer mais é brincar lá. Eu posso errar. Eu posso errar, depois eu sei o mesmo e vou voltar pra casa. Mas brincar lá, eu não vou mais. Porque tem coisa... Isso que você é um cara que, assim... Porra! É o que eu falei lá atrás, né? Nossa senhora, gente. Você imagina, então, as pessoas que realmente sofrem uma opressão. Que realmente não, né? Porque isso seria muito escroto. Pessoas que sofrem mais opressão exatamente pelas condições, sei lá, de nascença ou de... Né? Tô falando, assim, de quem tá na rua passando fome, né? Da galera que é violentada, né? Nas esquinas aí. Porque, tipo assim... Tem uma pepeca, né? Não sei. Pessoas não brancas no nosso país. Né? Eu falo não branco e preto retinto. Porque pretos retintos ainda se fodem mais do que eu. Que sou uma pessoa não branca. Sou uma pessoa preta, mas eu não sou uma pessoa preta retinta. E eu tenho muito bem a noção dos grupos, né? E dos níveis de opressão. Mas eu realmente, eu tenho maior solidariedade. Não tem que se calar mesmo. E não sou eu que tô querendo calar ninguém. Porque eu nem... Mesmo se eu tivesse esse poder, eu não faria. De verdade. De verdade. Exceto se a pessoa for nase, né? Aí não dá, né? Essas pessoas, elas... Elas vão se empurrando com a traíze. E elas vão tentando virar uma situação. É tipo, a pessoa tem que ter um problema de medo. Sou suficientista. E aí, a gente se cala. Tipo, a pessoa ter suas falas distorcidas e tudo mais. A chegar ao ponto de ter uma elevação de pressão arterial, né? É foda. Então, parem de distorcer o que é falado. Parem de fazer mini recortes. Pra fazer outro recorte. Pra fazer não sei o que. Aí marca o canal. Aí marca o canal grande. Foda-se o canal que você tá falando. Né? Que você tá usando de referência. Não, bebê. Essa treta começou lá atrás. Quando te questionaram de Guimarães Rosa. Você discordou. A pessoa foi banida. Aí foi indo. Vai indo, vai indo, vai indo. Só que é isso, né? É isso. Não adianta. Não adianta. Não jogue bomba no colo dos outros. Né? Jô Soares aí foi o grande pivô dessas tretas. Eu tava trabalhando naquele dia. Nem lembro direito. Mas, enfim. É sobre isso. Quando eu entrei também no grupo, você já tinha saído, né? Mas não tem que te calar mesmo, né? Porque, realmente, a gente fala assim, não vou largar isso porque eu não preciso, porque eu não tenho que passar por isso. Eu já passei por muitas vezes na vida. E aí, a gente se sabe. Então... Tem que ter empatia pra fazer esse trabalho. Porque você tá falando de humanismo e coletivismo. Se você não for humanista e coletivista, simplesmente você tá reproduzindo os eu, os eu, os eu, né? Que também não é muito distante de uma lógica meritocrática, individualista, né? Que a gente também combate. Não estou dizendo combater você. Mas, veja a forma que você aborda as coisas para que não gere tretas, né? E depois tenha necessidade de desgaste não só de você ou só meu ou só de x ou y, mas de todo um ambiente que fica extremamente tóxico. Porque se discordar, tu vai lá, pega um negocinho e trata como quiser. Aí, se for se defender, é porque tá te atacando, tá querendo te calar? Não entendo. Não entendo. A minha avó, que era uma mãe pra mim também, ela faleceu, teve um infarto, né? Do nada, pum, ela tava fazendo café e morreu agora, agorinha. Do nada, assim, né? Na noite da Eloá, eu não sei se vocês lembram do caso da Eloá, uma moça que tava em cativeiro, o namorado dela a matou, né? E a minha avó acompanhou isso. Foi ali que eu comecei a ter muito ódio do sensacionalismo, do PIG, né? Partido da imprensa golpista e do datenismo e da normalização da violência, da normalização da manipulação. Foi ali que eu comecei a ter ódio. Quando minha avó faleceu, foi em 2008 isso. Mais ou menos na época que você entrou na faculdade, né? Que você tava referenciando aí do corre, né? Desde 2005, 2008, enfim. Mais ou menos nessa época que eu falei, não, não, meu negócio é outro. É foda, é foda, mano. É foda quando a gente perde alguém por causa de uma lógica imperativa da superestrutura e suas ferramentas de opressão bizarras. É muito horrível. Mas é a mesma coisa que o Merlin fala que eu falo, que a Ana Gisele fala, que outros falam? Meu Deus do céu! Ai! Mas aí é carteirada, né? Ai, é carteirada porque é mulher, porque... É carteirada, nossa, meu, é foda, mano. É foda porque, gente do céu, se eu ficar o minocês, eu chego a questionar exatamente o que tá gravado. Olha, que doideira. Ah, não. Falou assim, gente, se a gente quer chamar voaço, essa galera raça vai levar nos dados e vai se testar. Inclusive, eu discordo do Merlin e de outras pessoas nesse sentido. Eu acho que não só tem que ter ato, como tem que ter ato para governabilidade e esquerdalizar as pautas. Ou seja, o petróleo é nosso. O petróleo é do Brasil. Não é gasto, é investimento. A gente tem que ter essa noção, pra não repetir as pautas anteriores, que eram fora não sei o que, fora não sei o que lá. Então, não adianta aí falar fora PT. O PT concilia, fora PT. Isso aí é uma pauta que não dialoga, né, e que não vai dialogar. E vai gerar instabilidade e ingovernabilidade. Perfeito. Pra mim, os atos têm que ser exatamente assim. Ó, galera, é o seguinte, teve o petróleo e tal, e precisamos reestatizar e não sei o que. Agora, como fazer isso? Não vai ser uma ala minoritária, né? Ou a gente faz isso também, entendendo quais são os grupos articulados, e entende uma questão estratégica e tática, considerando o que já foi feito e deu errado ou não. Isso é o que eu falo no meu canal. Eu, inclusive, discordo de que não tem que ter ato. Tem que ter ato sim. Todo mundo de vermelho, entendeu? Falando assim, ó, o petróleo é do povo. Porque o problema é esse. Que o petróleo não é mais do povo. Por exemplo, tô dando um exemplo aqui, tá bom? Abaixa o teto de gastos. E não, o PT não estava derrubando o teto de gastos. Saca? Isso é a minha fala. Talvez eu esteja mais à esquerda do que pessoas que estão dizendo, não tem que ter atos. Sim, tem que ter atos, sim. E vai ter atos. Vai ter. Porém, visando uma governabilidade e levar as questões para a esquerda. E não levando a derrubada de um governo. Porque palavra de ordem também não é um forte, né, gente? É cada palavrinha de ordem que, assim, não dialoga também, né? Então, eu me retirei do passe livre. No ele não, eu não estava. Porque aquilo ali não tem como ali. 70% também não conte comigo. Não estava lá. E assim foi. E assim foi. Vocês estão aí, vocês estão aumentando. Vamos não chamar mais. Cara, vamos chamar e vamos puxar a galera que a tal vanguarda é a raça de velar. Não vai registrar que por esse fato é que aumenta a tarifa. É tarifa zero. Faz, não sei se não vai ser pior. Se não, antes você vai... Que pedido? Eu sou só do povo do território, eu saio. A não ser que o Paulo de Contúria me derrubem eles dizem assim. Mas, galera, eu não vou sendo. Eu falei, não, a minha proposta oferece. Mas, eu fui pensando, eu pensei que você está interessado, da minha mão primeiro e do outro. Tudo bem. Isso é uma questão tática. Ninguém está... O debate é tático. A questão da Thalita é que eu acho taticamente resolvendo o que eu fiz. Tá, beleza? Essa foi a decisão. Agora, ela está falando assim. Nossa, cara. Ai, meu Deus. É louco. Galera, depois vocês dão uma olhada nas lives aí. Pá, quem estiver interessado, certo? Porque nem dá para eu marcar todas as lives que eu discuto isso. Porque, basicamente, eu meio que discuto isso em toda live. E, realmente, assim, é... Não sei se eu falo nem o nome do Glaucio. Acredito que não. Puxando aqui pela memória. E a minha fala não é nem um pouco divergente, né? Nem um pouco divergente. Muito pelo contrário. Eu acho que, assim, o que eu falo sempre é unidade estratégica das esquerdas. Porque eu também uso muito esse termo. Das esquerdas. Né? Esquerda de conjunto. Das esquerdas, né? Porque dentro lá das reuniões, beleza. Agora tem que sair ali uma pauta que dialogue com as pessoas. Que não gere dupli... Dubiedade, né? Porque isso já foi aprendido, já. Que gera. Certo? E hoje o que gera mais interesse, vamos dizer assim, É a questão da comida. É a questão da gasolina. Né? É isso. O povo tá fudido. E as coisas mudaram, né? Do outro lado a gente tem uma propaganda fascista. Muito bem elaborada. Ucraniza Brasil. Não, não. Porque... É... Combinamos. Só que era interessante. Combinávamos. E todo mundo passava na minha fila. É só isso. A gente combinava lá. Aqui no Monaral, em convívio. Tudo bem. A situação de comentário, a gente não via. Só que eu chegava e tinha uma pessoa. Chegava e tinha uma pessoa. Chegava e tinha uma pessoa. Aí teve um dia que teve o falecimento de uma vizinha. Gal Costa é o nome dela. Uma cantora. Mas... É isso, gente. Ele tá falando do intervalo de 15 dias. É... Do dia 31, que foi o fim das eleições, até essa live referida que ele falou. 15 dias. Em um programa quinzenal. Ou seja, foi uma vez que eu fiz e que todo mundo passou à frente dele. Aliás, que radicalhas que tinha gente lá, além de mim. Além de eu e a professora Ana. Além de mim e da professora Ana. Qual radicalhas? Porque você foi chamado pra debater no radicalhas. Até porque eu falei. Eu não tenho... É... Lastro, né? Intelectual. Da literatura das coisas. Enfim. Pra ter esse debate com você. Tipo, anarquismo. Marxismo. Leninismo. Essas porra. Aí eu falei. Vou ser meio que a mediadora. Essa aí eu vou mais aprender. Tu também não jogou esse meu caráter nesse sentido. Né? Você não colocou o que eu falei pra você. Mas... Você ia participar de outra live? Porque não foi isso que eu combinei com você. Aí, se você tá falando isso, é uma coisa que não é verdade. Entende? Como eu não... Não tem como, assim? Toda vez. Não, cara. Você quis participar quando você viu que eu estava abordando um assunto que afeta a você. Perfeito. 2013. E você quis participar na época das eleições. Eu disse. Não vou fazer isso agora. Não vou fazer. Passou 15 dias. Teve um programa. E você está dizendo que todo mundo passava na sua frente. Sendo que os radicalhas... Radicalhas desse quadro, só tem eu e a professora Ana. E você foi convidado para esse quadro. Eu não ia fazer um debate eu e você? Porque eu não tenho, assim, como dizer a visão marxista das coisas. Porque eu não li marxista. Eu falo isso toda live. Eu não lembro que a gente tinha morrido também. Quando a mulher falou, agora eu vou fazer um debate também. Aí, sabe? A questão foi comparada com a questão da Sá-Ruíntia. Foi trazer o Sá-Ruíntia no meio. Não tinha nada de fazer a questão. Ah, não tinha! Porra, claro que não! Sá-Ruíntia, Ucraniza Brasil. A gente vê isso de novo. Num programa onde duas mulheres falam. E estava sendo colocado naquela semana o retorno de Sá-Ruíntia. Não, não tinha nada a ver. O que tinha a ver é o que você falar. Se você não autorizou, não tinha nada a ver. Tem razão. Puta que pariu. Eu achei que tinha, velho. Achei que tinha. E lembrando, ninguém falou. Tal hora, tal dia, o link aqui. Ninguém falou isso. Ai, misericórdia. É, eu sou sim, cara. Ah, né? Tem coisa que não dá muito pra colocar. Ela que não tem que não me responder. Foram colocando porque talvez a minha fala fosse contra a campanha do PT. Porra, gente, cara. Ela não é mais fácil. E é o tipo de dica. Meu, ó, isso aí eu falei diretamente pra você. Tipo, não é um se. Eu falei, durante a campanha não vou trazer essa pauta. Porque simplesmente eu estou fazendo a campanha para o Lula ganhar a eleição. E eu não vou colocar aqui uma narrativa que vai falar. Ai, mas não vou. Isso eu falei pra você. Não é se. Foi falado. E você em momento algum falou. Nossa, dessa forma que você tá colocando, sabe? Tipo, ai, sabe? Deve ter sido isso. Ai, nossa. Como se, tipo assim, tá com medo. Ou então arregona. Tipo, né? Não tô falando que você disse isso. Obviamente, porque eu não sou desonesta, né? Mano, você tá desqualificando tudo, querido. Primeiro que você tem uma autoestima pra pôr tua cara aí. Pra ficar falando essas coisas. Tá ligado? Distorcendo fatos aí. Abre teu WhatsApp e vê lá o que eu te mandei. Segundo, quem tem autoestima é tu. Que tá querendo pautar um canal minúsculo. Pra impor o que você acha. Terceiro, você tá desconsiderando o que foi combinado com você. Certo? Autoestima, quem tem é você. Que tá falando que toda live eu te citei. Ou então referenciei. Ou te chamei de bolsonarista. Ah, amigo. Na moral, mano. Na moral. Eu falo de grupos. Eu falo de articulação. Eu falo de contradições. É isso que eu falo. Eu não falo... O Glaucio disse. Não fala. Mas então ache onde eu falei. Porque realmente se eu falei, eu vou vir aqui e vou falar. Meu, eu vacilei nisso daqui, galera. Vacilei. Real. Glaucio. Não devia ter feito isso. Sem problema nenhum. Eu sou uma pessoa muito tranquila. Muito tranquila. Imagina. Ah, e outra coisa que eu também sempre falo no canal. Roupa suja, a esquerda devia lavar em casa. Né? E não sair tacando merda em ventilador, distorcendo tudo, pra sei lá o quê. Né? Isso eu também falo. Mas vocês não consideram isso. Complicado. Aí dá pra usar a mesma referência dessas coisas aí do PSOL, que fica tretando no Twitter. Aí uma ala do PSOL com a outra ala do PSOL. Por exemplo, né? Eu, assim, sempre falo isso. Mas, vocês não me ouvem? Também não me ouviram. Não você, né? Você não tava na primeira reunião do crítica. Mas também algumas coisas eu não fui ouvida lá. Mas eu acho que deve ser coisa boa, que talvez esteja até sendo utilizada. Né? É bom ter uma agenda. É bom ter um negócio de pautas, né? Só que quando eu falei, foi considerado o quê? Ah, isso aí é muito complicado. Ok. Eu nunca estudei mesmo nada relacionado a isso, né? Eu falo só da minha cabeça. Não mostrei pra vocês um certificado bem bacana de um curso de formação de liderança digital. Onde eu tive aulas desde, sei lá, ADM da Juliette, até pessoas que fizeram campanha política pra, sei lá, presidente de país da América Latina. Não mostrei. Não mostrei. Não mostrei. Você talvez não saiba, Tagalcio. Você talvez não saiba que você não estava na primeira reunião. Tá, assim, como... Eu só quero mais. Eu acho que hoje, né, se eu quiser, eu mando um e-mail, um link, um chat, pessoal tá lá. Eu mando um e-mail pra mim, se eu sou amigo, que posso comentar. Eu acho que é uma falta de analisar quem tem o livro. Mas quem quer falar, quem fala. Sim, e de, né, tipo assim, eu, eu, Thalita Cabral, acredito que a gente tenha que coletivizar ao máximo, né? E entender que na realidade brasileira, por mais que essa seja uma rede aí que, né, tem aí uma burguesia, classe média, né, o YouTube, né? Quanto mais acesso, melhor. Mas aí é opinião, tá, gente? Opinião. Foda-se. Aí cada um que toma suas escolhas mesmo, né? Mas eu acho que a melhor forma é exatamente assim, não gerar situações que gerem situações pra gerar situações. Logo, se você não quer que uma pessoa se incomode, ou inclusive o público dessa pessoa, por exemplo, o público do professor Guilherme, não coloca o vídeo dele no começo e quando você faz o seu argumento final, fala assim, aqui tua referência. Eu acho que isso é uma ótima forma, né, de evitar bastante desgaste. Eu acho que é, como que é que ela fala? É, guerra entre nós, paz aos senhores? Não. Acho que é o inverso, né? Não sei. Porque, porque, eu me faz sempre, todas as razões, a única regra que existe, assim, de pessoas que não tem o hábito de entrar, tem que entrar com a câmera velha. Pô, é só isso. Então, cara, é nesse sentido que eu peço, sabe, se o homem se sentiu ofendido, se ele quer conversar comigo, inclusive, mas, antes dele, eu sempre sinto essa questão. E essa coisa de se sentir ofendido, não funciona muito não, porque, assim, acho que todo mundo tem noção quando está, quando foi ofendido e quando ofendeu. Então, é o que eu falei, ovo e galinha, causa consequência. Se você não tem intenção alguma de causar, é, esses negócios assim, esses mal-estar, né, mal-estares, vou colocar dessa forma, provavelmente você não vai reproduzir isso. Agora, se eu não quero ofender, obviamente que eu não vou terminar um vídeo fazendo assim, sendo que no começo eu referenciei um canal. Ou eu não vou fazer o que vocês fizeram agora, no sentido de, ai, pega dois segundos ali da minha fala, desenvolve uma linha argumentativa, desconsiderando exatamente o que eu estou falando. Entendeu? O que eu estou falando é, pra fazer assim, pra professor universitário que tá no corre, tem disposição. Pra outras coisas, não. E aí, tem que ver o vídeo, mas, óbvio, tu pegou dez segundos da minha fala e tá tudo bem também, porque o conteúdo é público, mas aí eu sou obrigada a vir aqui e falar, ó, ah, blá, 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 entendeu? E depois vai falar o quê? Que eu estou fazendo isso para gerar treta. Então, assim, ok, tá tudo certo, tá tudo certo. Se eu fosse tudo pelo like, eu já teria respondido o gloss muito antes, marcado o canal, feito o react. Não só pelo like, não só, eu sou pelo menos desgaste emocional possível. Agora, eu não vou ouvir que eu estou falando que fulano é bolsonarista, que o outro tá querendo, tá sendo calado, né? E eu olhar aqui e falar, ah, realmente, eu tô querendo calar este canal. Eu estou querendo calar, ah, pelo amor de Deus, né? Aí, também, porra, então não põe meu rostinho ali. Põe meu rostinho ali? Põe os argumentos ali. Põe as coisas que eu tô falando ali. Não põe? Então, eu sou obrigada a vir trazer o que eu disse. Tá bem? E esse corte aí que ele colocou no começo do vídeo que eu tô falando, está aqui no YouTube como A Direita Veste Black Block, que é uma leitura de um texto do Walter Pomar. Beleza? E eu expliquei no começo do vídeo quem é o Walter Pomar. Da marca de mundo, eu falo no botário, mas tem que sentar, conversar e falar mais do que ele hoje. Será que o outro? Cara, eu não conheço o Google, não sei da vida, não sei quem é. Tem que saber pra falar. Principalmente da forma que você aborda. E eu, assim, esse vídeo do seu canal, eu não sei se você marcou o canal dele também, pra ele, inclusive, ficar sabendo o que aconteceu, né? Porque, imagina, tu vai referenciar uma discussão e a pessoa nem sabe o que tá tendo o nome dela envolvido. Doideira, né? Tipo esse vídeo aqui, eu não tinha a menor ideia que eu tava. Mas eu acompanho, né, as lives de vocês. Eu acompanho, eu acompanho as lives de vocês, eu acompanho diversos canais, né, diversos. Porque eu acho muito interessante saber o que tá sendo colocado, quais são as linhas, os argumentos. Eu acompanho, mano, até a Jovem Clã, pra saber o que os nazis tão plantando pra nazificar o país. Saca? Isso eu entendo que é diversidade aqui, ó. Tanto você saber o que teu inimigo tá falando, quanto saber o que os seus aliados, né, estão falando. Cara, é o padrão, é o comportamento que a gente tem que contar aqui. Porque muitas vezes a gente pode replicar isso nas nossas vidas, porque o sistema é esse. Quem tá na academia, ele sabe. Então, assim, e é o que eu falei, né, não é? O sistema é esse, né? Machista, opressor, racista, não é não? É, o sistema é foda, meu. O sistema é foda. Quem pode mais, chora menos. Esse é o sistema. Ou eu que tô do lado da corda fodida do sistema. Você não tem noção como eu tô com receio de, tipo assim, é sério, é o que eu falei. Você é um caque. Você acha que eu não fico com receio de vir aqui mostrar meu rosto e contra-argumentar teus negócios aí que tu tá falando? Sendo que você disse que não vai se calar, que não vai aceitar ameaça. Eu nunca te ameacei, eu não sei, assim, o nível que as coisas podem chegar. E eu não quero nada disso. Eu tô lá no meu canal falando sobre um monte de coisa, abordando os conteúdos que dialogam com a premissa do canal. Entende? Que, inclusive, tem registrado isso. E do nada, eu tô aqui discutindo, sendo que assim, cara. Sabe? Aonde... Qual é o objetivo real? Eu tenho muito medo mesmo. Eu tenho medo de todo mundo. Eu tenho medo de todo mundo. Sabe aqueles cachorrinhos pequenininhos? Sou eu. Eu tenho medo de todo mundo, meu. A porra desse sistema que você tá falando aí me ensinou a ter medo de todo mundo. Porque, geralmente, o alvo... Se tiver andando eu e você na rua, pode ter certeza que o alvo vai estar nas minhas costas, não na sua. Pode ter certeza. Na mesma calçada. Se a polícia for vir, talvez venha em mim. Se vir é um tarado, também vai vir. Em mim. Não, o argumento autoridade é mostrar currículum pra contrapor argumento que você supostamente diz que é argumento autoridade, né? Enfim, incoerências. Eu estarei onde eu quiser até quando eu for retirada. Ou eliminada. Ou silenciada. Principalmente quando... Sou citada. Ou, enfim, referenciada, né? Porque meu nome você não fala, mas... É... Interessante. Mas é isso. Se tu quiser me banir do teu canal, é só me banir. Porque eu vou continuar acompanhando. Entendeu? E você fica à vontade no meu canal também. Como em diversos outros, nos milhões e milões. Ninguém é especial. Ninguém é feito de carne de ouro lá. Que joga os ouro lá. Ai! Nossa senhora! Esquece que sabe. Porque eu não tô nessa treta. Não, né? Detalhe, né? Você literalmente colocou o meu vídeo pra dizer pra eu te esquecer. Adorei essa lógica. Adorei. E aí eu não vou lembrar de novo as treta, né? Que olha, não foi uma, não foram duas, não foram... Então assim, tá tudo certo. E eu tô lá fazendo minhas lives numa boa. Entendeu? Não chego em chat de live e relato o que eu percebo de incoerência. Não relato. Agora, tu me citou. Colocou meu vídeo ali. E ainda bem que eu tava vendo. Porque também, eu nunca ia saber, né? Não queria saber se eu não tivesse assistindo. Agora, não quer mais esse tipo de debate, assim? Sensacional. Eu também não quero. Inclusive, o Glaucio já podia ter parado com isso. Depois, o comentário que eu deixei no react que ele fez no meu vídeo com a professora Ana. Mas ele insiste. Então, vocês não querem mais? É só encerrar esse assunto. Vamos falar da política. Vamos falar das questões pragmáticas. Vamos falar da realidade da população. Como que tá fodida. Vamos falar das coisas que vocês sempre falam. Porque se vocês personalizam, né? Abre margem pra réplica, tréplica, 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 né? Histéricas. É sobre. Sabe? Não me vou. Eu não vou. No canal de pessoas que não gostam de mim. Eu não vou reclamar de pessoas que não gostam de mim. Não faço isso. Não sinto as pessoas que não sinto. E gostar ou não gostar desses moralismos, eu deixo à parte. Porque eu não conheço ninguém desse esquerdaverso. Não conheço a professora Ana pessoalmente. Não conheço o Merlin pessoalmente. Não conheço você pessoalmente. É o que eu falo. Se cuida bem do cachorrinho. Se é uma boa mãe, um bom pai. É uma questão. Agora, os argumentos é o que a gente discorda dentro de um ambiente digital ético, né? Onde as pessoas têm os mesmos objetivos que são a emancipação. E a consciência de classes. A soberania nacional. Isso é uma questão de todos nós. Então, assim. É isso. Não adianta levar os bagulhos para o pessoal e depois dizer que estão levando para o pessoal. E se colocar como uma vítima da sociedade, de ataques, de silenciamento. Porque isso não é a realidade. Inclusive, é o que eu falei. Teve gente que você discordou que foi banida do canal. Então, você silenciou essa pessoa que foi banida, por exemplo, lá atrás. Quando falou de Jô Soares, Guimarães Rosa. Você silenciou essa pessoa. Ou quando é com você é só uma discordância. E está todo mundo certo. Passam desculpas. E quando é com os outros, é te atacando. Eu não entendo essa lógica. De verdade. Mas é porque eu sou burra. Real. Ele não vai no canal, mas coloca. Ele não vai no canal de quem gosta dele, mas coloca vídeo. Parece que é a impasse. E eu achei muito da hora. Porque assim, tu não cola no canal de quem não gosta de você. Ok. Não sei quem são essas pessoas. Mas então, o vídeo que você colocou me referenciando, tu teve uma visão. Uma visão. Mas como você coloca o vídeo e depois não fala meu nome, de quem você está falando? Não sei. Pode ser qualquer um. Qualquer canal. Qualquer coisa. Mas eu entendo que então, no meu canal, você está lá. Porque, enfim, se tu viu esse conteúdo, né? Eu não estou nessa lista aí que tu está falando, graças a já, né? Muito porque nem referenciar que eu referencio. Para você entender como eu sou honesta, nem questões do crítica transversal eu falo. Eu não falo. Porque eu sou honesta. Eu não vou lavar roupa em público. Roupa suja. Muito menos quando nem considero roupa suja. A vida está seguindo aí. Olha o que foi as eleições, gente. Que estresse. Cara, na semana seguinte das eleições, eu estava simplesmente morta emocionalmente. Isso também você, Glaucio, poderia tentar entender, pelo menos. Ou considerar. Que talvez as pessoas tenham, além de um canal do YouTube, que aborda às vezes 2013, vida pessoal. Tem também isso, menino. Vou te contar. Eu, Faquei, todos. Falei, meu Deus. Boa noite. Fala rapidinho. Já começou o trabalho. Tá me ouvindo bem? Tá cheirado? Tá, certo, certo. Vou te ir o caráter, é de boa noite. Foi, tão infinitamente, para aderir. Obrigado. Então, sobre essa exposição aí. Eu também acho inegável os 40 anos de militância do PT, dos movimentos sociais, movimentos mães de maio, inegável, imagina teu filho ser morto e você ainda lutar por justiça, teu filho toma uma balaça na cabeça da polícia, sei lá, com 10 anos de idade, na porta de casa, e tu ainda ter força pra lutar, se isso não radicaliza, eu não sei o que radicaliza. Agora, é como dizem, né, repapera lá, muita calma ladrão, cadê o espírito imortal do capão? Lave o rosto nas águas sagradas da pia, nada como o dia após o outro dia. Meu processo de radicalização começou ouvindo rap. Racionais, bastante. A burguesia fede, de menos crime, né, e óbvio, facção central, né. Agora, os caras fizeram um encontro com o nosso católico, né, e parece que estão, a gente tem um estatuto, e a gente está segurando, e é um grupo de presença, os caras tem um homem mesmo, né, de existência, e o homem não alcança, mas o cara... Sim, é só você ter uma estrutura, né, pra ter um coletivo, uma equipe, que faz programações coordenadas, né, tem um alinhamento de narrativas, e as pessoas conseguem jogar ali, fazer edição, fazer live, quer dizer, tu tá falando do ambiente digital, eu acho mais interessante falar da soberana, enquanto o que eles fazem, vamos dizer assim, junto aos movimentos sociais, no chão mesmo, né, batendo o chão ali, né, mas, desculpa, Gui, eu vou dar uma adiantada aqui, porque realmente, é... Mano, eu nem falo com soberana, perceber... E outra, eu não estou muito interessada nas questões das militâncias orgânicas, ou da militância intelectual e tudo mais. Mas, o que eu discuto, e o que foi debatido aqui, e o que eu discuto no meu canal é, se é partido, né, tem uma lógica partidária, e tem seus interesses, certo? Então, quando eu vejo um canal que indica um partido, ou outro partido, eu acho que as pessoas têm que ir atrás do histórico desse partido. Se você for atrás do histórico do PCB, você vai ver que durante o Lava Jato, ah, isso aqui é a corrupção, não sei o que lá. Se você for ver o PSTU, você vai ver, e aí, cada um que veja, é isso que eu aponto, isso é criticar? Eu aponto porque o pessoal aponta partido. Agora, a militância sobre divulgação científica, marxista, de todos os revolucionários da hora, pra caralho, pra caralho. Inclusive, eu acho que o Ian, no vídeo que ele fez do Olodomor, tinha que ter dado mais valor pro professor Eduardo Lima, né, que faz esse corre há muito tempo, e eu valorizo, por causa desses negócios aqui de orixá que eu frequentei, apesar de ser cética, por uma questão de ligação ancestral, que todos temos, inclusive, né, mas enfim, eu aprendi que a oralidade, ela é uma coisa que se perpassa pelo tempo. E a gente tem que respeitar quem veio antes. Obviamente que eu não tô aqui falando, ai, sabe, assim, todo idoso. Não, calma, a gente sabe que tem os Olavos da vida, não dá pra respeitar um Olavo, por exemplo, por mais que seja. Agora, considerando o que é colocado, beleza. Porém, né, se eu chego e falo, ó, galera, é, tamo aqui fazendo isso, e a esquerda de verdade é tal partido, tal partido. Aí, o pessoal abre margem para que, é, militantes de outros partidos, ou então, é, sabe, o sectarismo ocorra. E isso, eu acredito ser um esquerdismo bem juvenil. Então, é assim, questione sempre, nada é sagrado, nada é messiânico, nada é, ai, nossa, isso aqui, não, entendeu? Não, e aí, vamos ver, tem que ir atrás, saber o histórico e tudo mais, porque, quando a galera começa a ter relevância e apontar, é, grupo X ou grupo Y, partidário, você tem que ir atrás desses partidos. para saber se eles estão compatíveis com o que você considera, é, premissa aí, enfim, política, né, no meu caso, não é compatível, porque eu não acho que a Rússia é imperialista, eu não acho que, que no Brasil foi uma questão de, luta de classes para Dilma sair, muito pelo contrário, né, foi bem, maior e mundial, mas essa é a narrativa desses partidos. E está tudo certo, para mim não serve, mas serve para muita gente. Só acho que tem que ter muito cuidado quando existe uma, uma visibilidade muito grande, né, e que no fim direciona para uma lógica partidária. Então, pesquise, né, vá ver e tudo mais, e é isso, é essa colocação. Não é tipo, ah, é militância, não é militância, pipipi, porque é o que eu falei, mano, vocês têm que citar a mãe de Maia também, vocês têm que citar, tipo assim, a marcha das mulheres pretas, tá ligado? Vocês têm que citar os bagulhos, porque então, tem uma militância que, e as outras, tipo, foda-se, os outros grupos, os outros coletivos, os outros movimentos, movimento de moradia, histórico, histórico, os caras derrubam a casa com a galera dentro, Brasil inteiro, diga-se de passagem, né, porque também quando você fala disso, ah, mas São Paulo, o Alckmin, sim, São Paulo, o Alckmin, aí o governador anterior também, aí o anterior também, aí no norte, no nordeste, no sul, no sudeste, isso aí é uma lógica, né, da dominância, e obviamente, é, que é o que a gente busca, também trabalhar aí, mas, nós temos recursos extremamente, reduzidos, né, é bem complicado. É claro, é negável, os caras, eles são nem internacionais, e eu já até me lembrei, na pandemia, com tanto, tem também o canal da Boitempo, que é um canal, também, tem react da Boitempo, ó, ixi, no meu canal, ixi, eu não tô aqui pra, ai, esse coisa bom, agora vocês colocam isso, como, ai, tem que defender a soberana, tem que, ninguém nem tá falando, tipo, a soberana, isso, aquilo, é a lógica, e, o porquê, pra quê, e pra quem, simples assim, é debate político, político, porque o pessoal referencia, questões políticas, entendeu, uma coisa é você fazer divulgação científica, histórica, outra coisa é você fazer divulgação científica, histórica, e adicionar uma lógica de análise de conjuntura, política, leitura da questão partidária, sem informar o histórico do seu partido que você apoia, aí entrou no terreno da política institucional burguesa, da democracia burguesa, política, partidária, e abre margem pra outros debates, eu jamais, vou chegar em soberana, em legenda, em qualquer um, e falar, ai mano, vamos debater aí, a guerra, a revolução, sei lá, não vou, porra, a não ser que seja aqui no Brasil, que eu mais ou menos sei, mas imagina que eu vou chegar lá, oh, e o mal, porra, carai, sou porra nenhuma, só aprendo, fico na fogueirinha da sabedoria, ali, pegando calorzinho, agora, o que a gente entende, e, ouve um negócio e fala, pô, isso aí é equivocado, sim, tem que ter o contra-argumento, o contraponto, né, só que, olha o tamanho do meu canal, por exemplo, ou de outros canais que, apenas, pegam aquilo e falam, react, por exemplo, que nem tu fez aí do meu canal, rapidinho, então pode, mas, aí é que tá, né, é foda. Só que, eu acho que, não, o que era, vamos dizer, e eu comecei a achar estranho, quando alguns termos, que a, a extrema direita usa, no universo digital, foram, é, acoplados, né, absorvidos, por estes grupos, como no Hypes, por exemplo, Bostil, joga Bostil, extrema direita, que você vai ver o resultado, então, se isso é um Dog Whistle, pra que pessoas adentrem, naquele espaço, você tem que saber quem você tá trazendo, porque naquele espaço, pode ter uma Thalita, por exemplo, Thalitas, né, pode ter, os alvos das pessoas, que, tipo assim, ao fim e ao cabo, é um ambiente, extremamente hostil, pra diversos grupos, então, é muito delicado, tudo isso, é um grande trabalho, e, é bem complicado, nem imagino, como que deve ser, pra você, ao mesmo tempo que, quer trazer uma juventude, né, é, pô, enfim, geralmente tem acesso, a uma Twitch, né, a um Discord, que não é, é a pessoa que tá ali, geralmente, pedindo dinheiro no farol, né, essas pessoas, vão vir, com as suas reproduções, e essas reproduções, quem estuda, a extrema direita, sabe quais são, por isso, que foi bem estranho, quando ganhou o fato, e o moço falou, acolhimento de incé, ou alguma coisa assim, eu trouxe o vídeo, ele se retratou, fez muito bem, e repito, deveria ter feito um vídeo, no canal dele, escurecendo, aproveitando, dando voz ali, de repente, pra uma Letícia da Vida, ou outras mulheres, que inclusive, estão levando programas, né, pro governo Lula, combater, a extrema direita, nas escolas, porque a gente tá, no processo de militarização, igualzinho na Ucrânia, mas aí o pessoal, considera a Ucrânia, enfim, é complicado, né, mais tátil, né, enfim, esse é o quadrado, né, é, se a gente fala, ah, são os marxistas, e tal, mano, nunca se esquecer, que, o próprio marxiliense, eles bateram um pouco, em liberais, no Ucrânia, em que eles, ele poderia, lá, atiram mesmo, eram os socialistas, o próprio, e por que eles faziam isso? Por que eles, porque eles, porque eles, porque existe diferença, entre materialismo histórico dialético, e idealismo histórico dialético, mas vai dizer isso, né, não pode, não pode ter essa conclusão. socialismo histórico, tinha algo para se avançar, e não nas primeiras liberais. Então, a gente discutir entre a gente, mano, é melhorar a coisa que pode existir, porque é aí que existe o canal, para superar a situação, para avançar, não nos cultos liberais, e outra questão, mano, antitetista é outra coisa, antitetista, é aquele cara que, é, o seu número é impulsionado, que é tudo mais um pouco. Aí, Guilherme, você vai me desculpar, cara, o antipetismo é um fenômeno, né, desde o início do PT, por exemplo, que, após, toda essa leitura das últimas, sei lá, 30, 40 décadas, né, se reflete para a sociedade, como anticomunismo, como anti-esquerda, porque, para a sociedade brasileira, que não tem, é, a intelectualidade, e que acha que, conservadorismo é direito, inclusive, tem uma pesquisa muito interessante, da Esther Solano, recente, né, que ela analisa, a juventude da América Latina, e para a juventude, não tem direito esquerda, tem conservador, e mais liberal, olha que doideira, então, é, ok, nesse ambiente que você está falando, em conceitos, eu aceito, porém, quando você sai na rua, é PT ou contra o PT, e o antipetismo, foi uma, foi a institucionalização, da antipolítica, baseado, inclusive, na operação Mãos Limpas, da Itália, contra um partido, do que minimamente, né, conseguiu, um pouquinho, colocar, é, dinheiro na mão, da, da maioria das pessoas, distribuir renda, mas também, é, buscar uma soberania nacional, isso é muito importante, não vamos perder isso de vista, né, então, da mesma forma que a gente tem a russofobia, a gente tem, é, várias coisas que servem, né, de bode expiatório, aqui a gente tem o antipetismo, e aí, não é só o cara que fala, nem Bolsonaro, nem Lula, é a população alienada, por uma mídia, que durante décadas, ficou dizendo o seguinte, isso daí, de, reforma agrária, isso daí, as pautas do PT, por exemplo, tudo bosta, o da hora é liberalismo, o da hora é, são os especialistas aqui, da economia, porque, a tua aposentadoria que se foda, então, essa manipulação ideológica, né, que gerou o antipetismo, foi também um dos ingredientes do fascismo brasileiro, sem o antipetismo, provavelmente, né, a gente teria uma outra circunstância que a gente não sabe qual é, agora, o antipetismo é uma questão pragmática, objetiva, articulada, pensada mesmo pelas classes dominantes, por meio da, da mídia hegemônica, por meio das questões econômicas, para exatamente barrar qualquer tipo de ascensão mínima das classes trabalhadoras, e de soberania, fora da questão ali, lambendo o tio Sam sempre, né, então, é, é isso, mas vamos ouvir o que tu fala aí. Aí, não é 30, 40 décadas, tá, gente, é, é, 3, 4 décadas, desculpa, ai, como eu sou buia, como eu sou buia, quase que eu tava lá na, ah, mas também, se for ver bem, né, ah, os conservadores querem conservar o que? Aí, o contraponto, né, mas enfim, só me corrigindo aí, né, porque o pessoal é exigente, com nós, né, mas enfim. O Bolsonaro, segundo o homem, se manifestar, o que a gente fez? A gente botou o Bolsonaro, não, por quê? É, de novo, pensando no homem materialista. Existem duas formas de você revolucionar, o negócio, que é a forma de exercitar a outra forma, é, mas tem um materialismo, o que é sim, existe aquela forma imediata, existe aquela forma radical. O que a gente fez, foi a forma imediata, e a gente tá lutando com o fascismo, o que a gente vai fazer? A partir da 13, velho, depois a gente vai fazer, tá ligado? Sim, e outras pequenas revoluções, tu tem noção do que é cisterna, mano, pra quem bebia água com barro, mano, tinha que andar quilômetros, então assim, é complicado a gente falar disso, porque o antes do PT, a gente sabe qual é, e, durante o PT, foi interrompido, logo, é muito complicado, é muito complicado, mas eu não vou aqui falar que cisterna, é uma questão revolucionária, porque, obviamente, eu entendo o que é o caráter revolucionário, né, e não haverá revolução sem, o tal derramamento de sangue, né, mas o sangue também tá sendo derramado, geralmente é quem tá com a estrelinha, né, com a estrelinha do PT, complicado. É apertar 13, agora é apertar 13, agora é apertar 13, agora é apertar 13, agora, está dentro do Lula, o Lula é transição, o homem de vida é o maior carro que existe, para o país, para a frente, e ser negado, e a gente desesperar outra coisa, né, não sei, que o povo de vida é político, o Lula, na própria, ele passou, um conciliador, ele não passou, ele disse que era, sim, e ó, na moral mesmo, podia ser, eu sempre uso aqui um exemplo mais escrachado, Rui Costa Pimenta, ah, porque tem que não sei o que, beleza, ele tromba com o Arthur Lira da vida, com o Renan Calheiros, com esses, enfim, seres fisiológicos, ele vira o conciliador, que olha, você fala assim, carai, vai estar parecendo o Lula, hein, então vai ser complicado, né, e a gente também questiona, eu e outras, outras pessoas aí, essa questão, porque aí tu se vende como revolucionário, dentro de uma lógica partidária, né, para, propor reformas, por exemplo, né, no seu programa de governo, sabendo que se você entrar, você teria que conciliar também, porque você não vai, ah, eu ganhei, ou então o sufragio que resolve as coisas, é a eleição que resolve, é a eleição que vai, ah, pô, foi eleito aí uma pessoa, de um partido, da ordem revolucionária, ótimo, chegando lá, ela vai lidar como, com a, sei lá, bancada da bíblia, vai lidar como, com a bancada, ah, eu vou confiscar, e não sei o que, beleza, tá certo, tá tudo certo, tá tudo certo, tá tudo certo, tá tudo certo, não, ele fala, eu sou o conservador, o que quer dizer ser um conservador? Centrão, ele precisa do Centrão para governar, ele vai atrás do Centrão, se não for trazer, eu não vou tentar ter visto um novo. Bebê, o bebê não, desculpa, Gui, não é que ele precisa do Centrão, o Centrão existe, desde sempre, né, os donos de terra, os donos do mercado, são ali, o Centrão é apenas, enfim, o avatar dessa galera, o mascote que vai lá, e aí eles chegam para fazer o lobby, agora o problema é o lobby, o problema é essa lógica aí, enfim, que na China é poucas ideias, mas olha que loucura, a China é plenamente socialista? Né? É muito louco isso, é muito louco isso, então, é assim, é o ovo e a galinha, quem vem primeiro, né? Senão a gente perde a perspectiva histórica, e aí parece mesmo que, ah, não faz porque não quer, porra. Né? E fora que o Lula, nossa, é, eu vou te falar. Então, tipo, o antiferencizio é outra coisa, a gente foi o antiferencizio, a gente botou no TV, tá, cara? A gente fez um TV, esse tipo, assim, de carregamento, de água, mas, querendo, a partir de um de janeiro, eu falo, tá passando, não, 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 é, antipetismo mesmo, acho que o maior exemplo é a Lava Jato, né? E a mídia, só que quando se fala de PT, estamos falando de uma mínima ascensão das classes trabalhadoras dentro de uma lógica democrática burguesa, porque você precisa ou derrubar todo mundo, ou então fazer as coisas na hora que estão acontecendo, né? E aí eu falo, pergunto, como seria esse debate que a gente está tendo se não tivesse lá atrás o PT, por exemplo? E os partidos que também se propõem a combater, mesmo que de uma forma, é, da institucionalidade burguesa, o neoliberalismo, é, a acumulação, ah, mas o PT também, é, enriqueceu os, os bilionários, óbvio que sim, né? Porque a gente tem uma lógica econômica especulativa, né? Lembrando que Fernando Henrique Cardoso já queria privatizar Petrobras lá atrás, Petrobrax que chama, e o PT veio e falou, não, não, queriam 100%, é, 100% de capital aberto, não, e o PT ganhou as eleições com isso, mas são eleições, né? Ainda assim, dentro de uma lógica burguesa, né? De uma democracia falha e excludente. Então, ninguém está falando nada, assim, são essas premissas que me incomodam, porque, tipo assim, eu não sei quem que você está se referenciando, mas o antipetismo, ele é uma questão que é colocada, né? É, factual, e teve todo, todo um corpo ali, golpista, inclusive, para consolidar isso, e hoje em dia, é, ter gente que tem que olhar e falar, ai, porque, olha, gente, o PT, de um, a moto aqui, de um lado, você explica que o PT não é neoliberal, e do outro, você explica que o PT não vai fechar as igrejas, que o PT não vai, é, um monte de coisa, sabe, assim, agora, teve grampo, né, teve um monte de coisa, que, assim, gente, na moral, é complicado, é complicado. o PT não vai querer ruptura com qualquer tipo de institucionalidade democrática burguesa, entendeu? E tá tudo certo, foi o que aconteceu, deu bom? Aí já não sei, aí já não sei, só tem que tomar cuidado para não fazer coro com os mesmos que querem isso, né, é, e vão fazer de tudo para isso ocorrer. Mas, enfim, aí é onde existe a divergência, né, que é uma divergência sobre a realidade, a realidade é uma, se você for contra a realidade, você vai gerar uma outra realidade, ou não também, né, porque tem que ver o número, quantas pessoas, não sei o que, e qual seria essa outra realidade? Não sabemos, né, porque ela não existe, a gente tem que falar do que é, e não do que se, né, se não ganha jogo, nem eleição, e também não faz revolução, né? Ele está ali, porque ele põe materiais de urgência necessitária, mas você quer superar isso, né, você quer superação, o que a gente quer fazer? Agora que o lugar é cá, a gente espera, o mínimo aí, de uma coesão social, vamos dizer, uma estagnação, uma violência nos índices, e aí, nós estamos olhando os índices, a gente vai formar uma base, vai aumentar essa base, e aí, a importância do que você está esperando, a vida está mal, o que está mal do reino, etc. A minha, a questão é essa, o outro, o outro, o outro, é isso que eu tento vir falando aí, né, com o pessoal da esquerda, malcota, eu e várias outras pessoas, mas aparentemente, o raciocínio é válido, quando sai da boca de X, quando o mesmo argumento sai da boca de Y, é petismo, é lógica petista, é querer passar a mão no PT independente, porque está contra a esquerda radical, enfim, é foda, é isso que é complicado, enxugar gelo. o livro do Guerno Guilherme, eu tenho que parar, mas ele coloca, se me for esqueci, comenta, e eu vou tentar lembrar, porque eu não. Não, é isso, é porque eu ouvi o livro do Guerno primeiro, então ele fala assim, mas esse livro, esse livro só do Frita, não é o mesmo, é o livro só do... não é uma coisa da tarde, a gente vê ele falando mais ou menos, que não quer, que essa treta vá para o canal dele, é isso que ele fala, sabe? Eu e eu sou jovem a arrastar mais, na real, quando eu fui falar assim, eu só falei, porque é quando eu falo aqui, porque... eu mesmo não ia falar mais, porque assim, eu quero arrastar, você quer culpa, mas é, não, eu acho que é isso, fica aí, quando eu vim ao futuro, eu também tentei, acertei, vai lá, vai ser acerto também, tomara que, ou não, mas se acertar, tomara que a gente vire, falar aí na mente, que ela tinha razão, mas, ao meu ver, a direção da questão é simples, existe um grupo que fala, abraço, que é o segundo, felizmente não é o meu grupo, né? Aliás, eu odeio essa divisão das coisas, mas, enfim, né? Existe uma galera que fala, porra, primeiro, o pessoal fala, pô, 13 anos de PT e não sei o que, vocês queriam que um partido da ordem, democrática, burguesa, um partido social-democrata, fizesse o que em 13 anos, sendo que foi interrompido, porque seria reeleito, seria reeleito. Agora, vocês lembram do índice de popularidade, da Dilma? Tem que lembrar, tem que lembrar, lembra de pauta boba? Isso chama golpe, né? Isso chama, é, classe trabalhadora que não vai se criar, soberania não teremos, vamos vender tudo para os Estados Unidos, ou, enfim, né? Pra nós fica comida ruim, e exporta tudo. Então, é, acho bem também besta achar que, em 12, 13 anos, um partido qualquer que fosse de centro-esquerda, de esquerda, iria alterar uma lógica de, sei lá, quantos anos a gente está falando aí? Agora sim, né? 30, 40 décadas. abaço, 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 que decentei com tudo, e, e no ano dos anos, é, pode, vai continuar criticando ainda, perspectiva do trabalhador, isso, não tem, ah, 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 É isso, né? Vamos divergir da mesma coisa que todo mundo tá falando. Mas é isso, gente. Ah, o gás! A temática é esse, cara. É, exatamente isso, o nosso. E aí, dentro desse embaixo, o que eu falei é o seguinte. Se normalmente vocês conseguirem o nosso, cara, as coisas não precisam não necessariamente caminhar, sabe, entreguiladas. Porque são visões muito diferentes do que parta ruim. Então, assim, eu só não quero ser envolvido por uma coisa que eu já me afastei. Sim, mas aí você tem que, aí a gente volta lá pro começo, né? Pô, eu não quero envolver, mas aí eu vou lá e envolvo. Aí quando envolve, fala que tá te atacando. Aí, pum, 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 meu, na moral. Na moral, é o que eu falei. Começou lá com o Jô Soares, isso, com o Guimarães Rosa. Esse espírito de, ai, e não sei o quê. Pô, relaxa, cara. Relaxa. É só ter a conduta ali normal de, se eu mencionar, tenho que ter toda a tranquilidade pra ser contraposto. Assim como eu tive meu rostinho apresentado ali, estou vindo aqui, é, responder. Né? Responder. E todas as vezes serão assim. Por isso que eu acho que isso é extremamente insalubre, né? Pra não dizer um desserviço. Eu, eu, já me passei desse volume. Sabe? E eu quero poder ter a liberdade de poder ver que você estava gravando e discutir. De poder pegar o que pensa. Mas tu tem essa liberdade. Você tem internet, computador, tem acesso às informações. Tu tem a liberdade. Quem não tem a liberdade é ou quem está no sistema carcerário, né? Ou quem não tem o acesso a essas coisas pra poder fazer uma discussão. Então, calma. Ninguém está tirando sua liberdade. Agora, ninguém foi lá fazer contraponto pra você. Eu, pelo menos, não fui. Eu nunca peguei e falei, ah, o que estão falando aqui no crítica, não sei o que, deixa eu ver. Eu não fiz isso porque, inclusive, eu trago aqui outras coisas, porque tem muita coisa acontecendo no nosso país, né? Então, assim, eu também quero ter essa liberdade de quando eu for colocada como motoboy de treta, falar, não, ó, peraí, calma. Isso daí, isso daí, esse vídeo aí do Guilherme, mandando, foi jogado lá no chat, né? Ah, Merlin, reage aí, e tal. Aí reagiu. Aí, por que que tá usando eu de referência? Pra referenciar essa discussão? Sendo que o vídeo que eu fiz é a direita veste black blocos e disse logo no começo, esquerda antipetista, não estou falando com vocês, não estou falando com vocês. Ah, mas você não tá? Seu vídeo é público, não sei o que, beleza. E eu estou aqui respondendo as coisas que vocês apontaram, pegando uma fala de 10 segundos, de um recorte de 8, de uma live de 2 horas e meia, 3. Tudo certo, ninguém teve sua liberdade cessada. Liberdade, sem liberdade, é quem tá aí em condição análoga à escravidão. Isso, a pessoa não tem liberdade. A pessoa que precisa ficar 12, 15 horas carregando papelão nas costas, no carrinho, aí a liberdade é mais reduzida. E esse papo de liberdade a gente sabe muito bem, né? Porque não, enfim, é complicado. Toda a enfermidade da pessoa está lá no poder, olha o que essa pessoa pensa, o que ela tá fazendo, é fazer análises, é fazer críticas, é fazer... É só uma pena mesmo, porque várias das coisas que eu tô mencionando aqui foram privadas, foram retiradas, então, eu não tenho liberdade de falar, ó, nesse momento, teve isso aqui porque foi retirado, né? O meu canal tá aqui, gente, tá aqui, eu vou deixar os negócios aí, não vou apagar vídeo, não vou editar vídeo, não vou nada, porque é a dialética, né? É o movimento, né? Eu quero poder ter essa liberdade, sabe? E já tá me causando mal, já tá me causando mal-estar, é essa coisa, é ser taxado. Porque é o que eu falei no canal do Né, cara, se não morrer de vocês, vocês querem, vocês acham... Taxado do quê, cara pálida? Diga a mim. Taxado do quê? De ser taxado do quê? Não entendi. O importante é apagar tudo o que foi feito pelo governo por causa da questão da qualidade, isso é ótimo. Eu só quero ter o direito que eu tive aqui, se eu tava com lenda, se eu tava com o braço, se eu tava com o reto, se eu tava com a senhora, mas a determinada atitude foi tomada. Essa atitude foi tomada por isso, por isso, por isso, por isso, eu acho que as consequências das atitudes são essas também. Perfeito, ainda mais que você tá começando a discutir essas questões mais à esquerda agora, né? É isso mesmo. E debata os argumentos. Sensacional. Agora, como que eu ou alguém tiraria a tua liberdade? Meu, quem tira a liberdade é a polícia, é o Estado, velho. É o capitalismo, tá ligado? Quem tira a liberdade é quem oprime, mano. Você não está sendo oprimido, você não está sendo nada, nem eu. Agora, a gente pode falar de honestidade intelectual, de formas de abordagem para as discussões e aí, se for taxado de grosso, né? Grosseiro, no sentido de hostilidade, né? Ou de, assim, manipular um pouquinho para fazer a sua narrativa, aí a gente pode vir a discutir isso. Né? Que são comportamentos a partir de questões que são colocadas no ambiente virtual, que a maioria das pessoas que acessam estão aí privilegiadas, de certa forma, né? Dentro da nossa sociedade brasileira excludente, desigual, agora esse negócio de tirar a liberdade, não entendo, não. Ninguém está tirando a tua liberdade. Ninguém. Muito pelo contrário, eu pensei muito em fazer porque eu falei, pô, o cara é caque, mano. O cara é um cara que, tipo assim, tem essa fala, né? Dessa forma de, ah, eu vou para cima porque comigo não vai ter vez. Isso me assusta enquanto mulher, enquanto uma pessoa fodida, enquanto uma pessoa, sabe, alvo aí de várias coisas que cessam liberdades, né? Entendeu? Então, isso a gente pode vir a discutir. Agora, tua liberdade não está sendo cessada. Você está aí falando numa boa, referenciando outros canais e os outros canais têm a liberdade de contrapor o que você coloca. principalmente se é percebida alguma distorção, seja proposital ou não, né? Tudo é simples. Eu não consigo entender porque é tanto lógico, porque é tanta raiva, porque quem não sabe quando tem mais uma cartilha. Outra palavrinha aí, a cartilha, né? Que a gente sempre fala no canal, mas obviamente que você não acompanha o meu canal. A cartilha é a seguinte, cara. realidade em cima de tudo. Entendeu? Aliás, materialismo, real mesmo. O que é real? O real é o real. Entendeu? Agora, não tem seção de liberdade. Não tem ódio. Ódio não tem, não. Imagina, tem ódio de quem oprime os outros. Entendeu? Tem ódio de quem usa pautas legítimas para desconfigurar a realidade e vender uma ideia errada e manipulada do que é real. Isso eu tenho raiva, mas se tivesse ódio, eu acho que já tinha um ó, marca lá, rouba crítica transversal. Acho que já teria rolado isso, né? Da minha parte nunca rolou. Inclusive, me afastei do projeto com toda a minha ética, jamais. Falei uma vez porque saí do crítica e nunca mais citei, nunca mais referenciei, nem nada. Exatamente porque eu sei que existe uma divergência muito grande e eu acredito que a esquerda fazendo isso, ah, porque eu divirjo, então eu vou lá, vou atacar, vou usar o método do Nando Moura, é um desserviço que já ocorreu antes, inclusive, e que deu bosta. Você vai pôr aonde que eu te acusei de racista e sexista? você, Glaucio, você é um racista? Glaucio, você é sexista? Diga, não manipula, mostra eu falando e mostra tudo que eu falei. Tá? Faz esse amor pra mim. Vou fazer um corte da minha fala só pra você, meu amor, pra você entender o que eu falei. Se não entendeu o que tá gravado, eu vou cortar, porque aí é mais fácil, né? É um vídeo menor, né? Que vocês gostam de vídeo pequenininho. Mas aí eu vou ter que pôr, porque tu tá falando que eu te acusei de racismo, racismo é um crime inafiançável. Você tem noção do que você tá falando? Você falou que eu disse que a culpa do Temer é do movimento passe livre. Você tem noção do que você tá falando? Foi isso que eu falei? Em que momento? Vai lá, faz o recorte. Se eu falei isso, eu virei aqui e falei, e falarei. Eu fui uma pessoa sem noção com Glaucio, não deveria. Mas se eu não falei, eu acho que você minimamente tem que se desculpar dessas manipulações retóricas que você faz, né? Distorcendo a realidade e colocando conforme sua conveniência. Ou seja, frente a mim, eu te acuso de racismo? É isso? Qual a lógica disso? Tá tudo gravado, gente. Pelo amor de Deus. Eu não apago o vídeo não pra tirar a narrativa que eu não gosto. é conveniente. Tanto que não pode ser coisa assim, não tem como fazer isso. Não tem lógica. Então, tem que terceirizar a crítica, inclusive. Tem que falar que alguém a ofenderu, que eu não sei que eu, alguém, que eu não se tivesse o nosso trato, a ofender essa pessoa, você nem foi convenada a nada. Alguém que a atacou e eu, eu não pude falar com dor, eu vou salvar. Bom, primeiramente que eu não sei se você já reparou, mas o meu canal não é só você que assiste, né? E quando eu falei alguém, você não desqualifique. Sabe por quê? Vai fazer isso com os fascistas. Com uma mina que nem eu, uma mulher preta, socialista e desbocada, você não vai fazer isso que você tá fazendo, não. Porque, falou que eu não vi... Não, não é sobre você. O mundo não gira sobre você. O senhor falou centro. Não é sobre você, bebê? E quando eu falei, eu repito. Na hora que tá falando de 2013, brota. Agora, quando o canal é atacado com racismo, com misoginia, cadê vocês? Cadê a solidariedade? Repetindo o que eu falei. Foi isso. E óbvio que você tem que desqualificar. Afinal de contas, você é o cara, né? É o zorro. Eu abro a live e falo, cadê o Glaucio para me salvar? Ó, irmão, sem maldade, eu sou casada, respeito o rolê também. Tá entendendo? As merda que você tá falando? Pelo amor de já! Oxi! Eu, hein? É tanta bosta que você tá falando que assim, aí depois vai falar que eu que te ataquei. É nojento isso. Ui! Mas normal. Nós lida com isso na vida. Gente que nem eu. Não que nem você. Porque você que põe a narrativa. Aí eu tô vindo contrapor. Aí a coelhinha. Aí alguém avisado. Aí o Max. Ela falou que o Max estava assistindo a uma homofóbica. Essa pessoa vem falar comigo depois. Comigo, ó. E ela assistiu a inseguridade. Mas aí tudo bem. Ela pode ter homofóbica. Eu fui homofóbica? Mostra também. Eu tenho tudo registrado. Fui homofóbica? Então, se eu fui homofóbica, todo mundo que ficou olhando e falando o que que essa moderação vai fazer também foi? Então, você tá acusando mais de 30 pessoas num grupo, é isso? Porque se eu fui, todo mundo que tá lá e que olhou e falou o que que será que a moderação vai fazer sem ser moderador também foi. E eu, obviamente, já expliquei isso, né? Você gosta de repetir mentira, né? Ou distorção pra não dizer que isso é mentiroso. Eu não ia mais, eu não me pronunciei mais a partir do momento em que esse que você citou distorceu falas minhas sobre acolhimento de incel, sobre partidos da ordem revolucionária, falando, cadê as fontes? Cadê não sei o quê? De onde você tirou que PCB pequeno burguês? De onde você tirou? Ninguém se incomodou ali, né? Com o apelo à autoridade, com o adiomne, ninguém se incomodou. Então, eu comecei a me calar. E sim, eu fui silenciada, você vê como que é isso? Fiquei quieta, parei de interagir no canal, no grupo, porque simplesmente o que eu colocava era distorcido, eu combatia o que estava sendo falado, discutia, começava a ter esse tipo de comportamento que você está tendo, de distorcer o que é colocado, sendo que está escrito o que é colocado, né? Está escrito, e eu não vou brigar com a realidade, eu vou brigar com a pessoa que distorce, e depois eu era tirada de histérica, de nervosa, e está todo mundo e ela faz adiomne. Oxe, eu mando tomar no cu mesmo, vai se fuder se ficar distorcendo o que eu falo, porque nós está acostumada com essa merda. Vai ficar repetindo ideologia dominante? Porque envolve também a porra do machismo, dessa merda aí que vocês estão, eu não sei que mundo vocês vivem. porque eu, ela esperava que eu fizesse porque eu sou o zorro, cara, bem menos, bem menos, inclusive, o meu papo acabou com você no comentário que eu fiz no seu canal, tudo que veio depois disso, você que foi atrás, e não foi com um arzinho de, ai, pá, vamos trocar ideia, não, é só pra, ó, tô aqui, ó, pá, 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 tá tranquilo, tá tranquilo, tá tranquilo, agora, pôs meu nome? Estou aqui respondendo, aonde que eu fui homofóbica? Ai, gente, olha, eu vou falar, inclusive, inclusive, passei oito anos da minha vida com mulher, você nem tem noção do que você tá falando, você não tem nem noção do que, ah, mas tem, gay que reproduz homofobia, com certeza, mas aí vocês que estão reproduzindo machismo, distorção das coisas, né, não é o caso, e você sabe que eu não falei isso, você sabe que se eu fui homofóbica, todo mundo que tá no grupo também foi, vai cobrar todo mundo, pega o nome das pessoas e põe aí, faz uma live colocando, beleza? Porque eu não sou moderadora de grupo, e muito menos num grupo onde o que eu falo é distorcido, depois eu sou tirada de idiota, ninguém acha isso é elitismo intelectual, muito porque a pessoa que me cobre escreve errado pra caralho, né, e eu mando se fuder, né, porque eu tô sendo tirada de burra, de que não sabe fazer um ó com um copo, basicamente, e me acusam de adiomne, porque raios eu vou ficar dialogando num grupo desse, muito mais naquela discussão aonde a pessoa que gerou essa discussão e essas falas homofóbicas, recreativas, é a mesma que me ofendeu, é a mesma que ofendeu um outro camaradinho aí, que saiu do grupo também, depois de ter sido chamada de canalha intelectual, e aí ele só fala da parte do canalha, ele só fala da parte do mau caráter, ele não fala que é canalha intelectual, aí eu vou ficar, porque eu sou bucha de canhão agora, que que é isso, é buffalo soldier, põe os pretos na frente, está maluco? Quem tem o poder era você, meu amigo, você e os moderadores, entendeu? E comigo, nada disso foi usado pra coibir alguns comportamentos, me calei sim, me silenciei sim, porque ali é um lugar onde eu pego, eu vou mandar meus links, eu vou mandar meus vídeos, quem quiser assiste, quem não quiser ok, porque quando, quando o amor não é servido, retire-se da mesa, Nina Simone, foi por causa desse tipo de coisa que vocês estão fazendo, que Nina Simone teve o fim que teve, só que nós somos Ninas, é isso que vocês não entendem, é isso que vocês não entendem, aí olha pra um lado, olha pro outro, só tem piroca, piroca branco, 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 ou pessoas que não sejam piroca branca, mas que concordam exatamente ipsis literis com tudo, aí é o teste do pescoço, né, se quiser diversidade e pluralidade, traz, porque eu tenho certeza que algumas pessoas de alguns grupos não se sentiriam confortáveis ali, principalmente com esse elemento que você falou, entendeu? E eu sou desonesta, você tá me acusando, parça, para com isso, isso é feio, isso é feio, e eu não sou ninguém, eu não tenho nada para trocar com vocês, nada, eu não tenho estabilidade financeira, eu não tenho porra nenhuma, eu sou uma fodida, e eu tô vindo aqui tendo que rebater coisas que eu não fiz, que eu fui atacada numa bela live, numa segunda-feira, né, cheia de falácias, cheia de mentira, cheia de distorção, porque o objeto das coisas que vocês estão falando tá tudo gravado, é brincadeira? Isso de esquerda? vocês são de esquerda? Sério mesmo? Entendi, tá tudo certo. Então, depois a gente vê aqui, o questão de que você falou, eu estava por vários dias, estava marcada, então, assim, é política, é o objetivo político colocar essa passação de plano no PT e dar modificada, né, é óbvio, né, porque você é o cara que pode falar pela pessoa, né, foda-se o que a pessoa fala, foda-se, é política, é política, ai, nossa, quiseram eu, gente, nossa, quantos inscritos tem aqui? Eu tenho 10 milhões de seguidores? Eu tenho, o que que eu, eu sou quem? Eu sou o Neymar? Eu sou a Anitta? Eu sou o Felipe Nero? Que tem mínima relevância? Que política, parça? Eu escureci tudo com você, tá maluco? Não farei esse debate contigo durante as eleições, o foco é a campanha, e olha que loucura, é desde janeiro desse ano que tem esse foco, aliás, tu pegar os vídeos que eu fiz de sátira, eu já dizia ali que Ciro Gomes 6%, 12%, mas não vai passar de 6%, então, vocês ainda estavam debatendo, porque o Ciro, não sei o que, eu não, bebê, eu não, agora, o seu objetivo não é político, você tá discutindo o que? Você tá discutindo o sexo dos anjos, a cor de um esmalte, você tá discutindo se é legal ou se é bonito, é moralismo que tu tá discutindo, né? Porque eu discuto política, exatamente, exatamente, agora serve pelo menos só alguma coisa que não é, então, mais ou menos mentira, mais ou menos verdade, Adelaine. Troscafóbica, tô brincando, é, a esquerda mais a esquerda, então, a gente tem a esquerda, tem a esquerda de verdade, agora a gente tem a esquerda mais a esquerda, pessoal, vai anotando, porque quando vocês forem mencionar, vocês têm que falar isso, e vai no cartório antes, três vias autenticadas da autorização pra você poder referenciar conteúdos e também tudo, né, analisar as realidades, pegar referências de quem aborda isso, tem que pedir autorização, tá, gente? senão, né, você tá, é, fazendo a máquina nulopetista, sei lá do que, de sei lá o que lá, né, aí foda-se a realidade. Bom, de novo, canalice, né, e assim, não é para, gente, você tem que entender que não é o que tá na tua cabeça que é a realidade, a realidade, ela existe, quer você concorde ou não. Logo, logo, eu fiz o corte e a professora apenas disse, eu não gosto de corte porque é uma edição e foram três horas de live e ela em momento algum disse, não faça, não faça, inclusive doutora Ana, né, que você desqualifica bastante, uma comunista, né, uma comunista, marxista, leninista, não é não? Que inclusive, é, sabe muito bem do que você está falando, até outro dia ela falou no canal, eu não lembro qual deles era bem misógino, tudo era misoginiano naquelas épocas, não sei, então assim, é, você dito o que você quiser, você desqualifica, você qualifica pessoas pelo seu bel prazer e desqualifica outras pelo seu bel prazer também, a única coisa que você não considera é o que é colocado para você, mas aí você pode distorcer aquela lógica sofismática, meias verdades, meias mentiras, fala de todo mundo como se todo mundo fosse seu parça que cola na tua casa, mano, eu nem te conheço, você nem me conhece, beleza? Em diversos momentos, eu falei naquele grupo lá de WhatsApp, falei, meu, a gente podia marcar uma cerveja e tal, todo mundo se encontrar, ninguém nem nada, agora, agora, eu, você está dizendo que, meu, estava tudo marcado, tá maluco? Não tinha nada marcado com você, eu fiz o corte sim e você está desqualificando uma pessoa que, além de ter mais corre nesse sentido que você está falando aí da questão da esquerda e tudo mais, num sentido histórico de análise, né, que você deveria aprender também, pode discordar, pode tudo, mas não desqualifica, você está fazendo isso com uma pessoa que depois de ter visto as suas falas, passou mal, porque é muita desonestidade, você está querendo jogar ela contra mim, ai, e os machinhos, tudo batendo, pum, 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 ai, bebê, a gente está manjada disso, você nunca viu reality show? Por ali, você já começa a ver como que é a questão da, falou uma coisa ali, mas na verdade, está distorcendo ali, é um básico, assim, nem vou falar de psicologia, nem vou falar de passivo-agressivismo, nem vou falar disso, nem vou falar de gaslight com vocês, porque vocês sabem, né, com certeza vocês sabem, ninguém quer reproduzir essas merda, né, tudo isso vai poder marcar a posição política, então, o dia todo mundo, eu mesmo, eu que estou perguntando, tudo isso para marcar a posição política, você vai lá, faz um react, de um corte, sendo que não tinha nada marcado com você, falando que eu meio que fui arregona, você deu a entender isso, mas você não fala, porque todo passivo-agressivo dá a entender, mas não é direto, eu sou direta, então, você dá a entender isso, você também, aliás, eu não sei se você é passivo-agressivo, mas você reproduz algumas coisas nesse sentido, mas eu não quero fazer aqui capacitismos, às vezes, só uma questão mesmo de como você vê o mundo, tu vai lá, faz, aí o outro vai lá, pega o canal, cita, aí o outro não sei o que, aí, isso tudo é o que, para vocês, o que é? O que vocês querem? O que vocês estão ganhando com isso? Quem é nós, para vocês ficarem, gente, vai olhar para os fascistas, tem um monte, vocês acreditam? Tem um monte, tem um monte de gente querendo fuzilar, eu, você, e um monte de gente, porque a gente simplesmente, usa vermelho, no seu caso, vermelho e preto, tranquilo, também, Exu também usa, né, inclusive os Exu são fuzilados todo dia, eu nunca vi vocês, se solidarizando aí com os negócios, mas vamos falar, né, do PT, que a igreja, beleza, tranquilo, tranquilo, não vou fugir não, não vou fugir não, tô aqui reta aqui, não, não é questão política, aliás, é, né, porque o canal fala basicamente de política, né, agora vocês podem falar de política, baseada em achismos, em experiência anedótica, né, evidência anedótica, porque comigo, porque não é a cidade, porque não sei o que, aí pode, aí a gente trazer dados, referências, dissertações, coisas, aí não pode, aí é busca de pragmatismo, e ataque ao anarquismo, e a você, ó, ó, Gláucio, que não foi o zorro para me defender, relaxa, relaxa, nunca foi te dada essa função, eu te avisaria se eu precisasse dessa função, né, aliás, eu ia primeiro falar com meu companheiro, ia falar, amor, seja o meu zorro, mas você sabe que até ele, eu falo, não, eu vou falar por mim, eu, eu me defendo, porque eu não preciso que um homem me valide, esse tempo já foi, você tá falando do século 19, você tá em 2019, e 22, você tá em 2022, e a sua reprodução comportamental, e aqui, ó, é a mesma de, do século 19, incomoda o quê? O que que tanto te incomoda? Sendo que eu nunca te pedi, porra, nenhuma, me diga, o que que eu te devo? Eu te devo alguma coisa? Eu te devo alguma coisa? Eu te digo, eu nunca fiz isso, eu não acredito que seja útil, eu não acredito que seja útil, eu não acredito quezubrbbais de ideias, mas a gente, eu acho que todas as pessoas, eu me prosecutor, eu acredito no que eu tô fazendo, mesmo quando eu acho que tenho uns problemas ali, mas me caca, que eu acho que eu, e eu acho que a gritação, que eu faço a meia, é, é isso, cara, eu sei, eu sou eu, pela primeira vez, durante todo esse tempo, você falou a primeira coisa certa, de verdade, O errado pode ser você. Eu achava que você não ia se jogar nesse nível, assim, de considerar essa possibilidade. Mas tranquilo, que bom que você chegou. E é exatamente desse tipo de rolê que eu e outras e outros fogem, correm, não quer na frente. Porque só vem distorção, manipulação e o que é colocado real. Ah não, mas você acha que foi isso? O que é mesmo? Você acha mesmo que a Ana, não sei o que? Você acha mesmo que a Thalita? Você acha mesmo que... Ah, pelo amor de Deus, cara. E aí quer falar de quê? De que porra, mano? Oxi! Eu, hein? Eu tinha até falado, desde que se rolê, eu tava vendo e poderia ser que era. Só que aí... É porque eu não sabia, era partida de mulher, porque eu não entendi. Eu disse que pode ser que esse vídeo já tem mais tempo. Eu também não tinha, porque eu não acompanho. Ô, lindinho, sabe quem que jogou o seu vídeo fazendo assim, num contexto colocado Guilherme Rolves? Alguém no chat do Merlin, na quinta-feira. Certo? Esse vídeo que você colocou pra ser a pivô da treta, né? Porque aí você sabe, certo? Me referenciar, né? Quando é pra falar, ô, obrigado pela força aí no início. Aí não existo. Imagina, não pode falar. Ah, eu não sei, né, meu? Eu não sei. Aí as cartilhas, né? Porque, não sei, cara. Será que é errado você... Sei lá. Falar algumas coisas nesse sentido? Valeu aí pelo início? Valeu? Porque talvez você possa desagradar aqueles que você defende? Eu não sei. Eu realmente não sei. Eu não tô nem aí. Agora, desculpa, bebê. Esse B.O. não é meu. Tá bom? Esse B.O. não é meu. Sabe por quê? Porque eu não falei porra nenhuma de vídeo de Guilherme pra ninguém, pra Merlin, pra porra nenhuma. Esse vídeo veio à tona no chat do Merlin e você disse lá no chat, eu vou coringar. Eu estava me referindo à academia. Então, o senhor que faz uma retratação, dizendo a Thalita não foi quem iniciou isso. Foi jogado lá no chat do Merlin. E pronto. E esse vídeo que eu estou colocando, se o senhor quiser reagir novamente, fale dos assuntos. Que é, à direita, veste e black bloc. Ou então, veja a live completa e fale dos assuntos ali colocados com referências. Beleza? Porque se não, parece que eu... Falei, ai, deixa eu colocar aqui um negócio, para que o Merlin não sei o quê. E aí, a questão do Guilherme Rolves. Não, bebê. Isso aí, o Merlin já estava sabendo antes mesmo de eu fazer essa live aí. Que você usou para referenciar e que o corte eu joguei ainda na segunda seguinte. Então, a minha live foi na sexta. O seu vídeo, que você termina fazendo assim, foi na quinta. Que vem antes da sexta. E esse recorte, que é de oito minutos e você mostrou vinte segundos, é da segunda-feira subsequente. Só que eu não tenho como mostrar, porque infelizmente, às vezes as coisas são privadas. Entendeu? Mas você é um cara honesto, você vai ter a memória aí e vai lembrar. E se você não lembrar, eu tenho certeza que muito mais gente vai lembrar. Porque nesse canal aqui tem o trânsito do seu canal, tem o pessoal que é lá no Merlin, tem outras pessoas e outras pessoas. E o pessoal estava lá no chat e pôde ver isso. Eu vi. Beleza? Se não for, é só você deixar aqui nos comentários. Não foi isso. Foi você que trouxe esse assunto à tona, entre aspas, para o Merlin ficar sabendo. Porque eu também não sei qual o problema. Se você faz uma coisa, você tem que endossar aquilo até o fim. Ah, mas eu mudei minha opinião. Aí você fala, mudei minha opinião. Agora, fazer um negócio para gerar um caos, para depois dizer que foi o outro que gerou. Sendo que esse outro, mano, estava no chat que você estava e você estava dizendo, ah, eu vou coringar, vou coringar. Um dia. Aí no dia seguinte, eu que mostrei as coisas? Não, não, não sou pivô de treta não, motoboy de treta não. Agora, eu realmente não sei qual a sua intenção com essa distorção. Você esqueceu? Você esqueceu que quem levou esse conteúdo não fui eu? Você esqueceu? Complicado, hein, cara? Ginkgo biloba aí na mente, porque a memória está ruim. Mas o pessoal lembra. A galera participa disso. E não quero envolver canais de terceiros, porque agora eu não duvido nada de... Ah, então vamos no seu que é o Merlin. Meu, cuida das suas coisas. Você não fez o vídeo? Você não fez os comentários? Pronto! Ah, eu fui equivocado? Fui. Agora não se ponha como atacado, não sei o que, porque o único que faz esse tipo de coisa é tu. É tu. E como eu disse, esse método Nando Moura é manjadíssimo, entendeu? E eu estou vindo aqui porque eu vi meu rosto, senão eu nem viria. E pelas coisas que vocês estão falando. Que é muito fácil ignorar a realidade, ignorar o que está gravado, registrado, para você falar Ai, não foi isso. Aham, tudo bem. Se eu fizer isso, eu estou fodida. Porque diferente de vocês, gente que nem eu tem que ser perfeita. Porque se der um deslize, acabou. E eu sem dar deslize, vocês estão acabando comigo. Foda, né? Esquerda. Paz entre nós, guerra aos senhores. Eu não quero acompanhar, não é algo que está bem, não é uma coisa que me interessa, sabe? Eu não acho que crescente na minha vida. E tudo bem. Da mesma forma que sim, o que eu faço, o espaço que eu... Só quando é para distorcer as coisas. Aí você pega um coisinho, acompanha, né? Eu entendo. Eu chamo de seletividade. Mas assim, obrigada por não acompanhar o meu canal. Eu agradeço. Porque, assim, é caos, né? É o toque... Tem o toque de midas e tem o toque do caos. Então, tipo assim, tu está deixando um rastro de caos, amigo. Isso provavelmente é uma opção. Ou você faz sem querer. Mas eu indico que você pare com isso. Porque eu não estou afim de ver outra coisa que é distorcida para eu vir aqui, ter que falar, falar, falar. Perder meu tempo com bosta. Sendo que a gente está no meio de um fascismo teocrático, militaresco, neoliberal. Entendeu? Sabe? Tem gente que vocês estão mencionando que está em lista antifascista de deputado. E, ó... Foda-se, né? Aí a outra pega, passa mal. De tanta distorção que vê. Porque o bagulho está lá, escrito. Você vai lá e distorce. O negócio está lá, falado em live. Você vai lá e distorce. Aí depois chama a pessoa, fala que é... Ai, não sei o que, não sei o que. Isso dá... Isso é insalubre. O que vocês estão fazendo é insalubre. Para dizer o mínimo. Além de acusar pessoas de injúria, de calúnia, de difamação. Você falou que eu te chamei de racista, Glaucio? Eu te chamei de racista? Racismo é crime inafiançável. Isso é a coisa mais manjada do mundo. Pelo amor de Deus. Aí eu, passando por isso, é usar cartada? Não. Não está de acordo com o definido. O mínimo é que a gente puxava. Se o senhor me quer saber. Tudo bem. O que eu estou dizendo é que eu sigo o meu de vocês. Para ir, deixe-nos. Seguir o nosso. Beleza. Para de ficar referenciando as coisas e distorcendo. Para gerar mais conteúdo. Para sei lá o que, para sei lá o que. Não inverte as coisas. Não inverte as coisas. E você foi sempre muito bem acolhido. Mesmo sem a tua vivência aí, na esquerda radical. Mesmo, inclusive no meu canal. Você nunca foi destratado. Nunca. Com isso. Eu não quero ser envolvido. Se... Então não se envolve, amigo. Não adianta se envolver e depois falar que estão te envolvendo. Repito, aqui em São Paulo nós chamamos isso de meteção de louco. O homem tem que ter um problema. Tem que ter um saco. E sempre... Então, mas ela chega a falar que você teve problema. Por causa do homem. Ela chegou a falar isso. Eu não rio no vídeo. Ela só fala o seguinte. Que vocês defenderam o amiguinho que colocou dentro do profe... Não, você tá distorcendo. Você tá distorcendo. Você tá mentindo. Eu não falei isso. Quer falar de mim? Fala o que eu falei. Porque... Bebê... Acabou já sem vala. Entendeu? Quando eu falo que eu tenho boca, voz... E eu uso... É pra isso. Eu não tenho mais nada. Olha o meu tamanho, ó. Olha os meus braços, ó. Fócido. Entendeu? Agora... Você já está distorcendo uma coisa que faz pouco tempo que tu falou. É brincadeira? E quer falar que os outros isso, aquilo? De ser atacado? Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus. Tá feio isso. E digo mais. Um monte de gente está percebendo. Você ainda está tendo essa oportunidade de se autoanalisar. Que vocês homens brancos sempre têm várias oportunidades. Outras pessoas não. São atacadas. Tirada de trouxa. Né? E fica por isso mesmo. E no fim, aquela falsa simetria do... Ai, tá todo mundo errado. Deem as mãozinhas. Doa a mão, caralho. O caralho. Certo? Porque é o seguinte. Você vai ficar falando que você foi envolvido? Por que você se envolveu? Alguém pediu pra você pegar um vídeo e terminar o vídeo fazendo assim? Alguém pediu? Você que quis. Alguém pediu pra você pegar essa falsa premissa como se eu tivesse levantado essa discussão? Sendo que essa discussão foi levantada no chat de uma live antes, inclusive, desse corte que aconteceu. Pra colocar que eu estou, entre aspas, causando discórdia ou algo assim? Tá nítido já. Tá nítido. A tática. Sabe? É o que eu falo. Nando Moura cresceu assim. Mas já está manjado. Tem que inventar uma tática nova. Entendeu? E por favor, me esquece. Me ignora. Eu não quero vir aqui de novo pra ficar debatendo bosta. Realmente. Realmente. Eu tenho uma vida. Eu tenho coisas. Tem pautas políticas que eu quero fazer. Mas, enfim. Porra. Vocês não têm? Vocês não têm mais o que fazer? Tem que ficar pegando o bode expiatório, o cachorro morto, pra bater? Porque nessas os cachorros mortos é nós, né? Já parou pra pensar? Realidade chama. Professor do... É, foi isso mesmo. Eu te falei também. Então, inteligente e morta, né? Já que a tática está arrasando. E eu tenho um poder do professor do... É, foi isso mesmo. Eu te falei também. Então, inteligente e morta, né? Já que a tática está arrasando. E eu tenho um poder do professor do... Olha, eu acho que ela está convidando rouxos só porque você te perdiu uma ideia. É, como se... Sim, falocêntricos. Com certeza, porque o mundinho gira em torno de vocês, né? O mundinho gira em torno de vocês. Deixa eu ver aqui só uma coisinha, pessoal. É, o mundo gira em torno de vocês. Eu acho uma graça. É o que eu falei. Eu queria ter essa autoestima, né? Autoestima. Olha que interessante. 20 de agosto eu falando com o Rous. Ai, queria ver de você chegar no meu canal. 21 de agosto. 22 de agosto de 2022. Que loucura, né? Primeiro de setembro. 5 de setembro. Ai, tem que mostrar? Vocês não gostam... Vocês não tem nada mais pra fazer do que humilhar a gente, não? Que vocês estão me humilhando, vocês sabem, né? Vocês sabem que eu não devo satisfação. Vocês estão fazendo teorias da conspiração do mundinho caótico de vocês que eu preciso ter... Ai, eu preciso tretar. Ai, beleza, mano. É a linha editorial aí. Tá tudo certo. Agora, eu não acho que o mundo se gira em torno de vocês. Por isso que eu dei a referência do reality show. Se você tá na cozinha, você não sabe o que tá sendo falado na sala. Por isso que eu tenho muito câmera. E aqui no nosso universo de lives, de universo digital, muita coisa acontece. Agora, vão encher o saco de outra pessoa. Não vem pegar eu de bode expiatório, entendeu? Porque primeiro, eu não vou me calar. Se eu for citado, eu vou falar. Segundo, o mundo não gira em torno de vocês. Terceiro, vocês não sabem o que ocorre. Vocês estão publicamente dizendo um monte de coisa sobre a minha pessoa sem saber os fatos. Os fatos não são esses. E é desonesto da parte de vocês pra não dizer mais coisa em relação à questão da minha honra. Vocês estão simplesmente desqualificando tudo. Desqualifica as pesquisas que eu faço. Desqualifica a linha que eu tomo no canal. Desqualifica as pautas que eu levanto. Desqualifica a agenda que eu tento fazer. Desqualifica as formas, os conteúdos. Mano, vão arranjar o que fazer, velho. Tem um monte de fascista aí pra vocês encher o saco. Vai encher o saco de fascista, meu. Me deixa em paz. E ainda quer ficar se protagonizando pra dizer que é um pobre coitado atacado? Quem ataca são vocês. Quem tá falando um monte de mentira, falácia e meia, as verdades, são vocês. Quem fica fomentando tretinha pra depois sei lá pra quê, né? Vai ver que é pra algum canal grande notar, né? Não é não? Ganhar aquele bonezinho lá que o pessoal tá usando aí nos podcasts. Não sei. Eu realmente não sei. Eu sei que esse é um modus operandi que eu particularmente não vou ficar quieta. Não é assim que funciona o debate político. Não é assim que funciona a questão ética. Vocês estão sendo extremamente antiéticos pra não dizer mais coisa. Porque eu tenho medo de falar alguma coisa aqui e vocês me processarem. Porque o nível é tão absurdo que é capaz de... Ai, deixa eu ver alguma coisinha pra eu processar essa pretinha escrota do caralho. Não que vocês tenham falado isso, mas você entendeu? Quem que vocês estão debatendo? Uma fodida. Uma pessoa que tá no corre todo dia aí pra fazer o meu melhor. Entendeu? Não cito o nome de vocês nem fudendo. Saca? Por mais que eu discorde. Por mais que eu ache que vocês têm muita permissividade dentro do meio. Porque as coisas que vocês falam, o jeito que vocês falam, eu acho hostil. Eu acho complicado. Quando a gente tá falando de grupos de vulneráveis. Porque se eu acho hostil, muito mais pessoas que estão juntos, né, nesse grupo, vamos dizer assim, também acharão. E não será um espaço de acolhimento. Será um espaço de, se eu discordar, vou tomar pito. Se eu falar tal coisa, vão me banir. E aí, vocês querem falar que os outros são silenciados? Acorda, cara. Vocês estão em Nárnia, mano. Puta que eu pariu. Vamos pegar a Thalita pra o quê? É, mas vamos dizer que é ela que faz isso. Que coisa feia. Que coisa feia. Já distorceu minha fala lá no seu canal, Gloss? Vai ficar distorcendo aí também? Você também, né, Cromante? Fica de boa, mano. Fica de boa. Você tá ligado que você que fica aí buscando coisinha e vai não sei o quê. E fala não sei o quê no chat. E fala outra coisa no chat pra fulano depois. Ai, quer falar que... Quero paz, eu quero paz. É o vítimo, o coitadinho. Se você é coitadinho, eu sou o quê? Que eu não sou funcionária pública, eu não tenho arma, eu não sou branca. Se você é coitadinho, eu sou o quê? Supostamente, né? Eu não sei. Vai saber se o vídeo que tu fala que você é caque já pagou também. Ai, você tá dizendo que eu sou caque. Deixa eu processar esse idiota. Eu não duvido, porque o nível que vocês chegaram aí, pode chegar em qualquer coisa. E eu tenho receio. Eu tenho medo de ataques agora coordenados, da parte de pessoas que seguem vocês. Eu tenho medo de outras questões também, né? Que até pode envolver minha integridade física. Eu tenho medo, porque isso é o que eu sinto desde sempre. Vocês não têm a menor solidariedade. Se tivessem, atacariam os meus argumentos e não a minha pessoa. Não teriam esse ar professoral, esse ar dissociativo da realidade, manipulador, dissimulado. Vocês sabem muito bem o ovo e a galinha de onde vem. E quem veio primeiro? E por favor, necromante, se retrate. Por favor. Porque quem colocou o vídeo que você terminou assim, foi no chat do Merlin. Não foi eu. Não fui eu. Eu apenas fiz a fala que você mostrou no seu corte aí, no corte que você pegou. Dez segundos da minha fala. Falando, pra fazer assim, pra professora universitária que tá no corre, vocês têm disposição. E você pôs isso. Ai, pronto. É por causa disso que o Merlin fez o vídeo, que não sei o que. Não, mostraram no canal dele. Antes da minha live e desse corte. Por favor, seja honesto. Não me distorça. Eu não vou ser vítima de blitzkrieg, de desassociação. Se quiser me calar, me cala. Entendeu? Se não, é um espaço plural a internet? Não pra todos, obviamente. Então sejam plurais. Respeitem o que vocês pregam prezar, né? Que é a coletividade, o humanismo. Sejam humanistas. Sejam coletivistas. Respeitem. Porque é muito fácil eu chegar aqui, inventar uma bosta de vocês e isso sai como verdade. Eu não faço isso. Nem inventar e nem fazer sofisma. Meias mentiras e meias verdades. Então assim, de novo, ela trabalha pra poder e contra, vai atacar e se debatizar contra ela. É assim ela está perdida. Isso pode passar. É uma estratégia. É, com certeza. É, por isso que eu fico falando. Ai, porque aquele canal lá, não sei o que. Porque se eu quisesse, eu já tinha feito um react do seu canal, quando você fez o do meu. Eu já tinha feito coisinha. Toda vez eu fico percebendo indiretinha pra mim. Entendeu? Necromante. Se eu quisesse isso, eu já tinha farmado em cima. Mas eu não tenho esse nível de desonestidade. Agora eu fui citada. Estou me defendendo. Ou não pode também. Não tenho mais direito na defesa, né? Entendi. Também não pode falar que isso aí é nada, porque é carteirada. Estou entendendo. Estou entendendo bem a lógica. Meu, vocês são muito oprimidos, velho. Eu tenho muita dó. Quer uma cesta básica? Eu aceito. Você quer? Eu pago aluguel. Um monte de gente paga. Não vou sair chutando cachorro morto. Tem muita gente grande pra vocês bater. Agora vai bater em mim? Na retórica? Vem. Mas bate no que eu falo. E não no que vocês inventam que eu disse. Esse governo não soma na lógica de criação contra o outro. Só quando a lógica era ela. Porque é melhor. Ah, sim. Porque você é o grande... Isso soma, isso não soma. A lógica do conteúdo. O que é da hora pra você? O monarque? Porque pra mim, aquilo que não soma na lógica de conteúdo. Agora, mano, vocês são muito... É... Ai, insalubres. É uma coisa insalubre. Entendeu? E vira um ambiente tóxico. Porque olha o que eu tô sendo obrigada a fazer. Eu tô tendo que responder coisas que eu não disse. Pra uma pessoa que fica dizendo que eu disse as coisas e que eu quero me promover. Não foi com essa palavra. Né? Não foi com essa palavra. Eu tenho muito cuidado com o que eu falo. Porque como eu disse, eu não tenho advogado. Eu não tenho onde cair morta. Entendeu? E se eu não tiver esse cuidado, esse respeito, eu tô fodida. E espero que não com vocês, né? E sim com esses fascistas que querem pegar qualquer um de nós e colocar de cabeça pra baixo num poste. Se ela quer essa presa e não assistiria a gente, eu vou gastar mais tempo com ela. Isso é isso. O problema é esse. E aí, isso é complicado. Porque não é o tipo de coisa que... Que eu tô falando a respeito dela. Ou seja, parece que é tudo o contrário. Eu até divulguei, eu até vejo esse canal. Falei. Minha filha. Entendi. Entendi. Me chamou de racista, de bolsonarista. Entendi. Tá falando de Deus. Acredita em Deus? Tá falando... É. Não, eu entendo. Você percebe, né? Se a gente não faz esse trabalho... Pum, 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 pum. Então, o nome disso é Gaslight. É um monte de coisa pra desacreditar a porra da idiota, né? E no fim, você vai até perdendo as premissas. E começa a se questionar. Eu comecei a me questionar do que eu falei pra você. Eu sei o que eu falei. Eu sei o cuidado que eu tenho. Eu sei os argumentos que eu uso. Eu sei o nível. Eu sei andar sem salto. Mas quando eu tô no salto, eu fico no salto. Entendeu? E ontem, né, que foi o dia antes desse vídeo aí, eu fui lá no meu canal ver o que eu falei pra você. Porque eu questionei a minha sanidade e a minha verdade. Que é uma verdade que está gravada. Eu não te chamei de racista. Eu não disse que você... Nada disso que você acusou que eu te falei. Que eu acusei você. Não, não existiu isso. E eu tive que ir ver o que eu disse. Porque você me fez questionar o que eu disse. Só que você não questiona o que eu disse. Percebe? Indiretamente? É isso. É só você. É só você. Quando eu falo de... Como no Hypes, eu tô falando de você. Quando eu falo de... Revolucionários, eu estou falando de você. Quando eu falo de... Web Revolucionário, eu tô falando de você. Tudo é sobre você. Quando se fala de movimentos... Da galera revolucionária que tá aí... Sabe? Querendo já... Trazer uma vibe que a gente já viu lá atrás. Tô falando de você. Tudo é sobre você. Entendi. É o que eu falei. Me dê um pouco dessa tua autoestima. Eu estou precisando. A minha está baixíssima. E vocês estão colaborando pra ela baixar ainda mais. Tem que ver, cara. Você deve estar falando de ela. Eu... O que eu fiz? Tá, tá? Cara, é na real. É o que eu falei. Ela convidou ele assim. Você fez a verdade. Entendeu? Como é que é? Depois desse papo. Então, cara... Nossa, que feio. Que feio. Gente do céu. Que baixo. Ela convidou. Quer dizer, você tá formando isso num canal público. Né? Sendo que... Não é verdade. Caralho, mano. Caralho. E eu que quero... Causar caos. Me promover. Você acha mesmo... Que eu ia fazer o mundo girar em torno de vocês? Meu amor. Vai ver as lives do mês da eleição anterior. Quando eu comecei a perceber... Esse jeitinho aí, ó. De comunicação que eu comecei a perceber. Eu comecei a falar nas minhas lives. Eu quero discutir a reprodução da ideologia dominante nas esquerdas. Porque existe machismo pra caralho. Existe flerte com misoginia. Existe uma puta de uma seletividade sul-sulista de merda. Né? Como se o nosso país fosse sobre isso. Não vejo muito abordagens sobre o nosso Brasil com S. O Brasil profundo. O Brasil não conhece o Brasil. É sobre isso que eu estou falando. E aparentemente... Isso você só sabe mesmo quando fala de 2013, né? Agora, o jeito que você está afirmando... De novo. Se eu não tenho aqui a consciência do que eu falo e do que eu prego. Que tem uma linha e uma coerência. Eu me questiono. Eu me questiono. Mas, como dizem no BBB e nos reality, está tudo gravado. Brasil, ainda bem. Ainda bem. Ai, meu. E até você. Eu pensei em discutir sobre a ideologia dominante. Mas, felizmente, as coisas foram acontecendo. E eu falei... E eu pensei e falei... Nossa, ainda bem, né, gente? Porque... Enfim, né? O que você está fazendo aí, eu poderia chamar de reprodução. De diversos ismos. Ismos. É? Pronto. Agora, vamos falar do santo. Vamos. Vamos falar do santo. Não bateu. Gente do céu. Como vocês são fiscal, hein? Por que vocês não fiscalizam o que sai da boca de vocês? Por que vocês não fiscalizam quem tem... Mais visibilidade. Quem tem poder de fala. Porque não adianta ter lugar de fala. Tem que ter poder de fala. Quando vocês estão aí falando isso aí, vocês estão com puta poder de fala. E aí vocês colocam... A narrativa. Feio essa fala, hein, amigo? Pra não dizer problemático. O santo não bateu. A materialista falando de santo. Tem algum problema isso? Tem algum problema santo? Qual o problema? Qual o problema? Você sabe... Você sabe que você é antropólogo, não é? Você sabe que as matrizes africanas, elas foram consideradas religiões por uma questão de sincretismo. Por uma questão da lógica aqui. E tudo é religião, religião. Mas o objetivo não é esse. São cerimônias que são feitas pra... Quando as pessoas abatem, quando abatiam um animal, por exemplo. Cerimônia pra todo mundo comer. Dança pra aquele animal. Em referência àquela vida que se foi. O buntu também, ó. O buntu, muntu, muntu, gabanto. Tem problema nenhum. Agora, quando chega aqui no ocidente, vira religião. Vira não sei o quê. Mas são culturas. Mas são culturas. Culturas orais. Inclusive. É complicado. Essa fala aí é bem problemática. É esse tipo de reprodução dos ismos que eu comecei a perceber em diversos grupos. E ó... Todos eles são bastante vamos, porque não sei o quê, porque sei lá o quê. Mas quando você vai falar das questões reais, que de fato geram a opressão, aí é aquela seletividade e tal. Quando vai ver, é sempre a mesma galera. Sempre a mesma galera falando e os outros tendo que se explicar. Inacreditável. Se você não questiona essa forma de abordar, de ironizar, querendo dizer, sem querer dizer, de dissimular, enfim. Não vou ser eu que vou fazer isso. Cada um tem a consciência quando dorme no travesseiro, né? Travesseiro é o maior amigo que nós temos. Que nós conversa com ele antes de dormir. Se pra você é o que é isso, pra mim não é. E eu quero distância desse tipo. Tanto de argumentação, quanto de dissociação, quanto de distorção, quanto de acusos do que você faz, né? É mais ou menos isso, né? É muito louco, mano. Eu sou muito trouxa de, em algum momento, ter pensado em ter um debate com você. Ainda bem que não aconteceu. Ainda bem que você fez aquele react. Graças a já. Senão a gente ia ter debatido e ia ser muito horrível pra mim, sabe? Fazer um debate com você e depois olhar e falar, caralho, mano. Nada a ver com os bagulho que eu prego aqui. Nada a ver. Ah, vai rir lá. Vai ter uma vela, né? Vai pra encruzilhada, pô. Qual o problema de vela de encruzilhada? Que fala é esse, irmão? Perceba que as pessoas reproduzem. Às vezes você alimenta um bagulho que alguém já tem dentro de si. É não? Afinal de contas, né? Tem uma par de igrejas sendo queimadas. Não. É terreiro. Então, corre pelos terreiros. Ah, não, mas é religião. É religião? Você não é antropólogo? Qual o problema? Eu não tô entendendo. Fala problemática, hein? Pelo amor de Deus. Mas, desculpa. Eu sei que aí é carteirada, né? Da questão da matriz africana e tudo mais. Tá tudo certo. Eu nem posso falar de proletariado que nem empregado eu sou. Nem tem emprego. Ah, viver de música, de cultura é foda, viu? Principalmente quando você não bajula ninguém. E não só de música e de cultura, na internet também. Se você não bajula os outros, não fica abaixando a cabeça pra uns, né? E atacando outros, é difícil também crescer. Saca? Chama coerência. Geralmente, tá em falta nos mercados. E nesse espaço tinha a única idiota aqui, que não é a ou camarada, mas era a camarada naquela época, né? E que também teve nessa construção. Espero que um dia você lembre disso. Inclusive, né? Nas revoluções também tinha mulher. Inclusive, lá atrás, mulher caçava. Você acredita? A gente existe. Tu saiu de uma. Aí depois a gente fala de alguns comportamentos, reproduções, e você fala que isso é carterada. Não você, necromante. Você não falou isso, né? Você é um cara ligeiro. Você não fala os bagulho. Deixa os outros falando, né? Deixa os outros falando, né? Então, assim, a regrinha que você caga pro outro tem que valer pra você. Você quer paz? Deixa os outros em paz. Percebe como não tem o que fazer? Você dá o cheque, alguém vai dar cheque mate. E lembrando, eu tô falando aqui de debate ideológico, tá gente? Porque pra essa galera levar pra um lado de agressão, de questão física, de perseguição, eu não duvido. Então, eu já estou deixando aqui registrado que eu tenho receio, sim. Eu sou uma fodida, certo? E eu estou vindo me defender porque eu fui citada em vídeo, né? E eu tenho esse direito. Se você não quer gerar coisas, vire a sua mira para quem de fato oprime a sociedade. Porque eu não te oprimo. Eu nem tenho como fazer isso. E mesmo se tivesse como, não faria. Não faria. Muito porque eu acho muito legal as discussões que vocês têm, que são exatamente opostas ao que eu penso. Então, de verdade, cara. Que da hora, mano. Que da hora deve ser você ser uma pessoa que, tipo assim, gera o bagulho e depois fala que o outro gerou. Põe uma discussão e depois fala que não foi você que colocou. É muito louco isso, cara. Muito louco. E tem que privar suas lives mesmo, porque realmente, se você deixar público, pode ser que sejam percebidas incoerências, inconsistências. Eu deixo público aqui, porque tudo que eu falei, que eu falarei, tem que ser passível de crítica, né? Ao que eu falo, e não ao que inventam que eu falei. Porque se inventarem coisa, eu vou vir aqui e vou falar. Não foi assim. Vamos pegar o contexto? Vou mostrar o contexto. E sim, os camaradas, máximo respeito. Mas sempre tem alguém que deixa de estar. Ou, enfim. Eu estava lá também. E que bom que o canal está crescendo, está monetizado. Parabéns. Fico muito feliz de ter estado no início dessa sua construção aí. Que virou sua, eu acredito. Eu não sei. Também nem quero saber. Para mudar. Para mudar, eu quero ajudar você. Como paizinhos, é o seguinte, mano. Eu não vou aceitar se chamar de racista, de sexista. Você não foi. Então, está mais fácil ainda. Porque você não foi chamado. Que legal. Você não foi chamado de racista e de sexista. Você não foi chamado de racista nem de sexista. Eu vou deixar o corte da minha fala, que ele está se referenciando. Para que, assim, as pessoas entendam que eu sei dialogar. Inclusive com a divergência. Eu não tenho necessidade de imputar crime aos outros. E nem de caluniar e difamar pessoas. Eu não tenho essa necessidade. Isso não é nem da minha criação e nem do campo ético ao qual eu pertenço. Definitivamente não. Porque se eu fizer isso com você, Gós, imagina as pessoas que não são você e que tem muito menos poder. Onde fala? Eu estarei traindo os meus próprios valores. Que é dar voz a quem não tem. Esse é o objetivo do meu canal. De bolsonarista, tranquilamente. Não vou aceitar. Não vou. Não adianta. Não adianta. Se tem que jogar essas coisas de mim, não vai colar. Não vai colar. Bolsonarista. Ai, porque, não sei o que. Fez couro com a direita. Ai, bolsonarista. Meu, pai do céu. Aí é um nível raso de compreensão. O que eu acho que não é o caso. Mas se for, eu realmente indico que você reveja os conteúdos. Pra você ter o seu coração apaziguado. De que ninguém te falou, te acusou de nada. Inclusive, nem seu nome eu cito. E esse comentário aí que você tá se referindo. Foi porque foi dito no chat. De... Ai, eu tive não sei o que. E eu li o comentário, aproveitei que você estava online e me dirigi diretamente a você. Porque eu sou uma pessoa honesta. Eu não vou fazer nada pelas costas. Eu não sou assim. Eu fui ensinada a não ser assim. E eu repudio quem faz isso. Porque quem faz isso é o sistema. Quem faz isso é o estado opressor. O opressor. É não? Quase aqui há anos a internet, filhinha. Entendeu? Há anos. Não vem querer. Ah, não. Que eu posso falar. Você se tem direito. Tá bom, papai. Mas não pode dizer que isso daí você tá sendo bem arrogante, né? Bem prepotente, né? Não. Imagina que eu vou dizer que você tá sendo. Isso daí é um comportamento da hora. É saudável pra caralho. Pra conviver com você tem que aceitar isso? Eu não quero. Tchau. Já deixei o comentário lá no seu canal. Por que tá me citando? Por que ainda tá falando? Cara, tem que ter simancol também, né, meu? Porra, doses seguras de simancol não doem. Aí tu vai lá, fica caçando. Fica não sei o que, não sei o que. Aí vai lá no outro canal. Ah, porque não sei o que. Ah, não sei o que. Ah, meu amigo. Dá um tempo também, né? Dá um tempo também. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Lembrando, no meu canal eu não apago nada. Quando mulher preta, que não for uma pessoa de extrema relevância, conseguir silenciar um cara que simplesmente distorce a realidade, parabéns pra você. Não é o meu caso. Muito porque o meu canal é bem menor que o seu. Inclusive, lá atrás tava falando que me divulgou e tudo mais, né? Tá, mas isso é por isso que eu acredito que tem mais gente que vai falar. Agora, vim querer criar um monstro espantalho pra bater só porque quer defender o PT e não quer parecer que cada um dos seus parentes, tá tranquilo? Que não quer parecer, mano. Isso tudo que você tá falando são conjecturas. Eu te falei isso? Então, me mostra onde eu falei. Porque o que eu falei já foi falado nessa live inteira. Entendeu? As agendas, as datas, os eventos anteriores, as tretas que começaram lá com o Jô Soares, que eu particularmente achei equivocado. É tanta... Ai, porque falou de mim, porque não sei o quê. Mano, a opressão é bem diferente de alguém virar e discordar do que você tá falando. Então, vocês tão querendo o quê? Usar pautas legítimas de, sabe, pessoas e grupos realmente oprimidos pra se colocarem como oprimidos e poder oprimir os outros? E poder distorcer o que o outro fala? E poder, sabe, tu faz um vídeo e seu vídeo tem 500 e poucos views, 600 views? O meu tem 100? Como que eu posso te oprimir, meu amigo? Diga. Me ensine. Porque eu não vou fazer. Mas pelo menos nessa coisa dos números aí eu me interesso. Porque assim, não tá dando certo. Se eu tô fazendo isso pra, ai, crescer, mano, então eu sou muito burra, né? Porque meu canal cresce conforme os conteúdos que eu produzo. Não é marcando ninguém, não é, ai, ó, vamos lá, não, não, não é. E se eu for fazer isso, eu vou fazer com gente grande. Que impõe narrativa. E não com pessoas que tão ali no mesmo degrau, no mesmo chão que eu piso. Entendeu? Não tá comemorado. Né, cego, cego, cego barco, cego barco, cego barco, ninguém, não, ninguém vai lembrar. Mas a gente vai continuar, tem o quê? Bom, não se preocupar. Eu tô até na live antes, eu fui pra lá, o outro tá aparecendo lá também, que eu rastei pra conectar esses grupos pra aqui, né? Show! Então, me esqueçam. Porque quem tá lembrando de mim são vocês. Não invertam a realidade. É feio. Chama manipulação. É, velho, é complicado. É, ó, mas até quando eu vi isso da professora, do professor Roms, a gente pode se aproximar ao professor Roms, porque foi um debate de ideias, por exemplo, e um debate de ideias aonde o Negromante colocou, essa prática, ela pode ser perigosa, mas o que o Roms chegou a concordar com isso, né? Então, o Roms, eu não queria falar, cara. Ela quis, eu falei pra você, ela tá chamando ele só pra fazer esse debate. E se confirmou hoje. Tá vendo? É verdade esse bilhete. Ai, gente, eu não vou, assim, me pôr nessa situação de, ai, deixa eu pôr os prints aqui das minhas conversas, porque, você sabe, né? Ninguém é cobrado isso e eu não vou validar o que você tá falando. Mas fica tranquilo, que bem antes de eu saber, inclusive, quem é você, eu já tava trocando ideia com o Rolvis, e ele foi um dos que abriu espaço realmente pra mim. Inclusive, eu já participei de live dele, muito menos, muito antes de saber quem é Merlin, quem é Glaucio, quem é Barba, quem é a professora Ana. Muito louco isso, né? Que da hora, mano. Que da hora, velho. Eu preciso fazer, realmente, falar que... Mas enfim, cara, é isso. Cara, eu não... Eu percebo as coisas lá, infelizmente. Dá muita pressão. Quem não percebeu que eu não vou fazer nada é uma bota. Eu digo que é uma bota. Cara, isso aí é fazer nada, imagina quando faz, hein? Por isso que eu, realmente, eu fico até com medo de apenas colocar as minhas ideias baseadas em argumentações, sei lá, de notícia, de posicionamento partidário de 10 anos atrás, e, cara, tem que ficar me justificando. Agora, imagina se você não quisesse, né? Cara, na boa, meu, isso é muito ruim, mano. Isso é louco. Agora eu vou ter que ficar o quê? Ressabiada, né? Tem que ficar ressabiada. Entendeu? Esperando a próxima bomba aí de vocês pra eu ter que vir o quê? Me explicar, me justificar do que eu não disse. Inacreditável. Não sei pra nada, né? É que... Muito obrigado, Raul. Obrigado aí pelo ator aí. Ainda estamos juntos. E, mais uma vez, cara, não foi a primeira, né? Não foi a primeira tempestade que eu passei aqui, eu estou por pouco tempo, pouquíssimo tempo, eu tenho muita dúvida, cara. Eu acho que monetizar um canal por três meses, né? Isso aí foi uma questão coletiva, né? O biólogo Henrique deu uma força, né? O próprio Merlin, que tem bastante inscritos, deu uma força. Eu, de forma nanica, também cheguei a dar essa força, né? Então, realmente é um feito que é de um coletivo, porque sozinho é bem difícil. O companheiro Vitinho conseguiu. Conseguiu. É bem difícil fazer sozinho as coisas mesmo. Eu também consegui monetizar o meu canal. fazendo, mas muita gente chegou no meu canal, divulgou o meu canal. Então, eu sou muito grato, né? A quem realmente, enfim, colou no coletivo. Inclusive, você, Necromante, que me deu espaço no ex-Necromante, né? Agora crítica transversal. Foi bem bacana, o biólogo Henrique também, que depois eu fui lá. Pô, eu acho da hora a gente reconhecer mesmo quem, né? Ajuda nos tijolinhos, né? Mesmo que seja um, dois, né? Faz falta, assim, não tem, né? Na parede. É algo, assim, que... Que eu agradeço mais de todo mundo que tá aqui, né? Porque... E mais do que a questão da mão de espaço em si, é um processo de evolução, que eu tive. É um processo de radicalização. Né? Então, assim, eu agradeço demais os camaradas. E eu não vou recuar, não, cara. Eu não... Isso eu vou fazer mais da minha vida. Isso eu não vou fazer. Então, é isso. Fazer que nós que é hostilas. É, é isso. Eu não entendo o que que é não recuar, recuar, enfim, eu acho tudo isso uma linguagem muito hostil, muito... É... Sei lá. Eu não entendo, mas eu espero que não haja mais nenhum tipo de... Ai, não sei o quê. Meu, vai lá, quer falar, quer reagir aqui, reage, mas pega, reage tudo. Então, o que for ficar fazendo recortezinho, eu vou ser obrigada a me posicionar, certo? Porque é o meu nome que tá sendo colocado, a minha honra tá sendo colocada, né? E a minha ética. E são coisas que eu prezo muito, inclusive, pra eu, assim, não fazer com os outros o que eu não quero que façam comigo. Então, se eu vou lá e falo o seu nome, certamente você tem todo o direito. Agora, se eu não disse, tem que ver direito, né? E, realmente, não tem que recuar mesmo. Inclusive, fica a sugestão, use pra dar voz a quem não tem voz. Porque muita gente não tem voz, né? Muita gente não tem voz. Esse corre é de todos nós. E é isso, minha gente. Esse aqui foi o react, né? Emergencial, pois, estava eu editando lá os negócios que eu falei, e aí, do nada, eu vejo meu rosto ali no canal, vim aqui trocar essa ideia pra alinhar as questões e os ruídos, né? Espero mesmo que não haja um outro capítulo e uma outra réplica e uma outra tréplica que as pessoas entendam que uma coisa é divergir dos argumentos, outra coisa é, sabe, essa questão que beira o pessoal e que, ah, falou, mas não falou, e aí o que falou distorce o que foi falado, então, de verdade, de verdade mesmo, gente, eu, você falou, foi falado cada um no seu rolê, eu entendo que esse rolê é de todos, porque todos somos oprimidos, né? Todos somos fudidos, né? Dentro de um sistema bizarro, mas, ok, eu não me pronuncio, inclusive, no seu canal, porque eu tenho esse senso, né? Eu também não me dirijo a você, quando tá ali no chat, que eu também tô, e eu só espero a reciprocidade nesse sentido. Caso não seja recíproco, eu virei aqui novamente, farei um vídeo, porque essa é a única ferramenta que eu tenho pra poder, é, enfim, fazer aí, é, os pingos nos islas, certo? É isso, minha gente, esse aqui foi mais um Escurecendo as Ideias, comigo, Thalita Cabral, neste canal, Thalita Cabral TV, Cultura, Música, Entretenimento, e um pouquinho de política, beijo e, fui! Au revoir! Oi, meus amores, tudo bem? Quem produz esse conteúdo sou a Ouzinha, Thalita Cabral, então, pra você valorizar, por favor, me ajude a dar mais relevância, deixa um like, comenta, compartilha, ajuda muito, se inscreve no canal, pra eu saber que você tá curtindo, e também pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Thalita Cabral, Cultura, Música, Entretenimento, e um pouquinho de política.